A favela venceu Rick Chester Livro compilado pelo canal Vencedor motiva todos os direitos reservados ao autor Este audiobook se destina a pessoas com deficiência visual ou que curte ouvir audiobooks A favela venceu de um povo heróico brado retumbante Águia reconhece Águia Ninguém melhor do que quem passou fome para falar de fome, quem sofreu para falar de sofrimento e quem superou para falar de superação Vencer tem a ver com três principios básicos Decisão, renúncia e obediência Ponto primeiro você decide que vai dar certo, depois você renúncia do necessário para tal e, por fim, você obedece a sua decisão e a sua renúncia Ser feliz é ver o outro feliz e se alegrar com aquela felicidade Agora, se a felicidade alheia lhe causa inquietação, busque se tratar, pois isso é doença Dedico esta obra aos que lutaram pela favela no passado, aos que fazem isso no presente e aos Que o farão no futuro? Prefácio Rick, dessa vez, eu me surpreendi, porque hoje você conhece pessoas de muita relevância e mesmo assim veio até a minha casa me convidar para fazer seu prefácio Lembro-me de 2006, quando lhe mostrei um versículo bíblico e você me disse, Cláudio, eu recebo esse versículo e levarei comigo para o restante dos meus dias Depois você mandou fazer algumas camisas e estampou nelas o versículo 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte E você esperou, meu amigo Foi humilhado por muitos e suportou a dor crendo na vitória, até que chegasse o seu tempo de ser exaltado Deus foi providencial ao escolher você e prepará-lo para este momento ponto mesmo estando aqui, no meio do caos da comunidade A coisa mais comum era ver você lendo, falando de assuntos que quase ninguém falava, vendo coisas com um jeito que é só seu Isso sem contar a quantidade de pessoas que você ajudou na comunidade, muito antes de ser conhecido Pode ir de um canto a outro nesta comunidade e ninguém vai poder dizer que você ficava em grupinhos pelas ruas Nas noitadas, ninguém aqui jamais viu você fazendo uso de algo que fosse legal, muito menos indicando isso para alguém Você, assim como eu, cresceu com muitos que escolheram outros caminhos e isso nunca atraiu seu olhar Você, que em cada canto desta comunidade é conhecido por todos, que anda de cabeça erguida por onde vai ponto você Que viveu mais de 20 anos aqui, como uma referência, e que hoje o é para tantos outros mundo afora Você não deixou de ser um cidadão daqui, mas agora é também um cidadão do mundo Nasceu para isso ponto para muitos que não te conheciam, pode até causar surpresa o sucesso que se tornou Mas para nós aqui da comunidade, não é ponto sempre soubemos do seu potencial Foi você que organizou as maiores atividades deste lugar A cultura daqui tem a sua assinatura Aqui tem rua asfaltada por suas lutas, e centenas dos nossos jovens conhecem vários estados porque você os levou Quantos jovens você conseguiu encaminhar para emprego, quantas famílias você amparava Nossa pracinha da fé jamais foi talvez jamais volte a ser a mesma sem sua presença para organizar as coisas Me emociono ainda mais por ser eu convidado para escrever estas palavras Mas se sair de casa em casa da comunidade, qualquer um que conviveu com você falaria de coração aberto E assinaria embaixo de tudo que eu disse ponto hoje em dia Quando tivemos nos comerciais, nos programas de televisão, nas rádios, nas revistas, nos jornais, nas telas de nossos celulares Em altidós e em tantos outros locais, vibramos muito ponto junto com cada imagem Vem a alegria de saber que ali está nosso menino de ouro Aquele que estudou aqui, na mesma escola que todos nós Que andou pelas mesmas ruas e becos Que passou pelas mesmas dificuldades e que despontou para representar cada pessoa que aqui vive Muito obrigado por me dar a honra de participar deste momento Eu jamais vou me esquecer desta data 21 de março de 2020 O dia que você veio provar que vencer não é apenas seguir em frente Mas sim seguir em frente sem esquecer de onde veio e dos que te acompanharam nas lutas da época do anonimato Parabéns pelo nome escolhido para o livro, pois este seu ato diz muito sobre isso Não foi você que venceu, amigo, foi a comunidade Aliás, foram as comunidades do Brasil, foi um filho dessas comunidades, foi alguém que representa essa gente Foi o povo da periferia. Essa vitória é de todos nós A favela venceu Cláudio Alberto Duarte Morador da Comunidade do Bom Sucesso no Barreiro de Cima Belo Horizonte, Minas Gerais Introdução Favela, morro, comunidade, aglomerado, complexo, periferia, quebrada Você já deve ter ouvido essas palavras São nomes que as pessoas dão para aquele lugar onde se vive com pouco recurso Onde, em muitos casos, não se tem o básico ponto É ali que vivem as pessoas que se viram como podem para terminar o dia com dignidade e colocar comida na mesa Tomar um banho e vestir uma roupa limpa Que atravessam fronteiras e obstáculos inimagináveis enquanto o resto do mundo toma café da manhã E assiste ao noticiário que diz que está tendo ação da polícia na favela E, nesse momento, muita gente pensa que dentro de favela só tem bandido Que ali só tem coisa ruim e que além de perigoso, o convívio com esse povo não é nada bom Uma coisa eu posso te garantir Vivi 20 anos da minha vida na condição de favelado Apesar de eu ter nascido em Pitangui, Minas Gerais Me mudei bem cedo para Bom Sucesso Um bairro que fica na periferia da região do Barreiro de Cima, em Belo Horizonte Bem longe do sucesso Dali me mudei para a favela da Ventosa Na região oeste da capital mineira ponto E eu posso dizer com orgulho que a favela tem muito a ensinar pra você O ambiente da comunidade é mais complexo do que muita gente imagina E quem vê ou retrata a favela de fora Nem em sonho acreditando os milagres Na generosidade, no progresso, na humanidade Na força e na lealdade desse povo que não foge um minuto da luta Ponto nesse período todo em que eu vivi na favela Sempre tentei enxergar aquele ambiente de uma outra maneira Eu entendi a essência da favela e porque as pessoas estavam sempre alegres Unidas, fortes pra luta, cheias de esperança e com brilho nos olhos Mesmo quando a vida escancarava diante da gente tanta injustiça Na casa do seu Ceci, que era um barracão de favela com três cômodos e um banheiro Testemunhei mais humanidade do que vi em qualquer outro lugar na minha vida Mesmo hoje, viajando pra todo canto do Brasil e do mundo Vendo a vida de um outro ângulo Ainda conservo dentro de minha raiz e a essência de quem aprendeu na tora O que fazer para levar comida pra mesa e andar na rua de cabeça erguida Ponto depois de tanto conviver com essa gente Eu posso dizer de boca cheia A ampla maioria dos moradores de favela é composta por gente de bem Que dia a dia desce por essas ladeiras do país para lutar de maneira digna Comendo do suor do próprio rosto Gente de luz, de muita garra, de muita fé Por isso eu peço que você, se estiver de salto alto, desça do salto E se estiver com o vidro do carro fechado Abra esse vidro ponto se desmonta de qualquer preconceito que tiver E escuta esse neguinho que tá te dizendo Com muita atenção Todos nós temos muito a aprender com a favela A dificuldade que as pessoas de outras classes sociais acham que é a maior crise da história A favela vence Desde que nasceu O choro da perda que o rico lástima quando vê o dinheiro sumir de cena A favela vence desde cedo O medo de não ter nada Que faz gente tentar se matar A favela venceu ponto A favela venceu todos os medos Todas as crises A favela não só venceu como dá aula do que é empreender Do que é fazer um corre de verdade quando não tem nenhum vento soprando a favor Penso até que o empreendedorismo raiz Nasceu dentro das favelas Ter que levar um filho na escola Preparar marmita pro outro Pegar três conduções pro trabalho Pra chegar de noite de coração aliviado Porque tá todo mundo vivo e tem fião suficiente pra chamar a vizinha a comer Junto ponto a favela vence preconceito Vence natividade Vence tragédia ponto Vence a cada manhã quando acorda e comemora cada dia que vai se deitar Porque cada dia na luta é uma vitória ponto Portanto, se prepare, porque agora você vai ver coisa que não conhece Eu vou trazer o outro viés da favela Vou te mostrar a favela que venceu A favela empreendedora A favela cultural A favela religiosa A favela multirracial A favela livre A favela cartão postal e tantas outras Ponto, motivo que eu tenho pra abordar Tudo isso é simples Eu cresci ouvindo a galera dizer que favela só tem traficante Vendo o reportagem sobre a violência que impera ali dentro E isso só fez com que a discriminação das pessoas com o favelado crescesse Ponto, só que ninguém tem que ter vergonha de ser cria ou ser criado em favela Ponto, porque a favela não apenas venceu Como? Está crescendo e virando um grito Não posso mais ser conivente com a imagem da favela feia Uma favela esquecida Uma favela discriminada Ponto chega de passar de carro blindado em frente à favela E fechar os vidros quando o único trajeto possível é aquele Chega de olhar pra favela como lixo Como o resto Como subúrbio Ponto não dá mais para aceitar essa generalização da favela Como sendo um lugar de apenas tragédias E foi exatamente depois de passar por um processo de provar o contrário Por meio de minha própria história Que resolvi falar sobre a favela que não foi mostrada O que quase não foi mostrada Portanto, apertem os cintos e embarquem nessa viagem Ponto, senhores passageiros Lhes apresento os outros 99% A favela que venceu Por que a favela não apenas venceu Como está crescendo e virando um grito A fé não costuma faiar Favela e fé são quase sinônimos Por que eu não lembro de nenhum lugar no mundo onde o povo brasileiro mais cultiva a sua fé A fé raiz, a fé que acredita A fé que move montanhas Que dá força Que vê milagre acontecendo e mostra que tudo é possível naquele lugar E a favela pode estar no morro ou perto da sua casa Não importa A energia dela é diferente de qualquer outro lugar Não dá pra falar da favela assim logo de cara abordar a fé dessa gente Pense em um lugar onde o povo tem fé E quando eu falo de fé não estou falando de religião Até porque religião é algo íntimo de cada um Por isso deve-se respeitar a fé do outro sem julgamentos Ponto na favela Fé pode ser acreditar Ter esperança ou simplesmente rezar pra nada acontecer Na favela O nome de Deus é falado das mais diferentes formas Ali, em uma única rua Beco ou Viela É possível ter, por exemplo Uma igreja evangélica que fica bem ao lado de um centro espírita E esses dois podem estar bem na frente de uma igreja católica Ou um templo de testemunhas de Jeová Ponto isso faz com que o pastor tenha que aprender a conviver com a mãe de santo E esse exercício de respeito também é praticado pelo padre que convive com o protestante E por aí vai ponto Aqui aprendemos que a parte mais bela da fé não é a religião que comungamos Mas sim o respeito que temos pela fé alheia Ponto a regra é bem simples Eu respeito o seu axé e você respeita o meu amém Simples assim Só que mesmo quem não quer frequentar lugar nenhum ou seguir um dogma qualquer Tem sua fé na vida Acima de qualquer coisa Ponto a que aprendemos a ver Deus em tudo e em todo lugar Aprendemos que Deus pode estar no empresário lá do asfalto Que pratica o bem no seu dia a dia E que nada impede que esse mesmo Deus esteja em um simples catador de papelão Que sorri para a criança que está indo pra escola Ou até mesmo em um morador de rua que dorme embaixo de uma marquise E ao lado de um cachorro magro vira-lata Que mesmo vendo a dor daquele pobre homem Não o abandona Demonstrando ali uma atitude semelhante a que os discípulos tinham por Jesus Ponto é no morro onde se aprende que A fé é tão pessoal que algumas pessoas têm a sua sem estar dentro dessa ou daquela religião Desse ou daquele tempo Da fé feita de verdade Por gente de verdade Gente que sonha Que samba Que ri Que brinca Que chora Tudo na mesma Na intensidade e frequência Que sabe que a vida não espera E que o tempo de uma oração é o tempo certo de abaixar a cabeça E fechar os olhos para sentir o coração bater e fazer força Para não pensar em nada de ruim que pode cair sobre a própria cabeça Muitos ali manifestam sua fé de forma bem discreta Fazendo seus sitos recolhidos em seu mais íntimo canto Sojinhos Somente com Deus Só que em alguns momentos Quando o medo bate forte E o primeiro Tiro de fuzil é ouvido Ninguém mais tem religião A favela inteira apenas pede com muita fé que aquilo passe logo Pede com fé que não haja derramamento de sangue O morro se transforma em um templo gigante e todos clamam juntos É aquela fé em que um pede pelo filho do outro Que pensa onde está a vizinha Que imagina se o pai de família chegou em casa e se o sobrinho já saiu da escola É a fé que enxerga de olho fechado e acompanha o passo de cada um Como se cobrisse com um manto quem está desprotegido Do ponto ao final daquele confronto Portas e janelas vão se abrindo uma a uma E fica o tempo em suspense Ninguém sabe o que rolou ali fora Só torce para estar tudo bem Até que, de repente Alguém grita bem alto num pedido de socorro Gente Pelo amor de Deus Alguém socorre aquele jovem que foi atingido E ao ouvir aquilo Mais uma vez a fé se mostra em cada mãe Que sai correndo agoniada em direção ao corpo no chão Dezenas delas pedindo a Deus que não seja o seu filho E quando chegam perto quase todas se acalmam e agradecem dizendo Obrigado, senhor Não é meu filho ponto Mas eu disse quase todas Pois uma delas cai sobre o corpo e olha para o céu Se perguntando aquele mesmo Deus o porquê daquela tragédia se abater sobre sua cabeça Por que ela teve que viver aquela cena tão traumática de ver sua cria ali Morta Estendida em um beco O ponto não é uma vida justa Ela sabe Mas rezava todo dia para não ter tanto medo de tiro Para não ter tanto medo de confronto E, principalmente Para o filho chegar em casa a salvo Toda vez que sair a porta fora O ponto se ele foi atingido Não é porque a fé falhou Foi o sistema que falhou O ponto mesmo assim Ela sente o coração rasgar Que nem Maria quando estava aos pés da cruz Vendo Jesus ser injustamente crucificado Ponto ali choram Marias e Clarices Ponto choram todas aquelas que se compadecem com a dor do outro Elas choram para pedir conforto Ponto choram porque sabem que aquele menino não estava perdido Ponto porque sabem que aquela mãe vai ficar marcada pela dor E porque ninguém nunca mais vai esquecer daquela oração feita antes de dormir Que pedia para que Deus protegesse aquele morro O ponto é com essa mesma fé que a mãe de um detento levanta de madrugada Pega um ônibus lotado onde quase não consegue respirar Vai para a fila de um presídio qualquer E passa por toda a humilhação de ter que se despir na frente de Uma policial e se agachar nua Mas ela segue em frente Segue com fé e, ao entrar no pátio Se emociona ao ver seu filho ali encarcerado Ela não condena, não julga É amor de mãe que só perdoa e sente falta da cria Ponto na bolsa, ela leva uma bíblia sagrada que deixa na penitenciária E antes de ir embora Vê o filho abrindo a palavra de Deus e lendo um versículo Diante disso ela chora mais uma vez Pois por um milésimo de segundo vê luz naquele condenado E isso alivia por um instante seu coração Ponto é essa força chamada fé que leva uma outra mãe a ir para um hospital público E ficar ali durante horas, talvez dias E voltar quantas vezes for necessário Para tentar uma consulta para o filho que nasceu com uma doença difícil de ser curada Mas esse difícil não consegue se sobrepor à fé daquela mãe E enquanto houver um porcento de chance Ela irá tentar, irá seguir, irá lutar Eu preciso dizer que, apesar de tudo Apesar dos pesares Apesar de tanta dor De tanta dificuldade De tanta luta e de tanto sofrimento Muitas vezes ela consegue Consegue porque essa fé não a deixa desistir E mesmo quando perde tudo, ainda Diz, persista Essa mesma fé faz com que um professor de uma escola de comunidade acorde pela manhã Tome um café aguado ou até parte em jejum Para lecionar com brilho no olhar Numa sala de aula com pouquíssima estrutura Lousa danificada Vidros quebrados Lugar feito de descaso e de abandono Só que ele tem fé na comunidade Fé na criança Fé no jovem e fé na educação E, por isso, não desiste Ensina e aprende todo dia Pede Força para Deus e se coloca ali diante de todo mundo Dando a cara para bater e pedindo orientação Para que as suas palavras levem esperança para o futuro daquela gente Ponto cara A profissão de professor no Brasil E o professor que leciona em comunidades neste país É um dos mais belos testemunhos de fé que conheço Pois apesar de todo o descaso que a educação sofre no Brasil Esse professor acorda todos os dias e vai ponto O professor dá asas aos sonhos desses jovens Alimenta neles uma fé inabalável e os faz ter uma perspectiva de futuro Um horizonte Um destino diferente É a fé Acima das religiões Aflorando em todo tipo de situação Ponto a A fé Ponto e sem fé Esse povo não anda Ponto é a fé que faz a dona Maria acordar às 5 da manhã Para pegar um ônibus lotado e outras duas conduções para chegar ao trabalho Porque ela acredita que um dia poderá dar ao filho aquilo que não teve É Talvez ela não dê bens materiais Mas o encha de orgulho E encha a boca para dizer Filho meu vai para a escola e brinca feito criança Ponto é a fé que faz os seus É abrir a porta da barbearia e criar novos riscos nas cabeças dos meninos que passam por ali Porque ele tem fé que aquela molecada vai sair daquela vida com dignidade Peito erguido e com histórias para contar Ponto a fé na favela é muito diferente da fé de tantos outros lugares É uma fé necessária Sem essa fé Não é possível sequer abrir os olhos Essa gente sai de casa sem saber se vai poder voltar Essa gente sai rezando para não ser abordada em uma batida policial ao ser confundido com bandido Sim, meus amigos Se você faz o trajeto da sua casa até seu trabalho sem levar em quadro É porque tem privilégio Porque infelizmente a cor da pele geralmente é o que determina se aquele comando vai parar alguém ou não Se você tiver sorte e não levar porrada Segue em frente e chega no destino final Ponto quem é cria ou criado de favela tem fé que vai conseguir vencer o dia e trazer comida para casa Sonhar um sonho qualquer Imaginar uma vida nova Ponto dia após dia A favela amanhece de um jeito diferente Às vezes digo que a favela é como Deus Que até sabe que anoiteceu Mas que nunca dorme Ponto quem vive na favela Quem veio da favela Quem tem a cultura da Favela Sabe que é preciso ter fé desde bem pequeno Quis o destino que a maioria das favelas estivesse em morros Penso até que isso foi uma ajuda de Deus Pois assim ficamos mais altos Mais perto das estrelas Assim Quando estamos sentados no escadão e a noite cai A gente olha para essas estrelas e nos permitimos sonhar com um mundo melhor Sonhar com o dia em que poderemos dar alguma coisa para nossa mãe E sonhar é ter fé Até porque quando a molecada se reúne à noite no escadão Cada um se deita em um degrau e ficam todos olhando para cima e perguntando um para o outro Fulano Quanto tu crescer o que vai querer ser? E todas as respostas trazem a fé logo no início Ponto ali se ouvem coisas como Se Deus quiser Eu vou ser jogador de futebol Se Deus quiser Eu vou montar minha banda Se Deus quiser Eu vou ser doutor Se Deus quiser Eu vou ter um carrão Ponto se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser E Ele sempre quer Porque a gente pode tirar tudo de uma pessoa Mas não pode tirar a fé Ponto a fé não é algo palpável Não é algo que você pode chegar e levar para alguém A fé é imaterial É a fé que alimenta os sonhos Porque não tem sonho que fica de pé se o cara não tem a fé para se apoiar E acho que é por isso que a gente vê tanto favelado vencendo Gente saindo de baixo e criando coisa nova Porque quem nasce em berço de ouro quase sempre ganha tudo de mão beada E aí eu lhe pergunto Você já viu alguém valorizar alguma coisa que veio de mão beada Se viu Por favor me conte Por que eu ainda não vi Até porque Coisa de mão beada elimina aquela lindeza da garotada da favela que é o se Deus quiser E se elimina o se Deus quiser Elimina junto a fé Se vem sem Deus Vem sem fé E se vem sem fé Vem sem valor Logo Não se valoriza Veio fácil e vai mais fácil ainda A ponto quem sai de onde eu venho Quem conhece a realidade do povo brasileiro Não deixa a fé de lado Não pode se dar ao luxo de sair sem uma crença forte de que as coisas podem mudar É isso que move o povo da periferia A fé É a fé que nos ensina que só aprende a se levantar quem cai É a fé que nos ensina que só se aprende sobre sofrimento quem de fato sofreu É a fé que nos mostra que só aprende sobre fome quem já não teve o que comer Só se aprende sobre luta quem tem coragem para subir ao ringue Quem toma porrada Quem até perde inúmeras batalhas Mas que sempre segue firme Segue todo machucado Mas segue Segue para a próxima batalha cheio de fé Corrigindo os erros cometidos nas batalhas anteriores até que se aprenda a vencer E aí sim Ergue o troféu E quando isso acontece Ah, é lindo Mais uma vez a fé aflora Lágrimas caem Se olha para os céus Se dobra os joelhos e se diz Obrigado, Deus É a fé que nos ensina que só aprende a se levantar quem cai É a fé que nos ensina que só se aprende sobre sofrimento quem de fato sofreu ponto É a fé que nos mostra que só aprende sobre fome quem já não teve o que comer Abaixo de Deus A família Se porventura eu não voltar Vocês têm que saber duas coisas Identifique o seu dom e pratique esse dom pelo resto de seus dias na terra E pratique sempre o conhecimento que for adquirido O ponto essas eram as palavras do seu roxo Meu pai Que saía para trabalhar por conta desde que eu me conheço por gente Na época não tinha essa de ir de avião E mesmo assim ele viajava por todo o Brasil nessas longas BRS da vida De ônibus De carona E sempre nos preparando para a sua ausência A vida inteira ele pensou em preparar os filhos Para se virar sem ele Pois se ele faltasse teríamos que estar prontos para seguir Ponto é por essas e outras que a minha formação de caráter se deve aos meus pais Pessoas comprometidas com valores Comprometidas em criar filhos como nós Ponto crescemos sabendo que pai e mãe eram figuras sagradas Que esses laços se constroem com respeito e admiração E é justamente por isso que logo depois de falar da fé de nossa gente Eu preciso falar da família Do lar Da forma periférica de criar e educar os seus Ponto eu confesso a você que Na minha concepção Fé e família estão entrelaçados Andando juntos E por isso neste livro também faço questão de trazer os dois colados um ao outro Tudo junto e misturado Ponto e assim como a fé Na periferia temos um jeito peculiar de conviver Em família Jeito este que talvez seja só nosso É o jeito que você vai entender muito do que a favela tem a ensinar para todas as classes Porque a união O tamo junto De verdade Nasceu na favela e vem Marcando o território a cada dia Ponto a primeira coisa que determina que a família seja nosso termo mais comum é o espaço Na favela não tem mansões de mil metros quadrados Em sua ampla maioria Os barracos não chegam a 50 metros quadrados Logo Não tem alternativa A dona Lúcia cozinha o jantar e sabe se a vizinha tá namorando ou assistindo novela O tio Zé chega em casa e não se ofende com o outro ouvindo um Funk ao mesmo tempo que a esposa reza o terço É família que segue junta Mas que se respeita acima de qualquer coisa ponto é porque onde a gente vive Não tem como ter privacidade É tudo muito compacto É tudo muito apertado E é justamente daí que surgiu o termo tudo junto e misturado As vezes os cômodos são divididos por um lençol A cozinha fica em um pequeno corredor Quando cai a noite a sala vira quarto Irmãos dormindo no mesmo colchonete Um com o pé na cabeça do outro Crescemos com todos os membros da casa tomando banho com o mesmo sabonete Se enxugando na mesma toalha E ninguém reclama do cheiro do outro Achou pesado, né? É, mermão Aqui a turma luta com as armas que tem e ponto final E fazemos isso com alegria Com verdade Com fé e, é claro Com a certeza de que se tudo já parecia difícil Uma condição precária A coisa podia ser pior O que nos faz entender disso é que a gente sabe que quando tá todo mundo junto O mundo lá fora pode estar desabando Mas a gente se fortalece ponto Lembro como se fosse hoje o dia em que um grupo de estudiosos do exterior veio visitar a periferia Eles entraram em uns 30 barracos Fotografando e filmando tudo Todos eles com cara de espanto Em um dos barracos que entraram Uma doninha na maior humildade Perguntou o porquê de estarem tão espantados Ponto Foi aí que um deles disse que eles estavam tentando entender como em seu país eles moravam em casas tão grandes Com tanta fartura E não conseguiam ouvir tantas risadas espaçadas Tantos gritos de alegria Tanto axé Tanta música Tanta felicidade escancarada Mesmo com tão pouco ponto Só que o espanto desse gringo tem razão de ser Como a gente explica que uma família briga E entra em harmonia no minuto seguinte Porque sabe que na hora do perrengue é Mãe que tá ali Fazendo milagre para as coisas darem certo Como ficar triste sabendo que teu irmão de sangue tá feliz com um novo corte de cabelo Conseguiu fazer seu corre fora do morro e trazer diploma pra casa Como ficar triste quando se vê que tem uma cantora famosa usando o mesmo cabelo que ela Que sempre se viu tão diferente Cantando a sua música Levando sua cultura pro mundo Como ficar triste quando se reza Quando se samba Quando se acorda sabendo que não tem alternativa É preciso sair à luta Porque a vida não espera você estar de bom humor Ela te atropela Ou te levanta E mesmo quando ela te atropela O que é uma constante Você agradece por não ter morrido com o tombo Levanta e segue em frente Ponto essa é a mágica da união numa favela E isso é simples para quem Ali vive Porque na periferia se vive o simples Se vive o pouco Se vive ponto na favela As pessoas valorizam os laços A família E por mais que a casa esteja longe de ser parecida com a da novela É ali que se mora Temos orgulho de nos espremer num sofá pequeno para ver televisão Fazer um estudo bíblico ou coisa do tipo ponto na periferia O fato de não termos tanta condição nos levou a ser peritos E enxergar coisas que nos satisfazem em meio ao nada E aí percebemos que dinheiro nenhum pode comprar a maioria delas Essa perícia nos fez entender o valor que tem a família Um valor impagável Incondicional e incomparável Com isso Preservamos hábitos e costumes cada vez mais raros Como tomar a bênção dos mais velhos todos os dias ao amanhecer e ao anoitecer Esse gesto mostra a família e fé caminhando juntas Mostra respeito Mostra humildade Afinal Quando se pede a bênção Ela sempre vem seguida de um Deus lhe abençoe E isso sempre nos conduz ao onipotente ponto na periferia O dinheiro é sempre contado Não dá pra sair criando mais despesas Isso faz com que uma mãe se levante duas horas mais cedo Limpe a casa Faça café da manhã Providencie uma merenda e apronte o filho para levá-lo pra escola Antes de seguir para o trabalho Ponto não dá pra pagar uma van ou uma condução a mais Tem que ser tudo no mesmo caminho da roça Ponto só que Na volta Nem sempre é possível chegar a tempo de pegar o filho Aí não dá pra pagar uma babá que olhe a criança Essa mãe confia na tia Na professora que tá na sala de aula De quem ficou mais próxima Essa mulher sabe da correria dessa mãe e entende o seu lado Já passou por isso Mas os filhos estão criados Então ela às vezes leva a criança pra própria casa Ou pra casa de outra tia que estiver no caminho Tudo isso é feito na base da conversa Do favor Da amizade Da irmandade Aqui é tudo família Ponto a mãe da periferia leva e busca filho na escola E mesmo que nunca tenha ouvido a palavra Propósito Ela não deixa Michelle em com a sua cria Não rela com ela não Ela diz Com força de quem é leoa e sai pra trabalhar E trazer comida pra casa sem medo de enfrentar Seja lá o que for É essa fé Essa força em nome da família Que movimenta o morro Ponto Como É simples Ele está no propósito Ponto se você perguntar pra essas mães e pais da favela O que é a propósito Muitos não terão a menor ideia do que significa essa palavra Até porque na periferia a forma de falar é bem simplificada Isso faz com que muitos desconheçam alguns significados das palavras dadas pelo dicionário Agora Se você perguntar a essas mesmas mães e pais o que seu filho representa pra cada um Eles dirão o que é propósito Ponto na ponta da língua Ponto antes de começarem a responder A lágrima já inundou o olhar E é bem provável que em 99% dos casos a resposta se aproxime muito disto Abaixo de Deus é meu filho Ou é Deus no céu e ele na terra E por aí vai ponto Quando chega o fim de semana As férias ou coisa do tipo Mais uma vez os roteiros da ampla maioria são bem dentro da linha do propósito Ponto se Perguntar pra garotada onde ela quer passar as férias Eles vão dizer Com sorriso largo Que querem passar as férias na casa da avó Do tio Da tia etc E tá aí outra coisa que quanto menos condição você tem mais você valoriza Casa de vó Ponto aqui família aproveita tudo Lata de goiabada vira prato para garotada Vidro de massa de tomate vira copo Isso sem contar as roupas que não são compradas para todos Se compra para o mais velho É certo que ela vai passar de um para o outro até ficar tão desbotada Que ninguém mais saiba distinguir a cor ponto em casa de família de periferia Em muitos casos não tem essa de roupa de homem e roupa de mulher Existe apenas roupa que cobre o corpo e ponto Nem sei quantas vezes vi os garotos da comunidade usando camiseta de corrida Ou de partir do ponto Camiseta de alguém que doou calça que já tá na canela serve pra tudo Porque ostentação é crescer na adolescência e ter sempre roupa do tamanho do corpo Ponto todo mundo sabe o tamanho do vizinho E se serve pra criançada A roupa já é guardada para aquele fim Ponto a comida é um capítulo à parte A regra é comer o que tem sem questionar Filho de pais de periferia não chega em casa perguntando o que tem para o almoço Porque se tem alguém no fogão é garantia de que vai ter o que comer Qualquer cheiro é sinal de que ali vai ter almoço ou refeição Aqui se come pé de galinha, dobradinha, taioba, fígado, rins, suã, pescoço e mingau de couve Aquele tipo de coisa que nem se vende em bairro de bacana E se vende dão o nome de rejeitos Aliás, muito do que se joga fora na classe média Aqui na periferia se come e ainda se lambe os beiços Ponto na favela não tem essa de rejeito Aqui uma panela de pé de galinha bem feito às vezes é mais apreciada do que um bife de picanha Não Que desmereçamos a carne nobre Mas é que aqui nobreza mesmo é valorizar o que podemos alcançar Ponto para ser mais direto Aqui se come o que tiver na promoção É natural Por exemplo Ver dois amiguinhos de periferia indo ou voltando da escola Ao passar em frente ao mercado ouvir um dizer para o outro Eba! Amanhã vou comer suã E o coleguinha do lado diz Mas como você sabe que vai comer suã amanhã E a resposta do outro é bem simples Olha lá no cartaz da promoção na porta do mercado A suã tá na promoção E, se você não sabe o que é suã É porque nunca viveu na favela Suã é o corte que sobra da retirada da costela e do lombo Quando junto da costela É chamado de bisteca Mas a suã tem mais osso do que carne Ponto e nem por isso a gente despreza Ponto enquanto estou contando isso Me lembrei de uma vez em que ouvi mum filho de bacana dizer que tinha nojo de dobradinha E que não comia aquilo sem sob tortura Ponto na hora eu pensei Ele não come porque desconhece o real significado da palavra fome Desconhece a dor causada por não ter o que comer Tem nojo de dobradinha porque sempre teve do bom e do melhor E criança criada em favela Sabe o que é dor de fome Sabe que quando a barriga ronca e a mãe não tá em casa Ela tá em algum lugar fazendo um corre pra trazer comida pra mesa Criança de favela também sabe que vizinho não deixa na mão Se a mãe do amigo tá fazendo fião Ela tem sempre prato de comida pra distribuir O pouco em dois é muito ponto Às vezes penso que os pais de crianças que nunca sentiram o que é a falta Deveriam criar um teste de sobrevivência com seus filhos E deixar que faltassem algumas coisas para eles por um período Ou quem sabe levá-los pra conhecer algumas realidades de outras classes sociais Pra ver se assim, quem sabe, eles possam acordar pra vida Ponto mal sabem esses que na periferia Nossas famílias nos ensinam desde muito cedo que a palavra nojo E a palavra alimento não dão liga Juntas Pais e mães de periferia nos ensinam desde muito cedo a não ter nojo de alimento Não me refiro a não ter nojo de coisa mal feita Mas sim ao nojo de não querer comer uma coisa feita pra ser comida Ponto família de favela ensina a ter respeito pelo alimento A refeição é sagrada E só o fato de ter alguma coisa na mesa já é uma grande bênção Ponto as famílias de bacana precisam se ater a esse ensinamento da favela A alimentação é sagrada Mas lá na casa deles a fartura acaba trazendo a opção de escolha E a escolha começa a causar rejeição a esse ou aquele alimento só porque se pode comprar outro Com isso, em muitos casos o fator opção de escolha atrapalha e faz com que eles se deem ao luxo de passar a ter nojo desse ou daquele alimento Como na favela nós não tivemos opção de escolha e tivemos que aprender a comer de tudo Isso nos fez um bem inenarrável Quando chegam em casa os filhos já estão dormindo e no outro dia será a mesma coisa, a mesma busca por números e mais distância ainda de seus filhos Ponto quando chegam em casa e a criança está acordada Eles ainda abrem o computador com as palavras Tô ocupado, tenho que resolver isso E depois não entendem porque o adolescente se tranca no quarto Quer ver seus vídeos e se educar sozinho Essa criança se apega à cozinheira A babá Ao motorista A faxineira Por que não tem o olhar da família presente? Por que sabe que na hora que precisar conversar o pouco que seja Ninguém vai estar ali para escutar ponto lá no asfalto Muitos filhos têm mais intimidade e ligação com a babá do que com a mãe Tem muito mais ligação com o motorista da família Do que com o pai E isso se explica por dois fatores muito simples O primeiro é o tempo de convivência Esses filhos passam muito mais tempo com empregados do que com os pais E com isso se criam os laços Já que esse tempo compartilhado é grande E com os laços Vem o segundo fator Em sua ampla maioria Esses funcionários de bacanas são oriundos de periferia E aí que mora o grande diferencial Eles têm em seu DNA a raiz do cuidar A raiz do termo família E batem no peito para lembrar que laço se constrói com olhar Com amor Com cuidado e com convivência ponto desta forma Tratam todo mundo da maneira como gostariam de ser ratados Porque notam que naqueles filhos existe um vazio Que está sendo preenchido por televisão e videogame Um vazio que mostra que eles estão nas redes sociais E aí fica a dica se você não sabe o que acontece nesse momento Eu vi num filme com a Regina Cazé Chamado Que Horas Ela Volta A história de uma empregada que deixa a filha para cuidar do filho da patroa E que cuida do filho da patroa com tanto amor Que ele a vê com mais carinho do que vê a própria mãe Ponto é a empregada que sabe o que o menino anda fazendo escondido Seja fumando Seja bebendo Seja usando droga Mas é ela que educa Ela que mostra o que pode e o que não pode Ela que revira o quarto dando a entender que ele precisa estudar Ela se importa Não quer que ele entre na faculdade para estampar nas redes sociais Ela quer o bem dele Ela é família Ponto essas crianças e jovens se estampam uma visível decepção de não enxergarem mais as figuras paternas e maternas Pois ou eles são totalmente ausentes Ou mesmo quando chegam em casa continuam ao telefone a falar de negócios Empresa Dinheiro Não se desconectam sequer por um instante para curtir a família ou para dar um abraço no filho Ponto e aí os empregados acabam muitas vezes fazendo as vezes de pais E o resultado são laços de profundidade sentimental Os filhos têm muito mais afeto com os empregados do que com os próprios pais Como no filme Ponto existem inclusive relatos nos quais o desligamento de um funcionário causa sérios problemas na família Devido ao grau de ligação constituído entre os filhos dos patrões e esse funcionário Ponto existem também filhos de patrões que nas férias querem ir para a casa dos funcionários Pois eles sentem o calor humano dessa gente Sentem afeto Sentem proteção Sentem amor Sentem o abraço de gente de verdade O olhar olhando nos olhos A palavra dita com o coração Isso o dinheiro não compra Só a vida que ensina ponto lá no asfalto Muitos pais pensam que apenas dar uma boa mesada para os filhos ou dar o que acreditam ser Do bom e do melhor resolve E é aí que muitos se enganam Ponto talvez seja por isso que estamos presenciando essa geração sem rumo Conectados e naufragando mais que navegando Ligados muito mais ao externo do que ao ambiente familiar Valorizando muito mais a galera da balada do que os pais Irmãos, primos, a família Ponto gente que se encontra com um Amigo de balada e tem assunto para Um fim de semana inteiro Mas com o pai não sabe o que falar Com a mãe não tem diálogo Com o irmão nem se fala De comum eles só tem o sangue que corre nas veias Fora isso não existe praticamente laço algum E tudo isso me leva novamente para o primeiro capítulo A fé ponto essa gente se desprendeu da fé Tem vergonha de citar o nome de Deus e isso diz muito sobre alguém ou sobre um povo Até porque quando você pensa que consegue ir sozinho acaba sendo deixado pelos demais Não por abandono deles Mas sim por petulância de sua parte Ponto hoje eu sei quem tá comigo de verdade E quem foi criado ou é cria de favela sabe que com gente que temos laços de criação A gente pode ligar a qualquer hora do dia Eles estarão comigo lá Se eu estiver comendo uma marmita ou um caviar Não é gente que vai escolher onde e como quer minha companhia A companhia basta por si só Ponto em outras classes sociais As pessoas estão cada vez mais isoladas Cada vez mais sozinhas Cada vez mais cinzas Mesmo sem usar terno ponto E os filhos dessas pessoas estão crescendo buscando amizades virtuais para suprir Ou ao menos tentar suprir Essas ausências Não entendem a simples diferença entre relacionamentos virtuais e amizade Ponto o cara que acha que No jogo de intenções e interesses O tão falado networking é igual a uma relação Vai cair do cavalo Porque se você precisar de ajuda numa noite de febre e mal estar Quem vai fazer sopa e levar na sua casa Não é o cara que se diz seu amigo quando posta selfie Capaz de ninguém nem sentir tua falta Na favela Se neguinho cai de cama ou precisa de ajuda Tem sempre uma mão amiga Uma alma santa que passa pra ajudar Pra cuidar Pra acolher Pra orar Pra benzer ou pra abraçar É essa alma que faz esfirra e leva dizendo que fez um pouco a mais porque lembrou que Você gostava Ou faz um chá qualquer só pra você se sentir melhor e faz companhia sim Dizer nada ponto na favela É comum as pessoas estarem como família Porque elas precisam contar umas com as outras Tá todo mundo junto e misturado Simples assim ponto lá O problema e a solução são rapidamente espalhados O cara que perde o barraco tem a união dos seus Ele sabe que tem com quem contar Chora um Choram todos Mas se um se alegra Todos se alegam também Todo mundo dá a mão e se ajuda a crescer ponto Essa galera cresceu com a mão dada Não tem essa de cada um tem seu espaço A parede do meu barraco é do seu também E isso faz com que a gente tenha consciência de que se um for pro buraco Todo mundo vai Essa é a regra O motorista da favela é quem todo dia leva filho do bacana para a escolinha de futebol Pois o pai nunca tem tempo E esse pai acha que basta ter o dinheiro para pagar a melhor escolinha de futebol E pagar o motorista para levar o filho que ele já está fazendo a sua parte Mas o que esse pai não observa é qual a parte dessa história que o dinheiro não pode comprar E eu vou lhes dizer qual é É a hora que o filho do bacana faz um golaço e olha para o alambrado e cadê o pai para ele correr Saltar em seus braços e comemorar juntos E é nessa hora que o motorista entra em cena Pois é ele que está lá na beira do campo É ele quem dá pulos de alegria quando vê o gol do filho do bacana Aí o garoto Ao se deparar com aquela euforia Corre para os braços do motorista para ter uma das coisas mais belas do mundo Que o dinheiro jamais pode comprar Que é o abraço da comemoração de um gol na beira do gramado Ponto naquele momento o motorista suspira alto E em silêncio imagina não querer estar na pele do empresário Porque este se orgulha de ter o mundo nas mãos por causa do dinheiro Mas não vê que, para isso, está abrindo mão de coisas como o prazer de comemorar o golaço do filho Ponto essas Coisas o motorista do bacana dá muito valor Pois tem filho lá na comunidade e jamais abre mão de estar com sua cria no campinho Precário de terrão Que nem de longe lembra a escolinha dos filhos de bacana Mas aquele campinho dá de goleada quando as pessoas da família estão ali para ver o golaço A falta A defesa O pênalti perdido E tudo mais Famílias de comunidade sabem que o dinheiro jamais irá comprar momentos Como esse ponto na favela se entende que as ausências não se pagam Na favela Comemorar sozinho não tem graça E um chama o outro para contar as coisas Porque se compartilha tristeza e alegria Quando é uma briga Vira uma briga de gangue Mas se é velório tá todo mundo lá Ponto na favela Laço é laço Ou você tem laço ou não tem ponto Favelado sabe que o momento mais rico da vida é a morte Quando é em vez de você ouvir um Já foi tarde Você ouve um Vai fazer falta pra caramba Ponto favela se une Se o Rick tá internado Geral se une pra ir ver o Rick Ponto na favela Tudo família Ponto isso pode ser bem observado se compararmos uma festa e um velório Ponto uma festa no asfalto tem muito mais valor e público do que uma festa na periferia Mas no velório esse número se inverte Pois ali é a hora em que sabemos o que valíamos de fato e pra quem valíamos Ali é a hora onde as máscaras caem Ali se entende que quem é de verdade conhece quem é de mentira E Aí sim Os laços do povo da periferia fazem com que os velórios estejam lotados para o último adeus a um ente da família Ponto é comum ouvir nessas horas que Esse velório está parecendo festa de bacana Não sei de onde saiu tanta gente É simples Toda aquela gente veio pelos laços firmados Pela força que tem a família do povo da periferia Ponto como disse há pouco É bem diferente a forma que parte daquela gente do asfalto se comporta em família Ponto na periferia Família é sagrado Qualquer coisa junta geral Qualquer coisa mesmo Se é uma festa É muita gente Se é uma treta igual Aqui é de fato na alegria ou na tristeza Família não precisa ser bonita visualmente Mas precisa ser linda espiritualmente Família precisa ser De fato Família Há quem diga Mas minha família não me apoia em nada E a esse eu digo que na verdade não é que eles não te apoiam em nada Mas sim querem te proteger em tudo Procure entender isso e favoreça o diálogo Pode apostar que isso funciona Ponto aprendi com meu pai Velho roxo Que educação vem de berço familiar E, no meu caso Foi de berço mesmo Pois na escola eu aprendi o básico Nada além disso Minha educação veio da família Uma família de periferia constituída por um pedreiro Uma dona de casa e cinco neguinhos do cabelo amarelo A família Silva Uma família de José e Maria Isso mesmo Eu digo que assim como Cristo Eu sou filho de José e Maria E nascido em casebre com pouquíssimos recursos Assim como a maioria dos meus vizinhos Mas com uma fé consistente e uma família espetacular Ponto tudo isso me faz acreditar Que no que se refere a família A favela também venceu Ponto outro dia um cara me perguntou no Instagram Rick, tenho de tudo Mas minha vida é um eterno vazio O que faço? Começamos a conversar e vimos que aquelas pessoas Que o rodeavam não eram amigos de verdade Ele proporcionava as coisas para estas pessoas E elas ficavam por perto Mas não eram amigos Eram comedores de carniça E eu sempre digo uma coisa Que está no livro Pega Visão Aquele que não se fortalece Enfraquece a energia do fortalecido Ponto tem muita gente que acha que tem família Mas tá com sobrecarga Ponto tá com gente sugando Sem contribuir com nada E isso é diferente do conceito de comunidade É ter alguém do seu lado Que faz um velório estar lotado Ponto vou contar uma passagem Que vivi com a minha filhota Essa garota Quando eu estava literalmente na lona E sem nada oferecer a ninguém Disse as seguintes palavras Que me levaram a crer Que aquele era o conceito de família Pai Siga a luta Que eu cuido das feridas Ponto isso é família Isso é ter com quem contar Isso é que realmente não tem preço Ponto o povo do asfalto Quer saber quanto tá ganhando E não olha o que está perdendo Pra ganhar aquilo Eles desprezam todo o tempo Que leva para chegar Onde tem que chegar E você pode perder muita coisa Menos a sua essência Se perder a essência Perde o calor humano E aí você vê que o dinheiro Compra o jantar Mas não compra o amigo Ponto compra a festa Mas não compra o abraço Compra o remédio Mas não compra a saúde Compra coisas necessárias Mas as essências O dinheiro não pode comprar E Quando você se dá conta Disso tudo Já perdeu os laços E quando isso acontece Já era A galera já te vê Com desdém Ponto você olha O índice de suicídio Galera com dinheiro E tomando antidepressivo Só que na favela Um copo de leite E um abraço Podem ajudar também Um afago da tia E um colo pra chorar Fazem toda a diferença Ninguém se sente sozinho Mesmo cheio de problemas A gente tem com quem contar Com quem conversar Com quem dizer E agora Essa é uma lição Muito importante Pra quem não tá ali dentro Procure entender Que o conceito de família De verdade É quem tá contigo na real Quem não te abandona No meio da luta E que fica do seu lado Mesmo que tenha um tufão Afora Porque sabe que é melhor Todo mundo na merda Junto do que um Deixar o navio E todos os outros Morrerem ali dentro Porque sabem que a felicidade Só é válida Se é compartilhada No morro Aprendemos que se pode Medir a felicidade do outro Pela reação que ele tem Ao te ver feliz Pois aqui aprendemos Que gente feliz de verdade Se alegra com a alegria alheia Em vez de se entristecer Ou ter inveja Isso é ser família Quando se trata de ser família Compartilhando felicidade A favela venceu Desde sempre ponto E por falar em compartilhar A favela dá lição nisso também Na favela é comum as pessoas Estarem como família Porque elas precisam Contar uma com as outras O doar desbloqueia O receber Se tem uma coisa Que favelado sabe É que seu pouco É tudo que alguém Que não tem nada Queria ter Isso quer dizer Que ele sabe O que é não ter nada Já passou por isso E isso não o impede De não compartilhar O pouco que tem ponto O cara doa sem ter nada E a favela dá lição Pro mundo no quesito Compartilhar Não é à toa Que o termo Põe mais água no fião Nasceu ali Por que se chega Filho de vizinho Com fome A criança se Farta naquela mesa Que tem uma panela Cheia sendo servida Mesmo que a intenção Daquela mãe Fosse fazer comida Pra semana Ela prefere Dividir o que tem No dia com quem Tá de barriga vazia Aguardar pro dia seguinte Por que ali Se aprende Que fome se resolve É não hoje E se pensa no outro Como em si mesmo Ponto em muitos Condomínios fechados Todo mundo chega E quase ninguém se vê E quando se encontram Quase não se cumprimentam E é capaz de descer No mesmo elevador E dar um bom dia Boa tarde ou boa noite Sem te olhar no rosto Se um passa mal É capaz de morrer Sozinho no próprio apartamento Porque não sabe Nem o nome do Vizinho pra pedir ajuda As pessoas estão isoladas Se no noticiário Anunciam uma greve De caminhoneiros Por exemplo As pessoas Correm ao supermercado Compram além Do que precisam E estocam Sem nem pensar Que talvez Aquele excesso Vai deixar o cara Do lado Sim Eles pensam em si E em ninguém Mais ponto Já na favela Ouve-se falar Da mesma greve Mas ninguém Terá condição De fazer estoque Só que essa gente Conhece algo Chamado Generosidade E isso faz com que Um único miojo Sirva três pessoas E um que suco Faça três litros Todos dividem um com o outro E seguem a vida Em outras classes sociais Inverte-se o pensamento Estou Resolvendo o meu Azar de quem não tem ponto Nos anos que vivi E convivi na favela Vi de tudo Sei que quem tem partilha E nunca temos tão pouco Que não dê para compartilhar É comum No morro Você ver uma mãe Pedir ao filho Pra ir na casa da vizinha E chamar os filhos dela Pra comer Porque ela sabe Que lá não vai ter almoço Ela sabe que a vizinha Tá num perrengue danado E também sabe que Se fosse ela Teria com quem contar Por que não se nega Um prato de comida Ponto É comum ver alguém Que comprou uma camisa nova Doar a antiga Para outra pessoa Pois ele sabe Que aquele ainda Não tem condições De comprar também E isso é o que faz Essa turma Ser perita Em compartilhar Em querer que o outro Tenha aquilo Que se tem ponto Já vi diversas vezes Mulheres que acabaram De ter bebê Tirando leite materno E doando Para que tem um filho De colo E não produz leite Suficiente pra criança Ela sabe Que o leite artificial É caro E não vê sentido Em jogar fora Toda a sua produção Enquanto o bebê Da vizinha Passa fome Ponto Quando acaba o arroz A mãe chega na janela Do barraco E grita sim Ter vergonha De sua necessidade E diz Ô fulana Me empresta Uma medida de arroz Aí Menina O meu acabou Ponto E a fulana Não pensa duas vezes Já manda logo Meio saco de arroz Pois assim dá pra fazer Umas três ou quatro refeições Pois ela sabe Que a vizinha irá devolver Assim que puder Assim como sabe Que nada como um dia Após o outro dia Amanhã pode ser ela Na mesma situação Ponto Também é comum Você ir abrir Um pacote de biscoito Lembrar do filho Do vizinho E mandar seu filho Bater lá E dar uns dois Ou três pra ele E Enquanto isso Muita criança De classe média Desce no playground E é capaz De comer um saco De bolacha Sozinha sem nem Oferecer pro amigo Que tá brincando junto Já vi cena de mãe Indo comprar bolacha igual Porque o outro Fez passar vontade E eu não tô falando De passar fome Tô falando De passar vontade Que é bem diferente Favela não passa vontade Porque se aparece na praia E vê uma criança Rica tomando picolé Sabe que a mãe Não tem como dar aquilo E nem pede Mas aquela mesma mãe Vai dar um jeito De fazer um sacolé Ou geladinho Pra criança Ficar contente E distribuir Pros amigos Pra tudo Se dá um jeito Na vida de favela Ponto Se cai um temporal No meio da madrugada E a chuva arranca Uma telha De seu barraco É só bater na porta Do vizinho Ao lado E pronto O barraco Antes de sempre Poder contar com quem tá do lado Do mesmo sem nada Do mesmo sem nada oferecer Ali se aprende Meu filho Do meu filho para escola E sei que minha vizinha Também tem um filho Que estuda no mesmo local Por que não doar a companhia E levar o filho dela Aí quando uma não pode A outra leva a ponto Se o parente de um amigo Está hospitalizado Por que não doar uma visita Se ele precisa de sangue Por que não doar Por que não doar um abraço Doar atenção Doar a leitura de um livro Doar uma oração Doar pensamento positivo Por que não doar A regra é não quebrar A corrente do bem É ajudar sempre que puder E no que puder Até porque Quem hoje ajuda Pode ser o que amanhã Irá precisar ser ajudado É claro que vez ou outra Alguém acaba quebrando a corrente E não correspondendo A pessoa precisou De você Você estendeu a mão Mas quando você precisou Ela não fez questão de ajudar Só que quem perde É sempre quem quebra a corrente Pode apostar Aprenda uma coisa O favelado conhece as voltas Que o mundo dá E é justamente por isso que eu Que sou cria de favela Falo tanto que De todas as paixões que tenho A mais aflorada Sempre foi a paixão Pelas voltas que o mundo dá Guarde isso É importante não ser você O que irá quebrar a corrente E mesmo que alguém De seu ciclo a quebre Não se deixe contaminar Por aquilo O ponto Siga fazendo o bem Siga doando E siga acreditando Que o bem sempre vence o mal Para quem mora em bairro Mais classudo A vida segue de forma diferente Se sai de carro Para o mesmo colégio Se deixa a criança na porta Se vai para o mesmo prédio trabalhar Pouquíssimos são os capazes De chegar para o outro E oferecer carona Ou até mesmo pensar em revisar Estas coisas ou nunca foram feitas Ou estão sendo esquecidas Pelas pessoas E precisam ser resgatadas urgentemente Porque ninguém vive sozinho É bom contar com gente É bom ter pessoas por perto É bom saber que ninguém fica desamparado De verdade Vejo pessoas desabafando comigo Todos os dias Nas redes sociais E a solidão e o vazio Sempre estão presentes Nas colocações Essas pessoas São categóricas Ao afirmar Que foram perdendo os laços Por causa dos bens E do dinheiro E que hoje Sentem muita falta De calor humano Vindo com verdade E sem interesse Pois eles sabem Que a maior parte Daqueles que os bajulam O tempo todo Só o faz por causa Das segundas intenções Ponto gente que não se doa Não se apega Só vive para si mesmo E para as selfies Das redes sociais É capaz de ver o colega cair E ainda dar risada Antes de ajudar a levantar Isso se não pegar o celular Filmar o amigo no chão E postar demonstrando ali Que ele não está nem um pouco Preocupado em expor o outro A única coisa que ele pensou Quando fez O vídeo foi em ganhar Uma meia dúzia De curtidas e compartilhamentos E, para isso Eles filmam o outro Dirigindo alcoolizado Discutindo Passando mal Filmam qualquer coisa Que Possa viralizar E posta um ponto Para muitos desses A palavra Doar assusta Pois hoje Estão tão apegados Ao material Que doar dói E com isso Pessoas têm O triste hábito De acumular De forma desnecessária Muita coisa Que seria útil Para muita gente Mas acumulam Pelo amor Ao bem material De que adianta Ter e não se preocupar Com o outro Preferir acumular Reter até mofar Deixando tudo descartável Tudo ir pro lixo Ponto rico Vem de roupa usada Embazar para os amigos Favela doa Para quem precisar Isso diz muito Sobre o conceito Que temos de compartilhar Ponto Só que a falta De convívio Aflora solidão E com isso Inúmeros problemas Podem surgir Pois muitos desses Levam tempo demais Para descobrir Que o bem material Era assim importante Mas que se apegar De forma exagerada A ele faz com que A pessoa se torne Um verdadeiro segurança Onde a função é proteger o bem Mesmo que para isso Tenha que se afastar De tudo e de todos E é aí que mora O maior problema Pois se afastar De tudo e de todos Pode até lhe garantir A segurança do bem Mas causa um mal mental Irreparável E uma solidão Muitas Vezes incontornável Ponto assim Muitos vivem Em verdadeiras prisões Domiciliares de luxo Mas tão alto Quanto esse luxo É o vazio Que cada um Traz estampado Em seu rosto Festa de favela Por exemplo Não tem camarotes Mas festa de rico Além de camarote Tem ainda espaço VIP Dentro dele Que nada mais É que o camarote Do camarote Eles se separam O tempo todo É uma guerra De quem pode mais De quem tem mais pontos Já na favela Não Ali geral se conhece E com isso Acabam sabendo Do problema alheio E a corrente do doar Se espalha rapidamente E aí o problema Acaba sendo partilhado Assim como a solução Também se partilha A ponto me lembro De infinitas vezes Que alguém chegou em casa Contando de outro Alguém que eu nem conhecia E eu percebi Que aquelas pessoas Estavam passando Por um problema Que eu sabia como ajudar Corria até lá Dava meu pitaco Minha solução Batia na porta Apresentava-me Sugeria uma coisa simples Mas mais do que fazer O gesto na favela Representa muito O simples fato De saber Que você pode contar Com o outro Já te nutre De todas as maneiras Possíveis Ali se cresce Sabendo que Dor partilhada Dói menos E a alegria Partilhada Se torna maior Ponto se você Perde um ente querido E conta pra outra pessoa Se essa pessoa Te dá um abraço E chora junto contigo A dor se divide E desse jeito Dói menos Experimenta fazer E me conta Se não é verdade Ponto da mesma maneira Que se você Ficar sabendo Que será pai E contar para alguém A alegria Se multiplica E fica maior É a magia De dividir a dor E multiplicar a alegria Ponto Tudo isso Se aprende doando E doar É uma coisa Que o favelado Sempre fez E sempre soube fazer Talvez seja por isso Que essa gente É tão feliz Mesmo tendo tão pouco Mesmo com tantas faltas Mesmo com tantas precariedades Apesar de tudo isso Essa gente sorri São os mistérios Recebidos da arte De doar Ponto Doar É um ato De solidariedade E ser solidário É ser mentalmente Vitorioso Com isso Reafirmo que No quesito doar E ser solidário A favela Vence de novo A regra Não é não quebrar A corrente do bem É ajudar Sempre que puder E no que puder A favela Vista pelo olhar De dentro Chega de permitir Que falem por nós Ou que nos retratem Apenas na visão deles O morro Tem sua própria voz Ponto Crescemos sendo filmados Clicados E mostrados Por gente lá de fora Essa gente sempre falou E mostrou o que quis Quando quis E da maneira que quis Só que em outros tempos Mesmo que indiretamente Nós concordávamos Com tudo aquilo Víamos chegar aqueles carros Com os dizeres na porta Equipe de reportagem Saíamos correndo Sorrindo E gritando Todos felizes Com as câmeras Ponto Com isso Sempre nos colocávamos Em posição inferior Como se fossemos Atração de circo Para entreter Quem vinha assistir a gente Como se a favela fosse Um lugar de entretenimento Ponto Ainda me lembro Como nos inferiorizava Esperante essa gente Agigantávamos o que vinha de fora Pois tínhamos gosto Em ver todo aquele equipamento Filmadoras Máquinas fotográficas Fotográficas Microfone Luzes Ponto Chamávamos aquilo De coisa do primeiro mundo E pensávamos que apenas Eles possuíam aquilo Mais ninguém Então Só assistíamos ao que era Feito Ponto no morro Ninguém tinha filmadora Ou máquina fotográfica Isso era artigo de luxo Coisa de gente do asfalto Muito raramente Alguém do morro Tinha máquina Não que não gostássemos Mas não era a prioridade A prioridade era comer E ter o que vestir E Num passado Não muito distante Os pouquíssimos Que tinham uma máquina fotográfica Só conseguiam comprar um filme Em uma data especial Que fosse aniversário Natal ou casamento Ponto Mesmo assim Depois de tirar as fotos Colocávamos o filme na gaveta Para revelar Quando fosse possível E Se demorasse demais Para revelar o filme Ele se danificava E aí já era Não tinha essa De tirar uma foto E depois tirar outra Para garantir Pois eram apenas 12 cliques Era uma foto E ponto final E torcer para que ficasse Boa Ponto Só que sempre tinha Um dedo na frente Um olho vermelho Alguém atrapalhando Ou olhando pro lado Ponto Se acha que estou sendo Saudosista de lembrar Dessa época das máquinas Que não eram digitais Saiba que isso tem muito a ver Com o fato de que a tecnologia Chegou bem depois na favela E isso fazia com que a gente Ficasse ainda mais fascinado Quando alguém chegava Com câmera em punho Ponto E pense em um lugar Onde o povo gosta De fazer matéria Era gente do mundo inteiro Subindo e descendo As ladeiras Para mostrar a favela Ponto Mas o tempo Foi passando E nós começamos A entender Que a maioria Dos que entravam Para fazer reportagens Filmes Documentários Fotos ou similares Sempre buscava A mesma coisa As matérias Ou abordagens Eram sempre parecidas Fomos percebendo Que eles adoravam Mostrar a favela A favela Desleixada A favela Esquecida A favela Do tráfico A favela Do sofrimento A favela Da miséria A favela Da pobreza A favela Como a escória Do mundo Eles adoravam Mostrar menino Com catarros Correndo pelo nariz Filmavam somente Pessoas descalças Procuravam até Encontrar um esgoto A céu aberto E corriam para filmar Observando até Encontrar uma garotinha Com a roupa rasgada Ou com o cabelo Todo embaraçado Escolhiam a dedo Barracão mais frágil Para fazer imagens E se vissem alguém Com um dente destratado Já corriam para falar Com aquela pessoa Só para mostrar A precariedade De seu sorriso Ponto Filmavam porco Solto entre os becos Panelas velhas Lixo Tráfico E pessoas amadas Ponto Escolhiam um bolinho De crianças Palpermas Barrigudinhas Sem camisa E corriam lá E faziam uma pergunta Escrota Já sabendo Que a criança Não conseguiria responder Procuravam algum adulto Que visivelmente Não tinha muita informação E faziam o mesmo Já sabendo também Que ele iria travar Na resposta A ideia era Pegar aqueles mais jogados E mostrar Que nem falar Essa gente sabia Se tivesse morte Sangue então Era um prato Cheio para eles Vinham com tudo E filmavam Ponto Era geral Procurando a mesma coisa Ponto Essa era a visão Que eles mostravam do morro Essa era a linha de filmagem A regra era um lugar feio Onde só acontece Coisa ruim E coisa feia Um berço de tragédia Abandonado A favela Não queria contar Eles tinham uma vantagem Eles tinham uma vantagem enorme Que usavam contra a gente O fato de naquela época No morro Quase ninguém tinha televisão Em casa A ponto Só que o tempo foi passando As coisas foram se tornando Mais acessíveis As tecnologias foram se tornando Mais populares As primeiras TVs em preto e branco Foram chegando no morro Os primeiros telefones fixos Depois os videocassetes Os DVDs Os bips Os celulares A internet e tudo isso Foi aproximando o morro Do que acontecia fora dele Enfim podemos ver Como as coisas eram E como elas aconteciam Em todas as partes do mundo Foi aí que nosso sinal de alerta Se acendeu Pois passamos a ter acesso Ao que era filmado Por toda aquela gente E vimos que aquilo Não estava correto Que todas aquelas imagens Carregadas só faziam O mundo ter mais nojo Medo e querer distância Da favela Aquilo alimentava o preconceito E a discriminação Ponto então Aos poucos Fomos colocando interrogações Naquela forma Com que mostravam a favela Começamos a colocar Nosso grito E nossa voz pra fora Começamos a parar De dar crédito Ao que falavam de nós E criar a nossa própria narrativa Ponto começamos a ter voz Começamos a ser voz Ponto pronto Nascia ali Nossa curiosidade Sobre nós mesmos E com ela Nascia o que viria Para mudar Nossa mentalidade Que foi a coragem De nos permitimos Colocar os nossos Serás E depois os nossos E se Ponto primeiro Serás Será que somos mesmo Esse lixo que mostram Será que somos realmente Tão feios Será que somos somente O tráfico A criminalidade Será que além da cor Da nossa pele A única outra cor Que existe É o vermelho Do sangue Dos nossos irmãos Que são mortos Em becos E vielas Será isso Será aquilo Será E depois dos Será Vieram E se E se compramos Uma filmadora E começarmos E começarmos a filmar Também E se começássemos A usar a câmera Desses celulares Para mostrar outras Coisas além do que Eles mostram E se começarmos A mostrar o que Temos de bom Aqui dentro Da favela E se começarmos A cuidar melhor De nossa aparência E se E se E se E foi aí Que a coisa Tomou novos rumos Nossa gente Antes mostrada Apenas de fora Para dentro Começou a se mostrar De dentro Para fora Ponto E se Virou um movimento Uma voz Ponto A menina que alisava O cabelo Para parecer A garota Da zona Su Começou a perguntar E se eu deixar O cabelo Assim E se eu gostar Do meu cabelo Como ele O cara Que tinha A casa Sem reboco Passou a se questionar E se eu gostar Da casa Sem reboco E esses Pequenos Questionamentos Foram nos levando Para um outro Mecanismo Ponto Quanto mais Críticos Ficávamos Mais trazíamos A nossa Verdade E o nosso Olhar Sobre as Situações Que antes Eram Mostradas Por meio Do olhar De quem Via de fora Ponto Aqueles que Sempre se Contentaram Em ouvir Descobriram Que também Podiam Falar Fazer Filmar Fotografar Mostrar Foi quando A favela Gritou E se viu Como sendo Sua própria Voz Ponto A partir Daí Passamos A mostrar Que temos Sim Todos aqueles Problemas Escancarados Pelos lá De fora Mas que Não éramos Somente Aquilo Que na Verdade Aquilo Não Representava A maioria Absoluta Que não Era todo Barraco Que não Tinha Comida Que não Eram Todos Os Moleques Que andavam Descalços Que não Eram Todas As Garotinhas Que tinham Roupa Rasgada E que Só andavam Com o cabelo Despenteado Que não Era todo Beco E toda Viela Que Tinha Fuzil Ou Droga Que não Éramos Feios Que não Éramos Ignorantes Que Favela Não Era sinônimo De gente Pobre E sem Instrução De gente Feia E que Morria De fome Ponto A favela Era um Grito Um Povo Que não Cansava De lutar De se Levantar De cair E de se Reerguer Com força De produzir Cultura Luta Alegria Favela Era sinônimo De coisas Muito mais Fortes E poderosas Ponto Favela Podia Ser Um Mino Ponto Foi com a Tecnologia Que esse Rick Que vos Fala Chegou A ser Ouvido Por todas As Classes Sociais Por que Num dia Resolvi Falar O que Pensava E postar Nas redes Sociais E o Vídeo Viralizou E daí Muita Gente Também Nasceu E Cresceu Porque Entendeu Que podia Levar A própria Voz Que podia Ser Um Mensageiro Ou Que era Mais Difícil Fazer A Informação Chegar Aos Lugares Isso Atrasava Os Avanços E O Processo De Evolução De Nossa Gente Afinal Todos Sabem Que Informação Em Tempo Real Tem Mais Peso E Por isso Quanto Mais Rápido Ela Chega Mais Força Ela Tem Ponto Conforme Fomos Parando De Acreditar No Que Diziam Da Gente Criando Nosso Próprio Repertório O Jogo Virou O Povo Começou A Entender Que Na Favela As Pessoas Fazem A Engrenagem Delas Girar Ponto Ainda Bem Antes Do Celular Se Popularizar E Da Internet Se Tornar Acessível Tinha Em Vigário Geral O Jornal Do Afro Reg Que Surgiu Do Projeto Afro Reg Que Por Sua Vez Surgiu Para Tentar Amenizar A Que Libertaram Mas Foi Marginalizada E Nos Libertamos E Que É Libertar Quando A Mulher Negra Fala Peraí O Meu Cabelo Não É Ruim Passei A Me Ver Assim Porque Aceitei A Visão Do Mundo E Se Assume Se Vê Como Deveria Se Ver Isso Muda Tudo Porque Não Tem Nada Mais Forte Do Que Uma Mulher Empoderada Ela Passa Inspirar Outras Mulheres E A Fazer A Diferença Na Vida Delas Deixando Com Que Se Assumam E Se A Amém Do Jeito Que São Ponto Quisera Eu Que Tantos Outros Tivessem Tido Ou Ainda Tivessem A Oportunidade De Serem Iluminados Como Meus Pais Meus Pais Nunca Nos Diminuíram Eles Sempre Nos Empoderaram Eles Sempre Diziam O Que Tínhamos De Bom E Acreditávamos Naquilo Como Se Fosse A Nossa Maior Força Nosso Super Poder Ponto E Hoje Aos Poucos A Voz Da Favela Começa A Ser Ouvida As Pessoas Começam A Ocupar Espaços Sabendo Que Tem Esse Direito Ponto Não Tem Essa De As Cinco Da Tarde A Rocinha Desce Pra 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 São Conrado Não Tem Hora Certa De Rico E Hora De Favelado Frequentar A Praia A Favela Passou A Perceber Que Podia Ocupar Todos Os Lugares Ponto Foi Percebendo Por Exemplo Que Poderia Sim Ir Ao Shopping Da Zona Sul Que Os Direitos Tinham Que Ser Iguais Aos Dos Jovens Filhos De Bacana Que Quando Querem Vem Aos Bailes Funk Da Comunidade Para Dançar Nossas Músicas O Famoso Rolesinho Nasceu Deles Vindo Conhecer E Se Divertir No Ambiente Da Favela Se Você Chegar Nos Bailes De Favela Os Bacanas Estão Lá Se Chegar Em Uma Quadra De Escola De Samba Dentro Do Morro Eles Estão Também E Aí O Povo Do Morro Disse Nós Também Podemos Isso É Um Movimento De Empoderamento Ponto Quando Você Se Vê Você Possibilita Que O Outro Te Enxergue E A Missão Maior Da Pessoa É Procurar Se Enxergar E Se Ver No Meio Da Multidão Ponto Eu Me Enxerguei E Falei Eu Também Posso E Não Foi Alguém Lá De Cima Que Me Achou E Falou Dá Um Grito Para As Pessoas Te Verem Fui Eu Que Gritei Eu Tenho Voz Nem Dois Em Um Milhão É Dezenas Centenas É A Voz De Milhares Tem Um Monte De Gente Vencendo Saindo Da Favela Que É O Lugar De Maior Dificuldade E Encontrando Nessas Dificuldades Força Para Vencer Ponto Armaram Para A Gente Para Tentar Nos Convencer Que É Um Em Um Milhão Que Vai Vencer Mas A Gente Não Pode Mais Achar Que É Exceção Da Regra Vencer É Difícil Mas É Uma Amadilha Abalar O Outro Mentalmente A Ponto De Lavá Lo Acreditar Que Não Pode Mais Vencer Ponto Hoje Temos Atores Da Favela Escritores Da Favela Empreendedores Da Favela Empresários Da Favela Vozes Da Favela Ponto Que É Outra Superprova De Que A Favela Quando Se Vê Consegue Fazer Cara A Cufa É O Retrato De Que Dá Pra Fazer E Fazer Bem Feito Eu Poderia Citar Aqui Números Exemplos De Coisas Que Eles Fizeram Mas Vou Dar Destaque A Apenas Dois Que Considero De Suma Relevância Ponto O Primeiro Deles É O Prêmio Tuis Uma Iniciativa Da Cufa Que Deu Voz E Premiou Centenas De Pessoas Que Em Sua Ampla Maioria Vinham Da Favela E Que Em Suas Respectivas Áreas Vinham Se Destacando Na Cultura Hip Hop Seja Cantando Discotecando Dançando Produzindo Grafitando Etc O Prêmio Tuis Idealizado Pelo Produtor Celso Ataíde É Literalmente Um Marco Para Favela Ponto E O Segundo Feito Que Considero Destaque Na Cufa É A Taça Das Favelas Mermão É Isso Mesmo Que Você Ouviu Uma Copa De Futebol Para Times De Favela Isso Rodando O País Você Tem Ideia Da Grandiosidade Dessa Parada Tem Ideia Do Feito Inenarrável Que É Isso Essa Gente Toda De Morros De Todos Os Cantos Mostrando Que Consegue Se Unir E Fazer As Coisas Ponto Tudo Que Citei Acima Comprova Que A Favela Já Falava E Já Gritava Há Anos Mas Como Eu Disse Eram Outros Mecanismos E A Informação Tinha Mais Dificuldade De Se Espalhar Ponto O Que Mudou Agora Foi Que Está Tudo Na Palma Das Mãos Com Isso Vieram Documentários Curtas Metragens Livros E Outros Tantos Jeitos E Maneiras De Se Mostrar E Falar Da Favela Ponto Tudo Isso Fez Com Que Aquela Gente Que Vinha Falar Da Favela E Mostrar Ela Como Sendo Apenas Um Lugar Feio E Violento Começasse A Mostrar Os Outros Lados Da Favela As Outras Coisas Que Existiam Ali Dentro Ou Seja Muitos Gritos Juntos Resultaram Na Amplificação Da Voz Dessa Gente Se Tornou Um Grito Muito Forte O Grito Que Honra A Própria Voz Quem Grita É Visto E Ouvido E Se Estão Ouvindo Aqueles Que Não Tinham Voz Se Estão Assistindo Sob Nosso Próprio Olhar Se Estão Lendo Algo Escrito Por Nós Mesmos Nisso Também Podemos Afirmar Que A Favela Venceu Meu Amigo Aos Poucos Fomos Colocando Interrogação Naquela Forma Que Mostravam A Favela Ponto Começamos A Colocar O Nosso Grito E Nossa Voz Para Fora Começamos A Parar De Dar Crédito Ao Que Falavam De Nós E Criar Nossa Própria Narrativa Favela A Faculdade Da Vida É Isso Uma Faculdade Um Lugar Difícil De Ser Comparado A Qualquer Outro É Tanta Coisa Acontecendo Ao Mesmo Tempo Que Às Vezes Penso Que O Termo Prova De Resistência Surgiu Foi Na Favela Ponto Basta Nascer E Pronto Começa Ali Sua Batalha Sua Luta Suas Aulas Ponto Na Favela O Tempo De Aprender Começa Bem Cedo Muito Mais Cedo De Que Em Muitas Outras Classes Ainda No Colo Da Mãe A Criança Já Se Isso Favelado Aprende A Se Virar Ponto Você Deve Estar Se Perguntando Mas Aprendem Com Quem E Eu Lhe Respondo Aqui Aprendemos Com Tudo E Com Todos Na Favela Tudo É Aula Todos São Professores E Todos São Alunos Todas As Situações Ensinam Algo E O Melhor E Mais Bonito Dessa Grande Faculdade Da Vida É Que Aqui Não Se Disputa O Conhecimento Aqui Não Tem Essa De Eu Sei E Não Te Ensino Aqui Se Pensa Sempre Nas Voltas Que O Mundo Dá E Com Isso Quem Hoje Ensina Amanhã Precisará Aprender Ponto Aqui Sabemos Que O Ser Gratos Não Interessa Qual É A Situação Do Momento Se Estamos Vivos Se Estamos Respirando Se Conseguimos Abrir Os Olhos Se Estamos Vivenciando Mais Um Amanhecer Se Estamos Com O Pulso Normal O Coração Batendo Etc Se Você Tem Isso Agradeça Mas Agradeça Muito Muito Mesmo Ponto A Faculdade Da Vida Nos Ensina Que Tudo Que Alguém Queria Ter Neste Exato Dê Uma Olhadinha A Sua Volta E Vai Concluir Que A Vida Que Hoje Você Chama De Péssima Está Bem Melhor Do Que A De Muita Gente Por Aí Ponto Se Acha Que Se Pais São Chatos Agradeça Pois Muitos Queriam Apenas Ter Agradeça Pois Alguns Nem Terão O Que Comer Ponto E Digo Mais É Bom Ficar De Olhos Abertos A Faculdade Da Vida Reprova Basta Sentir Que Você Não Aprendeu A Lição Da Gratidão Pronto É Reprovado Direto Pois Quem Não É Grato Jamais Será Digno De Ter Portanto Pesquise Melhor Sobre Esta Graduação Ela Pode Contribuir Demais Em Sua Formação Pessoal E Profissional Bem Como Em Sua Formação De Caráter Ponto Entendida A Necessidade Desta Graduação Bora Para Próxima Ponto Curso Perito Em Escolhas Duração Uma Vida Inteira Descrição Na Favela Um Dos Cursos Mais Importantes É O Das Escolhas Pense Em Um Lugar Com Uma Vasta Opção De Escolhas Onde A Conduzir A Resultados Mais Rápidos Por Outro Lado O Percurso É Bem Esburacado E As Consequências Podem Me Conduzir A Um Precoce Game Over Mas Na Periferia Há Também Muitas Escolhas Com Trajetos Longos Porém Menos Esburacados Que Podem Me Render Um Bom Resultado Ponto Mesmo Acontece Quando Você Vê Um Relacionamento Se Perder Por Causa De Traição E Novamente Escolhe Qual Ensinamento Vai Levar Daquela Aula Se Vai Aprender A Trair Ou Se Vai Apenas Aprender Que Aquela Não É A Melhor Opção Ponto Você Ver Alguém Construir Um Barraco A Beira De Uma Encosta E Um Tempo Depois Ver A Chuva Levando Aquele Barraco Ladeira Abaixo Você Até Sabe Que Talvez Aquela Era A A Única Opção De Quem O Construiu Mas Ainda Assim Escolhe Se Vai Correr O Mesmo Risco Ou Não Ponto Tudo Isso E Muito Mais É O Curso Das Escolhas Que Ensina Você A Tomar As Melhores Decisões É Necessário Entender E Aceitar Que Você Nada Mais É Do Que Fruto De Uma Vida Inteira Descrição Superar Limites Adversidades Medos Mistérios Labirintos Obstáculos Dificuldades Preconceitos E Outros Na Favela É Comum Você Perder A Tampa Do Dedão Do Pé Em Uma Pelada De Futebol De Rua E Quando Isso Acontece A Regra É Bem Simples Engole O Choro E Segue O Jogo Não Adianta Chorar Ou Dizer Que Não Consegue Mais Jogar Não Existe Essa Opção O Time Está Com Os Jogadores Contados E Se Você Sair Vai Prejudicar Os Demais Naquele Momento Você Aprende Que É Preciso Superar Por Si E Pelos Outros Vai Doer Mas Você Vai Ter Que Suportar A Dor E Seguir Ali Você Aprende Que Na Partida Da Vida Não Tem Banco De Reserva E Que Ninguém Poderá Substituí-lo E Aquilo Lhe Ensina A Lidar Com Os Obstáculos Aprender A Superar O Insuperável Você Vai Vivendo No Morro E Entendendo Que O Fator Superação Lhe Acompanhará Pelo Restante Da Vida Aceitar Que É Preciso Superar Tudo O Tempo Todo Leva O Favelado A Uma Quase Imunização Em Vários Sentidos Nesse Aspecto O Morador De Comunidade Leva Uma Grande Vantagem Sobre Os Demais Pois Ali Não Existe Outra Opção Senão Superar Ali Superar É Praticamente Como Respirar Ou Você Respira Ou Você Morre É Superar Ou Morrer Aquele Que Não Faz O Curso De Superação Comete Um Erro Irreparável Pois Terá Sérios Problemas Diante De Qualquer Entrave Ponto Tem Ainda As Pós Graduações Vou Levantar Após As Quedas Duração Uma Vida Inteira Faculdade Da Vida Na Favela Nos Ensina Que A Vida É Uma Surra Viver É Estar Constantemente No Ring Isso Aqui É Para Quem Tem Coragem De Lutar É Batalha Atrás De Batalha Se Você Estiver Na Arquibancada Apenas Assistindo Quem Está Lutando Você Não Está Vivendo E Sim Sobrevivendo Pois Essa Aula É Prática Até Existe A Parte Da Teoria Mas Está Lá Nas Graduações No Curso Das Escolhas É Lá Que Você Escolhe Lutar Ou Apenas Assistir A Luta De Alguém Aqui Na Após É Porrada Mesmo É Ring É Campo Minado Onde Se Aprende Que Se Pisar Em Falso Pode Ser Fatal Aceitando Essa Lição Você Aprenderá Logo Na Seqüência Que Não Vencerá Todas As Batalhas Ou Seja Vários Irão Te Deixar Com A Cara Na Lona Do Ring Mas Será Justamente Nessa Hora Que Esta Pós Graduação Entrará Em Cena Em Uma Única Frase Levanta Te E Anda É Isso Ou Ser Pisoteado E Esmagado De Tal Maneira Que Jamais Você Terá Condição De Seguir Jamais Terá Condição De Subir Novamente Ao Ring Jamais Irá Para A Próxima Fase A Próxima Luta A Próxima Tentativa Penso Até Que O Raul Seixas Fez A Música Tente Outra Vez Para Os Formandos Da Faculdade Da Vida Pois Ela É Categórica Em Lhe Dizer Tente Outra Vez Continue Levante Se Siga Mesmo Que Todo Machucado Siga Rumo Ao Próximo Até Que Por Fim A Ficha Caia Se Aceite Que Caia Da Vida Mas Permanecer No Chão É Opcional Ponto Certa Vez Assistia A Uma Entrevista Com Mestre Bezerra Da Silva Que Dizia Que Os Favelados Não Escolheram A Favela E Foram Pra Lá O Cara Foi Expulso Pela Fome De Algum Lugar E Foi Parar Na Favela Então Favela Lugar De Gente Que Foi Expulsa E Durante Muito Tempo As Pessoas Tinham Vergonha De Dizer Que Tinham Essa Origem Chegava Numa Roda De Conversa E Falava O Nome De Qualquer Bairro Perto Pra Não Dar A Entender Que Era Do Morro Com O Tempo O Povo Passou A Se Orgulhar Do Seu Lugar Porque Sabia Que Dizer De Onde Se Vinha Fazia Com Que Quem Viesse Atrás Entendesse Que Existia Um Caminho A Ser Percorrido Ponto Porque Todo Pai Quer Deixar Uma Favela Melhor Pro Seu Filho Ponto O Que Se Vê Hoje É Que A Favela É Uma Faculdade A Céu Aberto Uma Faculdade Onde Todo Mundo É Professor E Escolha Vital É Feita Você Escolhe Quem Vai Ser Seu Professor Quem Vai Ser O Mestre Que Vai Te Inspirar E Que A Aula Vai Levar Para Escrever O Livro Da Sua Vida Ponto Só Que A Mente De Uma Pessoa Que Nasce Nestas Condições Está Programada Para Que A Coisa Ruim Tenha Mais Ênfase Por Que Os Holofotes Estão Sempre Virados Para As Notícias Ruins E É Preciso Quebrar Esse Paradigma Mostrando Que A Favela Vence Quem São Os Caras Que Estão Vencendo E Vieram Da Favela Ponto Aí É Que A Formação De Caráter Começa Porque Você Vê Filtra E Forma As Suas Ações Para Entender O Que Vai Praticar No Livro Da Vida Ponto Você Vira Professor Daquilo Que Aprendeu Quase Que Instantaneamente Você Aprende E Ensina No Automático Ponto Toda A Situação Na Favela É Isso A Favela É Uma Faculdade Gigante E Você Aprende E Ensina O Tempo Todo Nem Tudo Que Aprende Você Prática Eu Passei Anos Vivendo Ao Lado Do Tráfico Abrindo A Porta De Meu Barraco E Vendo Como Primeira Sena Armas Drogas E Tudo Mais Que Se Pode Imaginar Mas Nada Daquilo Nunca Me Seduziu Nada Nunca Me Interessou Eu Sabia Que A Faculdade Da Vida Estava Me Apresentando Aquela Matéria Mas Era Eu Queria Definir Qual Lado Da Aula Levaria Comigo Se Seria A 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 Compensa Você Escolhe O Curso Que Quer Cursar E Eu Sabia Que Mesmo Que O Caminho Fosse Mais Longo Preferia Ser O Guerreiro Batalhador O Cara Que Luta Pelos Objetivos Mas A Faculdade Da Vida Nos Ensina Claramente Que Viver É Desenhar Sem Borracha Não Tinha Tempo De Assimilar Tudo Que Dava Errado Ponto Era Um Aprendizado Constante Aprendo Ensino Um Rolo Compressor Ponto Passou Virou Experiência Tomou Pau Tomou Pau Ponto É Crescer Na Tor Ponto Viver O Dia A Dia Ali É Que Nem Estar Com Leão Correndo Atrás De Você E Você Estar Ao Mesmo Tempo Correndo Atrás De Outro Leão Não Dá Para Olhar Para Trás E Ter Medo Nem Pensar Na Possibilidade De Não Alcançar O Que Errou E Por Mais Que Se Tenha Consciência Não Tem Tempo De Consertar Talvez Na Próxima Vez Tenhamos Outra Atitude Que Gera Outro Resultado E Até O Jeito De Errar Faz Com Que Ensinar Seja Diferente Porque Você Observa E É Observado O Tempo Todo Se Você Errar Rápido As Câmeras Que Estão Te Vendo Também Irão Fazer O Mesmo Ponto Na Melhor Das Hipóteses Você Aprende Com Aquele Erro Quando Você Escolhe Não Dirigir Alcoolizado Você Dá Uma Lição Mas Se Dirige Nessa Condição E Depois Decide Não Se Permitir Mais Dirigir Assim Você Dá Duas Lições De Que Pode Ter Errado Mas Aprendeu E Não Vai Repetir O Erro Ponto Não Há Tempo Pra Lamentação Amanhã É Outro Dia E Acabou Ponto Quando Comecei A Vender Água Em Copacabana Eu Vendia Por Dois Reais E Estava Felizão Da Vida Celebrando O Lucro Quando A Turma Da Praia Me Pegou De Jeito Ei Mas Aí É Fácil Aqui A Gente Vende A Cinco Reais Quero Ver Comemorar Entendi Naquele Segundo Que Estava Fazendo Algo Errado Consertei E Não Tive Tempo De Fazer Planilha Ou Cálculo Para O Dia Seguinte Não Podia Chegar Em Casa E Pensar Será Que Amanhã Vou Vender O Mesmo Tanto A Cinco Reais E Desanimar Era Aprender O Jogo Jogando Semiclamar Das Faltas E Tomando Muito Cuidado Para Não Cometer Erros Irreparáveis Tomar Um Cartão Vermelho E Ser Expulso É Mais Ou Menos Empreendedor Ou Rico Está Precisando De Aula Nisso Tudo Porque O Cara Que Nasceu Em Berço De Ouro Nunca Teve Que Lutar Por Nada O Cara Que Nasce No Meio Do Caos E Venceu Dá Valor Ao Dinheiro E A Tudo Que Ele Conquista Vejo Muitas Pessoas Com Grana No Banco Enfrentando Pequenos Perrengues E Acreditando Que Aquilo É O Fim Do Mundo Sei De Notícias De Empresários Se Suicidando Porque Não Conseguem Manter O Padrão Da Família Se Esse Cara Tem Uma Dificuldade Pequena O Seu Mundo Desaba Só Que O Que Ele Não Entende É Que A Dificuldade Dele É A Condição De Vida Que O Favelado Queria Ter O Problema Dele É Tudo Que Um Cara Da Favela Queria Ter Para Resolver A Reunião Online Travou E Você Acha Que Aquele É O Problemão Da Sua Vida Para Quem Nasceu Talhado Na Dificuldade Aquilo É Mamão Com Açúcar Ponto O Tamanho Da Ola Que Eu Percorria Todo Dia Era De 4,5 Km E Eu Fazia Esse Trajeto Quantas Vezes Fosse Preciso Por Isso Hoje Não Reclamo De Viajar Para Faço Um Trajeto Faço Minha Palestra E Retorno Para Rio De Janeiro Onde Vivo É Uma Vida Corrida Sem Dúvida Muitas Vezes Chego De Madrugada E Saio De Madrugada Mas Um Cara Que Andava Tanto Quanto Eu Andava Na Ola Não Pode Se Esquecer Do Que É Dificuldade De Verdade Se Eu Reclamar De Alguma Coisa Na Minha Atual Condição Estarei Sendo Injusto E Ingrato Comigo Mesmo Ponto Todos Nós Precisamos Entender Que Independente De Morar Ou Não Na Favela É Preciso Correr Para Não Morrer Na Mesma Condição Que Você Nasceu Se Nasceu Milionário Corre Para Virar Bilionário Se Nasceu Pobre Tenta Melhorar A Condição Se Nasceu Na Merda Sai Da Merda E Deixe Uma Vida Melhor Pro Seu Filho Porque A Injustiça Tá Aí Enquanto Você Vai Aprendendo E Praticando Pode Ter Certeza De Que Vira Professor Para Tantos Outros Pois Essa É A Faculdade Da Vida Ponto Até Os Sete Anos De Idade Meus Colegas Comiam Carne E Eu Não E Eu Perguntei Para Minha Mãe Por Que A Gente Não Comia Carne Hoje Sei Que O O que a gente faz é perguntar para Deus e deixar nas costas dele se Deus quiser Quando eu crescer eu vou comer carne todo dia Isso é transferência de responsabilidade porque Deus sempre quer Tem que Ver quanto você também quer. Outra maneira de ver a situação seria simplesmente perguntar Para minha mãe porque o pai dos meus amigos compra carne todo dia e o meu não E ficar ali, triste porque não podíamos comprar. O terceiro jeito de olhar era resolver o problema. E foi o que eu fiz, resolvi o problema e ponto ponto só que a vida não é justa, e aos sete anos de idade eu não sabia que criança tinha que brincar, ir à escola e se divertir. Eu achava que se eu quisesse comer carne, precisava trabalhar para ajudar meus pais a conseguir colocar carne na mesa. Colhi a horta, fiz um carrinho de mão e trouxe carne para casa com meu dinheiro, e quando comecei a trabalhar e levar mistura para casa, percebi que minha mãe ficava mais feliz ao me ver chegar com um saco de verduras do que com um boletim com ótimas notas. E eu nem posso condená-la, pois não tínhamos outra condição. Era fazer aquilo sem reclamar ou condenar ponto mas como bom aprendiz, quero ser um bom professor na faculdade da vida, e hoje sei que repetir que as crianças devem fazer isso. Isso seria um grande erro. O lugar da criança é na sala de aula, independente do lugar que ela nasceu. O rique criança queria estar disputando um campeonato de futebol, mas estava vendendo sacolé a ponto e por não querer que minha filha fizesse isso é que me esforcei tanto. Depois de adulto. A grande diferença é que, assim como meu pai tentou preservar em mim o instinto de estar preparado para sua ausência, eu faço o mesmo com a minha filha ponto não dá pra romantizar o trabalho infantil, e hoje sei disso mais do que ninguém, principalmente depois de ter filhos e ver tanta criança na favela com a infância roubada ponto ausência é ausência porque a infância vai passar. Eu não brinquei nem joguei bola na época de jogar bola, e sei que isso é irreparável ponto não é porque eu trabalhei na infância que acho que isso tem que ser exemplo para alguém. Eu tenho consciência que o melhor dos mundos é nenhuma criança precisar trabalhar para complementar a renda dentro de casa ponto o tempo não passa mais rápido, mas as oportunidades são diferentes. A minha cor é de gente de menos oportunidade, e isso faz com que o mercado te entenda de outra forma. Eu tive que enfrentar muito leão para chegar em determinados lugares, mas quanto mais rápido você entende que tem que enfrentar esses leões, mais rápido enfrenta e segue em frente. Ouse, aprenda e faça, e vire professor. Nisso também ponto a faculdade da vida nos mostra que a maioria massacrante entende que é mais complexo. Hoje, no Brasil, as favelas são feitas de gente excluída e expulsa, e se você não sabe, vou te contar uma coisa, os negros brasileiros correspondem a 70% dos 16 milhões que vivem em extrema pobreza. Então não adianta falar que uma coisa não está ligada a outra ponto ninguém fica incomodado se não tem um negro numa festa da alta sociedade ou se não tem um na capa da revista com os maiores destaques. Isso porque o olhar do brasileiro se acostumou com isso ponto uma outra verdade, é que 70% dos moradores de favela são negros também. E isso contribui ainda mais para o estereótipo, porque negro fica sendo sinônimo de favelado. E muita gente não quer favelado na sua casa, nem na sua rua, nem na sua festa ponto negro passa pela polícia e sabe que pode tomar enquadro mesmo que esteja voltando do trabalho. E se você acha que eu estou exagerando, é só perguntar para um negro se ele já viveu a situação de ver alguém atravessando a rua quando estava na mesma calçada que ele ou se uma egurança já ficou no encalço dele numa loja de grife ponto para ter sua voz ouvida como tenho a minha hoje. É preciso ser firme. É preciso estudar nessa faculdade, aprender a matéria e em seguida lecionar a quem ainda não aprendeu. Posso citar aqui como exemplo alguém que visivelmente foi um ótimo aluno na faculdade da vida e que por isso hoje dá aula para outros tantos milhares, o colega Lázaro Ramos, um baita ator que é filho de uma empregada doméstica e não viu até a idade adulta o termo negro, no vocabulário da família. Ele escreveu um livro em que celebra as raízes da nossa pele e enche nossa raça de autoestima e amor por si mesmo. Só que ele aponta a verdade nua e crua dizendo que os abismos são gigantescos ponto hoje tem um ou outro dentro da favela que estuda em escola mais bacana. A maioria é escola de comunidade que fica muitas vezes 15, 20 dias fechada em virtude de confrontos. Não é greve, mas não tem aula. E você se acostuma com essa realidade ponto a gente se acostuma, mas fica indignado. Nasce sem dinheiro, mas não tem medo de ficar sem, porque sabe que não se perde o que não tem ponto na favela. É comum deixar tudo no solavanco e vencer com o mecanismo que se tem. Mas não pode se acostumar e achar o anormal normal, ou pensar que a falta de resultado é comum e se acomodar, sem se movimentar ponto não é normal estar na pior condição ponto não é normal ter goteira na sala ponto não é normal se acomodar com isso ponto Se você se acha o anormal normal, você acaba parando de se incomodar com várias coisas que te causam indignação. E posso lhe assegurar que o que vem salvando uma parcela dessa gente é a faculdade da vida, onde você aprende que precisa desenvolver uma visão crítica para não ser mais um no meio da boiada. Tanto na favela quanto em qualquer lugar, crescer exige que se questione, que se critique, que se enxergue, que se aponte tanto as contradições quanto as soluções ponto nisso a favela nada de braçada ponto bom. Já deu para notar que se você não gosta de estudar, esquece essa parada de vencer, pois como bem diz no nome, é a faculdade da vida, ou seja, todos os cursos duram a vida toda. Enquanto viver, é preciso estar estudando, aprendendo e repassando, sendo aluno e professor, se formando e formando outros, até chegar o dia que, por fim, alguém diz aquela frase que ninguém quer ouvir, a famosa descanse em paz ponto. Ainda ali, a faculdade da vida nos ensina ponto ensina que não somos eternos e ninguém ficará para a semente, mas também ensina que cada um de nós deixa, ao partir, um livro escrito, e que ele servirá como base para tantos outros que virão depois de ti, e que terão sua vida. Como referência de erros ou acertos pontos se o morro é onde se cursa tudo isso, pode apostar que os alunos dessa faculdade, se aprovados, defenderão eternamente a tese de que A favela venceu Eu tive que enfrentar muitos leões para chegar a determinados lugares, mas quanto mais rápido você entende que tem que enfrentar esses leões, mais rápido enfrenta e segue em frente. Seja a estação terminal A favela te ensina que você vai acordar e vai levar porrada Vai levar chute, soco, pontapé Por telefone, virtualmente, pela televisão Por todos os lados você vai se sentir bombardeado Como se todo mundo estivesse mal intencionado Como se a vida tivesse elegido você aquele dia para ser saco de pancada Nesse dia você vai cair E eu te digo por experiência própria Que vai cair e sentir o baque do chão duro Não vai ter tapete fofinho para te segurar Sangue e suor escorrendo da boca, medo E quando achar que acabou, vai sentir ainda mais chutes Ponto você vai olhar para si mesmo, talvez com pena, raiva ou certa indignação Mas vai sentir que está ali na merda e não foi dessa vez que te pararam Mesmo sentindo dor, você vai se levantar e tentar ficar de pé A princípio vão tentar te derrubar mais uma vez Mas você está cheio de vida Tá com sangue circulando Tá com as veias saltadas nos olhos Tá decidido a não deixar que nada nem ninguém faça isso com você mais uma vez Você vai lamentar a afronta que recebeu Respirar fundo E partir para mais um dia de batalha ponto na favela Essa é a ordem do dia Entender que dói, mas fortalece Entender que a dor do crescimento vai te rasgar por dentro Mas vai fazer você dar um salto de desenvolvimento inacreditável Ponto eu cresci desse jeito e vou te contar uma coisa Conforme vamos expandindo nossa mente Mudando nosso comportamento Tratando as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados Percebemos que o resto do mundo não cresceu com a gente Que o mundo está cheio de gente infantilizada Que só sabe receber e repassar porrada Que não consegue ser a estação terminal dos problemas Ponto para crescer Você precisa não responder uma ofensa com outra ofensa Se você recebe uma ofensa e responde Você se torna ofensor Ponto e eu te digo mais Mesmo que você saiba que precisa daquele emprego Se quem te ofende é o seu chefe Tem que entender que sua necessidade não precisa ser maior que a sua moral Ponto respeito se mostra Se carrega na alma As pessoas mais respeitadas que conheço transpiram respeito porque respeitam as outras São pessoas que não brincam com as emoções e os sentimentos dos outros Simplesmente entendem que na frente delas existe outro ser humano com suas necessidades e valores E que todo mundo merece respeito Todo mundo Independentemente da raça Da cor Ou da classe social Na favela Aprendi sobre ofensa sendo ofendido E também como ser ofendido sem ofender Você não imagina o quanto de coisa já ouvi por causa da minha cor Da minha origem e do meu trabalho quando eu era pedreiro ou vendedor de água Já ouvi Mas entendi que precisava ser a estação terminal daquele tipo de coisa Ou seja Aprendi a ser ofendido sem ofender Ponto só que a maioria das pessoas explode quando é ofendida E essa explosão precisa ser controlada Ponto a favela já é ofendida por ser favela A gente não tem opção Nasceu no meio da ofensa, da humilhação Vê o preconceito desde que nasceu e sabemos que as pessoas nos tratam de forma desrespeitosa Todo Mundo que nasce na favela já entende que está numa situação diferente Historicamente somos ofendidos se saímos na rua Somos maltratados na blitz Temos que lidar com caridade e correção Ponto e isso fez com que a gente desenvolvesse uma resiliência muito maior para os problemas A vida bate muito mais na gente Mas a gente não revida Você vai dando a face porque Caso contrário Você se torna igual a quem te ofendeu Ponto quando eu digo para ser a estação terminal da ofensa É porque entendo que temos a oportunidade de crescer quando somos agredidos Uma vez que a pessoa não responde ao agressor da forma que ele queria que respondesse Isso já deixa interrogações Afinal, apenas ao agressor interessa o ambiente da agressividade Pois somente ali ele consegue sobreviver Ponto porque o comportamento do agressor não pode fazer com que você mude a sua essência de vida Você sabe como deve ser tratado e não vai mudar isso Ponto favelado aprendeu a não ser preconceituoso com quem tem preconceito E isso aprendemos na Tora Costumo dizer que é fácil entrar na escola Aprender matemática e depois falar sobre a mesma Mas só sabe falar de fome quem passou fome Só sabe falar de sofrimento quem sofreu de fato Só sabe falar de humilhação quem de fato foi humilhado E aí você aprende que não devolve fome com fome Ponto não se ensina nada deixando ninguém com fome Ponto porque você entende que sabe lidar com a fome quando mata a fome de outro Sabe que aprendeu com a humilhação quando se indigna com outra humilhação E corrige aquela humilhação sem humilhar Ponto simplesmente dando exemplo e mostrando como se faz ponto com sofrimento É a mesma coisa Você só pode falar de sofrimento se tiver sofrido alguma coisa E esse sofrimento tiver te causado uma dor para que você falasse sobre aquilo Ponto favelado é o que ele viveu E o que ele viveu foi dado pela vida No caminho, ele foi aprendendo para não devolver com a mesma moeda Crescer é ser maior que quem te humilha e não responder a humilhação É ser ofendido e se colocar maior que quem te ofendeu Não respondendo com ofensa Porque senão você se iguala e não cresce Se você sentiu a dor e respondeu com outra dor Você não cresceu E a favela ensinou isto pra gente Quem causa dor acaba recebendo dor em dobro E é melhor aprender com a dor e entender que dói mesmo Mas acima de tudo você não pode devolver em dor A dor você tem que transformar em anticorpo E agir de tal maneira para que aquela ofensa pare em você Ponto você precisa decretar Eu vou parar a ofensa aqui Por que dói ser ofendido? Ninguém gosta Dói ser pisoteado, machucado e ferido Mas a gente não cresce conforme recebe ofensa A gente cresce quando se torna a parede para a ofensa Quando mesmo cansado de ser saco de pancada de todo mundo Você persiste e não devolve a ofensa que foi recebida Ponto a vida vai te jogando no chão Mas você vai se levantando Com o tempo A vida diz Deixa pra lá Ele vai se levantar Ele vai cair Mas ele vai se levantar Eu entendo que tem hora que você tem vontade de jogar a toalha A ampla maioria das pessoas é assim A gente tem uma pré-programação de que aquela dor não vai passar Ponto é verdade que muita gente tem a clara intenção de te pisotear Só que se você insiste em se levantar Essas mesmas pessoas vão perguntar a si mesmas Como ele está suportando E aí, meu amigo É como se um milagre acontecesse Você vira referência para as mesmas pessoas que um dia fizeram questão de te humilhar Ofender Derrubar Sacanear É a partir dali que elas começam a te acompanhar E mesmo que nunca lhes admitam isso Passam a ter por ti uma admiração em para ponto de No seu mais íntimo canto Perguntarem-se Como eu consegui passar tanto tempo julgando essa pessoa As pessoas começam a perceber que Se elas fazem o movimento de se levantar Em vez de ficar distribuindo socos pela vida Sempre na Defensiva Revidando É possível seguir em frente Porque a negatividade para nelas Essas pessoas são a estação terminal dos problemas Ponto você pega o caso de Jesus Cristo Sendo o Cristo, o cara Por que ele permitiria que o pregassem na cruz? Ele permitiu ser pregado na cruz e deixou lição para um monte de gente Ponto nosso cotidiano está cheio de exemplos de que somos a imagem e semelhança do Filho de Deus Tomamos pedrado o tempo todo e precisamos ressurgir das cinzas para ver o quanto doeu quando fomos apedrejados Ponto da mesma maneira Aquelas pessoas que te apedrejaram começam a te seguir também para entender como você conseguiu passar por aquilo sem se igualar Como você tomou tanta porrada e não devolveu a mesma maneira E, com o tempo, você percebe que aquelas pessoas que te apedrejaram nem tem culpa disso Elas são só o reflexo de uma galera que não conseguiu aguentar a pedrada que tomou E repassaram a pedrada dando mais dela São reflexo do que fizeram com elas Mas não tiveram discernimento para brecar aquilo tudo O ponto mesmo que você tenha tomado um monte de pancada Seja sempre a estação terminal de qualquer atitude infeliz Digo e repito, seja sempre a estação terminal de qualquer tipo de dor A estação terminal é onde aquilo para Não tem conexão, ponte, escala É ali que chega E é ali que fica ponto porque quando você se torna estação terminal As coisas chegam e param por ali Você não fica plantando ódio, destilando ofensa, fofoca, maldade Você interrompe um ciclo de destruição e começa a viver de forma diferente Começa a mostrar na carne seus machucados e cicatrizes Mas sem escancarar a dor, sem mutilar os outros Sem espremer o sangue e ficar ali gritando para todo mundo ir ver seu sofrimento Ponto a vida não é fácil E a gente é forte por deixar a lágrima cair A gente costuma dizer na favela que cada lágrima que já rolou fertilizou a esperança da nossa gente Por isso toda dor valeu a pena E o fertilizante é essa lágrima porque ela fertiliza a árvore da fé e da esperança dessa gente Ponto então, amigo, aceite a posição de aluno e leve esse ensinamento da favela consigo Use a lágrima como fertilizante e um dia você vai ensinar com a dor que lhe causaram Ponto se você responder na mesma moeda Você é parte disso Ponto não é fácil apanhar sem bater de volta E se você estudar quem está Ofendendo Vai ver que aquela pessoa está fazendo isso porque foi ofendida Mas ela não sabe que tem que parar Pois ninguém lhe falou que ela tem que ser estação terminal Ponto você tem que ser estação terminal da ofensa Da paralisia Do comodismo Ponto você tem que ser estação terminal Ponto e aprendendo a ser estação terminal Você também aprende a chorar pra colocar pra for a dor Aprende que não vai passar fácil E que seu muro de contenção de tudo é a solução Para que essa mesma dor que te atingiu não alcance os seus e não se prolifere Ponto, mais uma vez A favela vence quando entende que a lágrima que cai Fertiliza a gente E deixa a sua estação terminal mais forte Mais bonita Ela deixa de ser um ponto final e passa a ser um ponto de partida Um recomeço A faculdade da vida nos ensina que tudo que alguém queira ter nesse exato momento é uma vida igualzinha a que você tem O que tem pra hoje É o que tem pra hoje Essa talvez seja uma das frases mais usadas na favela E eu vou te dizer que pode ser a frase que vai te salvar de si mesmo Ponto quando você sabe O que tem pra hoje Você tem consciência A sua ficha cai e você entende seu tamanho nem pra mais nem pra menos Ponto olha pro amanhã e diz Isso não pode me representar Ponto então Você aceita o que tem pra hoje no hoje E luta para melhorar o amanhã Já que reclamar não coloca comida na mesa Ponto as pessoas precisam entender que existe um mundo Ideal Onde a criança tem café da manhã Almoço Lanche da tarde e jantar Com bolacha e leite à vontade nos intervalos Mas existe também um mundo real Que é feito do que tem pra hoje Do que dá pra comprar no hoje Penso até que nisso a favela tem muito o que ensinar Uma vez que isso pode ser transferido para tudo Todas as classes sociais precisam entender Ponto o conceito que quero criar aqui Não tem o objetivo de vitimizar É olhar e perguntar a si mesmo O que posso fazer diante dessa situação de hoje Por isso eu falo tanto em girar sua engrenagem Com o mecanismo que você tem Onde você estiver O favelado entendeu isso rápido Ele pega o mecanismo onde está e gira Mesmo sabendo que aquilo pode ser injusto Ele quebra a injustiça e vê o que dá pra fazer Apesar da injustiça Ele sabe que não merece passar por aquilo E não quer mais passar por aquilo Só que entende que ficar sentado Reclamando daquela injustiça não vai adiantar nada Aquilo é o que ele tem pra hoje É o que dá pra fazer no hoje Se não fizer nada Vai ficar com aquilo para amanhã E depois E depois ponto O ser humano sucumbe à depressão Quando só foca no desafio ou no problema E não consegue sair disso Ele fica ali naquele ponto E esquece que pode usar aquele desafio Como oportunidade A mulher não tem opção de levar o filho pra creche se ele chora Aquela pessoa às vezes teve um filho aos 15 anos e o pai vazou E é ela e o filho e o neném que nasceu de outra relação Ela vive pelos filhos e faz das tripas coração para que tenha um mínimo necessário em casa Como minha mãe Que viveu a vida toda com um bisturi na cabeça A ponto talvez você ache essa história absurda Mas para quem leu meu primeiro livro Pega a visão Em que conto minha trajetória Conto como depois de uma operação muito complicada ela se viu com um pós-operatório ainda mais complexo E descobrimos que tinha ficado um bisturi na cabeça dela Não tem como lamentar Culpar o médico Buscar responsabilizar alguém por aquilo e se indignar Você pode fazer isso também Só que tem que ver o que fazer diante dessa lamentação toda para não perder tempo Porque a situação ruim é só o que se tem pra resolver hoje Ponto favelado é craque em se virar nos 30 sem nunca ter ouvido falar em produtividade Ele não tem especialistas dizendo o que tem que fazer Ele não aprende como gerenciar o estresse Não tem alternativa Ou entende que é um ritmo insano Ou vai ficar parado pra sempre Ponto o cara sai de Guaianazes sabendo que tem enchente alagando o são Paulo toda Mas ele precisa chegar no trabalho Ele não pode perder aquele dia de trabalho e dar um jeito Não dá pra dar desculpa Ver noticiário Cancelar compromisso Ir assim mesmo é a única alternativa É o que tem pra hoje O jogo é no dia a dia E essa pessoa que faz o corre sabe que além do emprego ela pode perder o almoço de amanhã Se tiver um tufão lá fora E aí ela vai dar um jeito de sair de casa com dignidade Ponto esse povo tá cansado de saber que não pode se dar ao luxo de ficar um dia sem trabalhar E entende como ninguém Como se faz tanto com tão pouco Com tão pouca oportunidade Tão pouca condição Nenhum acesso Essa pessoa que tá na favela nunca ouviu falar em propósito Mas ela sabe que o dia tem 24 horas pra todo mundo e que crescer dói E ela vai crescer na direção daquilo que ela acredita sem saber que está cumprindo o seu propósito Ponto só que na cidade Longe desse barulho todo da favela As crianças já nascem e são acostumadas a ganhar as coisas Os pais não falam pra elas sobre lutar Nascem e já se enchem de mimos Muitos desses vão arrancando o seu instinto Se a criança ameaça chorar, por exemplo, já corre a mãe Uma babá, o pai e outros pra cima pra saber o que está acontecendo Mermão, na favela a gente tem que parar de chorar é sozinho Ali, as mães não têm babás ou empregadas Muitas vezes são mães solteiras e não têm apoio de ninguém Ali, a mãe deixa o filho chorando porque é ela mesma que vai dar um jeito de lavar as roupas Arrumar a casa e fazer todas as demais tarefas E ela não tem como fazer tudo isso com o filho no colo E aí essa criança entende que aquilo é o que tem pra hoje Com o tempo ela para de chorar E de quebra não fica mimada demais Já em outras classes Com meses de vida a criança já tem um tablet Com 5 anos Um satifone E um videogame antes dos 10 Isso não prepara ninguém pra vida Entendam uma coisa Se não tem desafio, não tem preparo Se você não é testado, você jamais dará valor ao teste Tudo na vida necessita de teste E olha que de testes e desafios eu entendo, hein Videogame, por exemplo Eu só fui ter um depois de casado Mas as lutas de videogame não vem ao caso São os desafios da vida real que fazem você passar de fase Que fazem você entender que cada dia traz uma luta e que só se passa pro próximo desafio Quando se luta muito Quando se luta a luta que se tem pra hoje, ponto Porque amanhã virá outra E depois outra, ponto As pessoas estão ganhando coisas e perdendo a ideia de como se faz para lutar e conquistar Não aprenderam o que é passar de fase e por isso estão estagnadas, ponto Sem perceber, os pais estão contribuindo para acabar com a frase Verás que um filho teu não foge à luta Esses pais estão literalmente afastando seus filhos das lutas E jurando que estão fazendo a coisa A certa ponto as pessoas se indignam e agem de acordo com sua indignação, ponto Acabam virando professores dessa indignação E é necessário se indignar o tempo todo Porque certas coisas não podem deixar de causar indignação O favelado precisa acordar para isso E lá fora o povo precisa entender qual a diferença entre vitimismo e falta de oportunidade É importante saber que uma coisa é vitimismo e outra é falta de oportunidade E que a indignação é justa quando a gente percebe a desigualdade Ponto vou exemplificar uma situação de vitimismo É ver dentro da comunidade um jovem cheio de saúde que Em pleno meio de semana Às 10 da manhã Está jogando videogame e reclamando por não querer comer dobradinha Dobradinha essa que foi a única coisa que o pai conseguiu comprar Pois esse pai, diferente do filho, sai todos os dias para labuta Com o único objetivo de fazer a parte dele Com um salário mesmo que mínimo Pagar todas as contas e comprar ao menos uma mistura Para que o almoço não tenha apenas fião e arroz Ponto ou seja, dobradinha foi o que deu para comprar É o que tem para hoje Ponto então você há de concordar que se esse jovem é saudável E já tem idade para trabalhar Mas opta por ficar em casa No videogame Em pleno meio de semana Em vez de sair para lutar por algo melhor Ele está, sim, se vitimizando Porque ele reclama da dobradinha Mas não renuncia ao videogame para poder comer o que quer Quer tudo ali de mão beada Quer algo diferente do que tem para hoje Mas quer isso sem renunciar a nada Ponto outra coisa é a oportunidade Ela é criada e pode inclusive ser motivada pelas indignações O mesmo jovem que não quer comer dobradinha Já permite o cair da ficha e aceita que aquilo é o que tem para hoje Mas movido pela indignação ele resolve dar um basta naquilo e diz a si mesmo Amanhã eu vou comer carne Custe o que custar E é nessa hora que ele olha para o videogame e enxerga ali a carne Vê que se ele vender o videogame ele pode comprar a carne E ainda lhe sobrará dinheiro o suficiente para começar algo que lhe permita continuar comendo carne Ele enfim entende o que é renúncia Entende que nem sempre vai dar para ter tudo ao mesmo tempo Entende que a vida é assim e que se quiser dias melhores Que lute por isso Aflora nele o verás que o filho teu não foge à luta E enfim ele acorda para a vida e vai A partir dali ele muda sua postura e passa a ser grato Aceita o que tem para hoje Mas por dentro já pensa em uma forma de amanhã poder ter algo melhor Ponto uma terceira coisa é a falta de oportunidade de comer sequer a dobradinha Por vários fatores aquela família passa por dificuldades e nem consegue comprar a dobradinha Esta não está se vitimizando ponto Não adianta falar para ela preparar a mente Fazer um curso Ela paga 450 reais de aluguel no barraco Ganha um salário mínimo para limpar o chão de uma madame na zona sul Compre o básico do básico E se precisar fazer coisas que fogem do planejado Como ter acesso a um remédio Não pode Nesse caso não pode se dar ao luxo de adoecer Porque não pode parar um dia sequer ponto Só que a maioria das pessoas não entende a diferença entre uma condição e outra E acha que todo mundo tem as mesmas condições e oportunidades A família que tem que se virar nos 30 não está se vitimizando Essa família é de verdade uma vítima Não adianta ela pensar em prosperidade quântica para visualizar uma vida de riqueza ponto Ela não tem mais de onde tirar força e tempo Está no limite do limite e ainda tem que aturar alguém Vim na frente dela dizer que está se vitimizando ponto E aí me aparece uma galera que se diz especialista nisso e naquilo E vem querer falar que tudo é mãe de sete e depende de você O que esses especialistas nunca fizeram foi pisar na lama Se misturar a famílias como essas Ver os números Ver como se dá a vida ali naquelas circunstâncias Para enfim entender que esse papo de mãe de sete é lindo Mas não se aplica a todos É fácil falar disso estando por trás de um teclado de celular Mas na prática é outra realidade O buraco é bem mais embaixo No caso dessa família Não existe vitimismo Só ela própria sabe onde seu calo aperta Só ela sabe que não escolheu Aquela vida Não escolheu ter que viver com o mínimo do mínimo Mas que naquele caso é o que tem pra hoje Então é agradecer por ter ao menos o mínimo E seguir a luta diária O jovem de favela que não teve condição de estudar E tenta chegar no trabalho sem tomar enquadro se revolta Porque vê que não é fácil sair de onde ele vem Ele tenta um Dois empregos e é substituído pelo amigo do filho do patrão Ele tenta se integrar e percebe que o Brasil não integra ninguém Principalmente se o cara foi da favela Ponto no caso dele Ele não se vitimiza Ele não tem oportunidade mesmo Ponto aquela é a realidade que ele tem pra hoje Ponto se indignar contra uma situação é diferente É entender que aquilo não pode ser normalizado Trazer a tona pra discussões e Ainda indignado Andar e encontrar brechas para seguir em frente com as ferramentas que se tem hoje Fazendo o mecanismo girar para não ter que olhar pro lado e ouvir alguém dizer Ah, você não sai do lugar porque se vitimiza Ponto já conheci muita gente na favela e gente de bem que tá indignada Mas não Deixa a peteca cair Já vi gente vendendo um pedaço de papel higiênico na fila de banheiro público num bloco de carnaval Ponto atitude e visão foi o que esse povo precisou para dar o primeiro passo Muitos não teriam coragem e ficariam com vergonha Mas eles fizeram o que chamo de olhar onde todos estão olhando e enxergar o que ninguém viu Eles enxergaram o que tem pra hoje Ponto e o favelado vence todos os dias quando acorda e é grato ao que tem pra hoje Mas ao mesmo tempo se indigna e se pergunta o que pode ser feito para que amanhã seja melhor É a incansável corrida diária do recomeço e de enxergar oportunidades novas Ponto quem faz isso são os vitoriosos E de novo a favela vence O que é vencer pra você? Fazer com é melhor do que fazer para Um dia fui visitar a casa da Fátima, do Morro da Ventosa, e ela estava cozinhando uma panela grande de mingau Fiquei surpreso com a quantidade e perguntei se ela estava fazendo para vender, e então ela Disse, Rick, estou fazendo para os filhos das vizinhas comerem junto com meus filhos, pois sei que eles gostam e as mães não têm condição de dar Além disso, meu filho fica muito mais feliz comendo com a molecada do que sozinho Ponto abri um sorriso e entendi que o que ela fazia era uma grande revolução Por que na favela fazer com é melhor que fazer para Ali não se cozinha para os filhos, cozinha-se para eles comerem com os amigos Ponto a galera do Morro da aula de fazer com Ali, a gente faz as coisas junto para unir forças É então que a galera percebe que juntos somos mais fortes, e por isso vem a ideia de comunidade que é com unidade Ponto quem não perdeu a essência faz com Quem perdeu faz para ponto O cara rico acha que o outro tem que fazer para ele porque o mérito é só dele Contrata alguém como prestador de serviço e manda que seja feito Não quer fazer com ninguém Ou faz sozinho Ou manda alguém fazer do jeito que quer A parceria E o tamo junto Não existe ali ponto Mas fazer com é bem melhor Eu me lembro que quando fazia coreografia em uma aula de um grupo cultural E achava que deveria estar na frente para ver e ser visto E com o tempo entendi que precisava ser parte da equipe Não interessa se estaria na frente ou atrás Porque a nota é da equipe e do grupo No trabalho em grupo você não dá nota para quem está na frente ou quem está atrás Ponto interessante da situação é jogar em equipe Eu percebi isso quando o meio foi parabenizado por segurar o rojão de um grupo Mesmo a frente estando errada A segunda fileira da coreografia passou sem ensaiar e tomou a rédea daquela situação Ali notei que em uma equipe você não precisa ser responsável pela vitória Mas precisa ser predominante para que ela aconteça Eu trabalhei anos em construção civil e meu olhar clínico me levou a notar que a maioria dos engenheiros não falam que o pedreiro faz o prédio com ele Ele diz que o cara faz para ele E pode parecer uma bobagem Mas posso lhe assegurar que não é Pois esses pequenos detalhes acabam levando a um entendimento de diminuir o outro O outro não trabalha comigo Ele trabalha para mim Só que, na favela, a gente dá aula de fazer junto Tem uma laje para bater Não se paga amigo para bater laje na favela A galera vai lá e bate laje E o detalhe é que eles não foram fazer para o fulano Mas sim com o fulano Coisa que o resto do mundo não entendeu Porque não consegue perceber que fazer junto é o que faz a diferença Ponto eu consigo entender Porque na casa do rico nem sempre tem tanto calor humano como temos na favela Porque o rico está isolado Ele não tem parceiros de verdade Tem pessoas que estão ao lado dele se ele tiver alguma coisa a oferecer Se ele tiver uma moeda de troca ponto coisa que não existe na favela Onde as trocas são genuínas ponto Todas as classes sociais precisam ter essa aula Porque quando existe o conceito de comunidade As pessoas sempre estão engajadas para buscar o melhor resultado E um não está feliz se sabe que o outro está passando necessidade ponto Quando fazemos uns com os outros Não nos sentimos tão sojinhos com nossos problemas Medos e desafios E isso não acontece quando a demanda vem de cima Porque a entrega é diferente e o grupo não se fortalece Ponto gosto de dizer que quem trabalha em equipe trabalha melhor e vai mais longe E isso eu aprendi com quem rala todo dia e diz Tamo junto de verdade Porque amigo de comunidade e de favela não te abandona no meio da tempestade Ele nada com você e te salva se for preciso É capaz de se afogar junto Mas nunca te deixa na mão ponto E se na favela prezamos pelo tamo junto Lá fora o que vemos é um verdadeiro Salve-se quem puder As pessoas não podem contar umas com as outras Não fazem a menor questão disso E se um rojão estoura na mão de alguém Os outros não querem saber se aquela pessoa vai se prejudicar sozinha Simplesmente viram as costas Deixam o cara de lado e seguem a vida Ponto quando escrevi meu primeiro livro Pega a visão Descobri algo muito interessante que Por mais que eu já tivesse lido tantos livros Nunca havia percebido Essa descoberta foi a vontade do favelado em se ver em um livro Se ver contado por quem de fato tem representatividade genuína para falar de determinados Assuntos Vi que aquela gente queria Sim, ler Queria, sim O conhecimento O problema era a forma como tudo chegava Eles não conseguiam se ver em quase nada Era como se muita coisa tivesse sido propositalmente escrita para não ser entendido por alguns pontos Mas, de repente Eis que surge alguém dali escrevendo E essa gente diz Eu nunca li um livro Mas o seu eu faço questão de ler E eu não estou falando de depoimentos de vizinhos ou conhecidos Mas sim de pessoas de centenas de lugares deste Brasilzão Gente humilde que nem sempre morava necessariamente na favela Mas que jamais tinha tido contato com um livro por não se ver ali representado a ponto Quando me dei conta Essa gente começou a se emocionar perante um livro E aquilo fez com que eles quisessem mais Veio a sede pelo conhecimento A sede por algo que até então eles ignoravam Veio a vontade de sair da zona de conforto De furar a bolha De destoar da manada Começaram a me cobrar o segundo livro E a me pedir indicações de outros autores que eu acreditasse que poderiam contribuir E foi aí que eu comecei a ver livros dentro de barracos de favela Gente simples sentada na comunidade lendo e a galera falando em devorar livros Ponto era a informação O conhecimento Enfim sendo buscado por meu povo Era o que realmente faltava a essa gente Imaginem minha emoção de ver essa gente lendo e saber que eu tinha uma parcela considerável De contribuição para que aquilo acontecesse Aquilo valia bem mais que tudo de material que conquistei Porque isso pode ir e vir Ter e depois deixar de ter Ganhar e depois perder Mas o conhecimento não Uma vez adquirido ele é seu e ninguém mais tira E se for adquirido e praticado Aí então é a junção da fome com a vontade de comer Eu sempre acreditei que o conhecimento era algo transformador Sempre apostei muito que o mundo se divide em quem tem conhecimento e os demais Sempre fui enfático em afirmar que nada poderia nos custar tão caro quanto a falta do conhecimento Descobrimos que o conhecimento liberta O conhecimento salva ponto Quando vi essa gente do morro começar a ler Eu imediatamente comecei a falar com eles sobre aplicar o que estavam lendo Colocar em prática E eu entendi que não ia fazer um livro para a favela Ia fazer um livro com a favela Por que fazer com é melhor que fazer para Esse povo que me inspirava Me dava conteúdo Argumento e história para poder construir um livro novo O hábito de começar a ler é sim altamente valioso Mas é necessário aplicar os ensinamentos E então eu comecei a dizer a eles que o que se lê não é o conhecimento chegando até você Mas sim informação chegando ponto na minha concepção Informação e conhecimento são coisas diferentes A informação é tudo que chega até você O conhecimento é o que você extrai da informação e coloca em prática Conhecimento é apenas a parte que você absorve e prática Fora isso é só informação ponto Comecei a dizer a eles que de nada adianta ler dois, cinco, dez, vinte livros Depois postar uma foto de uma pilha deles e não acontecer nada de novo na sua vida É necessário que depois de cada livro lido uma mudança aconteça Pois se não houver mudança a leitura não fez sentido E se não fez sentido não gera conhecimento Gera apenas informação ponto e quanto mais eu falava isso Mais eles queriam me ouvir Pois ninguém jamais havia dito a eles algo do tipo Era como se realmente as pessoas não quisessem que eles entendessem como a coisa funcionava Ponto foi aí que eu de fato decidi Eu não posso mais parar Essa gente precisa de conhecimento e eu preciso aproximá-las disso Preciso ser parte dessa transformação Preciso continuar a falar A gravar A escrever E assim surgia meu segundo livro O livro que eu fazia com esse povo Eu não queria escrever para Eu ia escrever com Como sempre tinha feito E se for feito com eles A vitória não é sozinha É a favela vencendo Foi aí que aquela velha cartilha Que nos foi aprentada por décadas De carteira assinada e concurso público como únicas opções Foi sendo quebrada surgindo oficialmente a terceira opção Empreendedorismo A favela contra a glamorização do sofrimento No carnaval de 2020 Fiz algumas entrevistas com o pessoal que trabalha como ambulante de rua E postei nas minhas redes Minha ideia era falar da garra do nosso povo Da coragem dessa gente Só que muitos que assistiram aos vídeos Começaram a olhar para aquele conteúdo glamorizando o sofrimento E foi por isso que decidi escrever este capítulo Pois penso ter constituído autoridade para fazer esse contraponto Vamos lá Penso que alguns Mesmo sem intenção Estão glamorizando o caos Explico Enquanto eu entrevistava uma menina de 19 anos Que estava vendendo água nos arredores da Sapucaí Para pagar a faculdade E os olhos dela se enchiam de lágrimas Dizendo o quanto era difícil passar por aquilo Para fechar as contas do mês Eu sabia do que ela estava falando Ponto enquanto eu entrevistava a mulher Que estava vendendo folha de papel higiênico a um real Mostrando que aquela era sim uma visão Porque ela não se acovardava diante da luta Eu queria mostrar que tem gente fazendo muito com Pouco Mas isso é diferente de dizer que é lindo tapar buraco Ponto uma adolescente não escolheu carregar um carrinho de 200 quilos para pagar a faculdade E quando eu mostro o vídeo Muita gente glamoriza Os mesmos que nunca pisaram no barro Ponto eu sou o cara que está mostrando esses casos dessas pessoas que estão no extremo do extremo Eu mostro porque Por incrível que pareça As pessoas desconhecem isso Desconhecem a garra do povo brasileiro Mas também desconhecem a dificuldade Ponto esse cara que levanta de manhã e vai vender água Só sabe que tem um fluxo de pessoas no aterro do Flamengo Nunca ouviu falar de empreendedorismo Mas tem uma galera na internet que acha que é uma questão de escolha Ponto sim Pode ser escolha para o filho de dono de empresa que quer ser empreendedor Mas, para muitos outros Aquilo não tem nada a ver com escolha Para muitos aquela é a única maneira de colocar comida no prato E de pagar o boleto que vence no final do mês Ponto eu sempre fui o cara que deu o tapa Nunca aliviei A questão do não glamorizar é para essa galera não achar que é fácil Não é bonito o Brasil se tornar o país da pessoa que vende papel higiênico em bloco de carnaval Quero provocar a discussão e te perguntar o que está acontecendo para que essa gente tenha que fazer isso E o outro ponto é nesse sentido que estou falando Todo mundo acha bonitinho essa galera ir para a rua Mas, peraí, o que levou esse povo a ir para a rua? O que levou este país a estar da forma como está? São milhões de pessoas sem opção que estão chegando a um extremo ponto Tem uma galera que fala de empreendedorismo na rede social Que não representa o cara da ponta que está trabalhando por conta E estamos normalizando e glamorizando coisas que, na verdade, precisam ser discutidas em outro âmbito Ponto porque é legal não ter a crise dentro de você Eu sou o cara da água, que teve o grito da favela ouvido Fui gritar nas redes, nas palestras, nas livrarias, dentro de você Mas se eu continuasse dois anos depois sendo aquele cara da água Aí teria alguma coisa errada Ponto precisamos saber que é possível dar um jeitinho Mas o jeitinho não pode ser para o resto da vida Não é legal aquela menina carregar um carrinho de 200 quilos na rua enquanto poderia estar estudando É diferente a realidade dela da garota da zona sul Claro que a menina queria estar debruçada nos livros As meninas da idade dela geralmente estão debruçadas nos livros Mas se chover um dia ela nem consegue pagar a faculdade Ela deveria estar lendo e se preparando Ponto porque a menina que está dormindo num teto sem goteira Em um colchão sem fungo Com ar-condicionado Está se preparando Essa garota que está na comunidade Num cubículo Sem condições para se virar Não está lutando com condições iguais Ponto não dá para falar Que lindo Lindo para você Olha as lágrimas saindo quando ela conta do sufoco de cada dia Aquilo mostra que aquela é a única condição que ela teve para manter vivo o sonho dela de ser advogada De passar no exame da OAB e de abrir seu escritório um dia ponto para ela O que restou foi ter de vender água ali Mas é isso que queremos Coisas que são normalizadas para o rico Para o pobre não são ponto Imagina-se pessoas como ela tivessem mínimo de oportunidade com a garra que elas têm Se a engrenagem girasse da mesma forma para todo mundo O Rick aos 7 anos de idade não sabia que não era legal criança precisar trabalhar Não sabia que não era legal ter que trabalhar aos 7 anos de idade para poder comer carne Ponto só que eu cresci e comecei a enxergar que se tivesse a mesma oportunidade de largada Teria ido mais longe Olha o que aconteceu com a minha vida quando tive a oportunidade de mostrar a mesma garra do cara da água Ponto uma das situações que mais me emocionaram na vida foi quando conheci o Lucão Na Praça da Bandeira No Rio de Janeiro O Lucão é um cara que decidiu abrir uma barbearia na rua Debaixo da linha do trem Onde, com o barulho insuportável do trem passando pelos trilhos Não dá nem para conversar Passei por ali e decidi cortar meu cabelo com ele Para ele me contar sua história Ponto o cara pegou um caixote de madeira Daqueles em que se vende frutas E depois de ver com os moradores de rua onde conseguia aquele material mais em conta Fez uma espécie de prateleira ali e pintou na parede o serviço E o valor ponto cria do morro do borel Ele fez clientela entre quem passava ali E muita gente desacreditava que um dia aquilo que parecia loucura daria certo Mas deu E ele tira o sustento de toda a família daquela cadeira em que as pessoas se sentam Ele corta cabelo com máquina, tesoura, higieniza o material e vai se virando como dá Sem estrutura nenhuma Foi um cara que não se deixou abater Fez relacionamento e conseguiu suportar a discriminação, o preconceito, o medo, a indiferença, os xingamentos e muita humilhação, para poder Colocar comida na mesa A questão é que, depois de passar por tanto sofrimento e por tanta dificuldade no dia a dia O ser humano cria uma casca e passa a considerar aquilo o corre de cada dia Ele não percebe que é um vitorioso Mas que precisaria do mínimo de condições para trabalhar Ponto embora ele não veja a crise dentro dele Ele vive uma desigualdade e uma situação tão extrema que não pode ser glamorizada Porque um vencedor desses, com a força de vontade que tem, deveria estar com o melhor ponto, na melhor barbearia Com a melhor clientela e ele consegue fazer a engrenagem dele girar do jeito que pode Vejo muito empresário querendo se jogar do prédio porque a conta do mês não fechou Enquanto um cara como Lucão está há meses buscando oportunidade Até encontrar um vão debaixo de uma linha do trem onde pode cortar o cabelo do povo que vai pegar condução Por mais que ele seja um exemplo de garra, isso não é justo com o ser humano E a gente não pode se acostumar com esse tipo de situação Não pode aplaudir e fazer do jeitinho o trabalho formal Porque essa está longe de ser uma situação boa Ponto esse empreendedor de rua, esse pessoal que se vira como pode Cria anticorpo para isso porque não tem outra opção Ou cria anticorpo ou morre Dificilmente uma coisa abala essa pessoa Mas humilhação tem limite. Quantas vezes o cara que mora na favela Que chega num lugar depois de duas ou três conduções Ficando dentro de uma lata de sardinha apertada Tem que ver as pessoas franzindo o nariz porque acham que ele cheira mal Cheiro de quem vem debaixo Cheiro de pobre. Quantas vezes você não franziu o nariz para essa realidade O filme que foi ganhador do Oscar em 2020, Parasita, traz bem essa situação Uma família mora num cubículo apertado e vai trabalhar para uma família rica A desigualdade que é escancarada o tempo todo chega a ser chocante O rico, que reclama do cheiro do pobre, não quer que o pobre converse com ele ou que cruze a linha Sem ter ideia do que o subordinado que trabalha para ele enfrenta no dia a dia Não é digno que o ser humano passe por humilhações para levar sustento para casa Não podemos normalizar o caos A gente pode correr em busca de alternativas quando não tem mais jeito Mas não pode se conformar com a alternativa Ela tem que ser um espaço para luta e para mostrar que dá para fazer Mas é preciso gritar ainda mais alto e dizer Não é justo fazer desta forma Não é justo ser desta forma Não é possível que tenha que ser para sempre assim Ponto precisamos urgentemente parar de apenas aplaudir brasileiro que luta contra a fome E começar a nos perguntar Por que ele chegou a essa situação? Por que o povo está aguentando demais? Está aguentando uma coisa que não é normal E é preciso entender isso Pode ser lindo ver a menina vendendo papel higiênico na porta do banheiro no carnaval de rua Mas tem que ver por que ela chegou nesse ponto Ponto a favela está vencendo e está lutando demais O povo da periferia está cansado de ser ignorado na entrevista de emprego Porque precisa pegar duas conduções para chegar no trabalho E a madame não quer pagar o transporte Ponto não é justo lutar por uma vaga Quando se tem um menino apadrinhado concorrendo junto Pois ali a verdade é que não existe luta A entrevista é apenas para inglês ver A vaga já tem dono É do apadrinhado Ponto está na hora do tapa na mesa Brasileiro precisa se unir Perguntar os porquês e entender que ele luta Mas ele precisa de ferramenta para a batalha Ele luta Mas precisa de um olhar atento Ele precisa de dignidade É dignidade que o povo quer Não é caridade Não é mão na cabeça É o mínimo de condição de sobrevivência Por que não dá para todo dia lutar por um prato de comida Inventando uma história nova para conseguir levar dinheiro para casa De maneira honesta Ponto é preciso parar de achar lindo esse tipo de história Isso é reflexo da luta de um povo É bom para mostrar que a gente tem sangue correndo nas veias Que não desiste e que não quer ver irmão desistindo Mas não dá mais para romantizar ou glamorizar essa realidade Ponto essa conta não fecha E se a favela sabe disso Mais uma vez ela vence Brasileiro precisa se unir Perguntar os porquês e entender que ele luta Mas ele precisa de ferramenta para a batalha E eu entendi que não ia fazer um livro para a favela Ia fazer um livro com a favela Por que fazer com é melhor que fazer para A favela empreendedora A chegada das redes sociais contribuiu para popularizar alguns termos como Empreendedorismo.na favela Não se usava muito esse termo E a única razão é que ali se diz Trabalhar por conta Que nada mais é do que você pegar o que tem e onde está e girar a sua engrenagem Trabalhar por conta pra gente é isso E isso também é empreender Ou seja, a galera do morro que trabalha por conta nem sabia Mas já empreendia há anos Então começamos a notar que existiam milhares de empreendedores dentro do morro Aquela tiazinha que faz pequenos reparos nas roupas de seus vizinhos E cobra pelo serviço estava empreendendo Ela não sabia Mas cada corte e costura Cada barra de calça Cada ajuste e cada freguesa faziam dela uma pequena empreendedora Principalmente quando pegava o dinheiro E ia comprar tecido para inventar coisa nova para vender para as clientes Ou então chamava aquela vizinha que tinha certa habilidade E ensinava o ofício a ela para que em duas pudessem conseguir mais trabalho Ponto ela virava uma empreendedora Muito antes de colocar a plaquinha na porta do barraco E um sofazinho para as clientes sentarem e se verem num espelho com a roupa pronta Essa mesma costureira que um dia conseguia formar os filhos Com sangue e suor do rosto Começava a fazer uniforme Pegar pedido em escola e abrir uma outra portinha na cidade Porque percebia que tinha jeito pra coisa Era assim Administrando o que entrava e o que saía Que ela ia começando a entender sobre lucro Investimento Prejuízo E ia aumentando o preço que cobrava por cada serviço E entendendo se tinha jeito de contratar mais pessoas Era desse jeito que ela se virava nos 30 e se orgulhava de cada passo dado E no final da vida sentia aquela sensação de dever cumprido Com filhos e netos sabendo que a costura tinha sido mais que um dom ou ganha-pão Tinha salvado aquela família da miséria e feito daquela mulher uma pessoa próspera Uma legítima empreendedora Ninguém dizia para aquele senhorzinho que tinha um pequeno sacolão onde a comunidade compra verduras Que ele estava empreendendo E que aquela correria que mantinha tudo em funcionamento era um pequeno negócio O tiozinho da venda do tem de tudo Também não recebeu mentoria Injeção de dinheiro Investidor Ou teve qualquer vídeo de autoajuda para dizer para ele que precisava abrir as portas Todo dia A ponto ele sabia que precisava abrir Porque se não abrisse A mãe de 76 anos não tinha o que comer Nem os filhos de 19 Nem o neto de 2 Era daquele pequeno amazém que saía o dinheiro que alimentava Barriga de muita gente Então, na hora de fazer conta ou de começar amanhã Era ele quem fazia o café Levantava da cama e saía para a labuta Sem cara ou jeito de empreendedor Era um comerciante que não se deixava bater por nada Um homem cheio de fé que não fechava um dia sequer Nem em dia de descanso Porque sabia que tinha dia que aquela vela que só ele vendia fazia falta Se o cara não tivesse luz ou se a vozinha quisesse fazer uma oração pro santo dela O cara do depósito de gás não sabia que era empreendedor O dono da micropadaria que sovava o pão todo dia porque tinha aprendido com seu pai Também não O depósito de construção A moça que faz escova Era todo mundo empreendedor Tinha ainda os nordestinos que vieram tentar a vida no sudeste Alguns dos quais migraram para os morros e foram vender colchas Panelas e outros utensílios de porta em porta Esses também eram empreendedores mesmo sem saber O cara do carro do ovo O do carrinho da vassoura O mocinho do carrinho que amolava tesoura e alicates A turma que vendia sacolé e picolé O moço que vende pipoca e bala na porta da escola O rapaz do lava-jato O mototáxi A tia da aula de reforço O do salão Todo mundo era empreendedor Mas muitos tinham em mente que aquilo era temporário Que era apenas um bico Uma ocupação momentânea até se conseguir algo melhor A ampla maioria deles começaram aquelas atividades no solavanco Na tora Por falta de opção Grande parte deles não escolheu aquilo Foi o que lhes restou Era fazer aquilo ou ver a fome bater a porta Só que o favelado é assim Se é o que dá pra fazer Vai aprender a fazer da melhor forma Até porque se existe uma coisa que a gente tem É essa expertise de se virar nos 30 Às vezes penso até que a expertise É um dos maiores valores dessa gente Pois aprendemos a usá-la para seguir Ponto Vamos driblando as adversidades e seguindo Driblando barreiras e seguindo Driblando Driblando e sempre seguindo E, de tanto seguir Acabamos descobrindo que dá pra fazer mais E vamos fazendo e aprendendo Até alcançarmos nossos objetivos Sem reclamar do que um dia iniciamos Por falta de opção E pensando que seria temporário Ponto O tempo nos mostrou que aquilo era empreender E que empreender era super válido Ponto Lembro-me da história de minha amiga Dona Marta Uma senhora de 71 anos Que começou a vender salgados no morro O salgado dela era ótimo Mas ela nunca tinha feito para vender Só que a necessidade a levou a um daqueles E se E ela foi Uma senhora com idade para ser minha avó Vendendo salgados na rua de porta em porta Era difícil ver aquela cena Pois a princípio muitos ficaram até com pena De ver uma mulher que poderia estar sentada na cadeira Mas estava ali caminhando Com as veias saltando nas pernas Semblante de quem não sabia desistir E brilho no olhar Naquela idade sem aposentadoria Não tinha ajuda de ninguém E teve que se reinventar fazendo salgados Ponto Mas aquele ato desesperado acabou dando certo E ela vendeu tanto salgado Que acabou se organizando E começou a receber encomendas A fornecer para padarias e lanchonetes do morro De repente Aquela senhora que a princípio muitos tinham pena Estava faturando mais que muita gente na comunidade Estava girando não apenas sua engrenagem Como também empregando filhos Genro e Nora Ponto Aí eu lhe pergunto E se ela não tivesse tentado por se achar velha Mas ainda vai ter quem diga Ah, mas ela deu sorte Ah, mas é exceção da regra É uma em um milhão que consegue Ponto Mermão Aprende uma coisa Se é um em um milhão Esse um tem que ser você O mérito é todo de quem arrisca Ela venceu porque arriscou Ponto Muitos achavam que trabalho sério mesmo Era apenas passar em um concurso Ou ter carteira assinada E que quem não estivesse em alguma dessas duas vertentes Estaria nada mais Nada menos que fazendo um bico temporário Isso mesmo Um bico Só para não ficar parado E ir pagando as contas Ponto Mas o tempo foi passando Eles foram ficando naquelas ocupações Fincaram raízes E isso foi mostrando aquela gente Que é a sua maneira Todos ali já giravam sua engrenagem Há anos trabalhando por sua conta E que daquela forma bem pessoal De se virar Eles todos sustentavam suas famílias Pagavam suas contas Compravam suas vestimentas Seus mobiliários Material escolar para seus filhos Alguns conseguiam até comprar um carro usado Outros faziam até algumas viagens Ponto Todo dinheiro vinha daquele trabalho Vinha do trabalhar por conta Vinha do jeito que o favelado tinha em se virar com o que tem E a chegada das redes sociais viria para mudar muito daquela concepção Mudar para melhor Pois começamos a ver coisas que eram feitas no asfalto Com isso os águias da favela começaram a querer fazer mais E foi de fato trabalhar por conta que Como em um jogo de videogame Fez a favela passar de fase Se transformar na favela empreendedora Ponto a princípio podia ser apenas nomenclatura diferente Mas não foi ponto pois dizer Eu sou empreendedor Mexeu com o emocional dessa gente E junto a isso Veio o brilho no olhar Veio o orgulho de fazer aquilo Veio o prazer Veio a motivação Veio o sonho Ponto foi aí que aquela velha cartilha Que nos foi apresentada por décadas De carteira assinada e concurso público como únicas opções Foi sendo rasgada Surgindo oficialmente a terceira opção O empreendedorismo Ponto a partir daí O cara que tinha um salão descobriu que isso era uma coisa e barbearia era outra E então deixou de falar apenas que cortava cabelo e passou a dizer Eu sou barbeiro Deixou de falar que tinha um salão e passou a dizer que tinha uma barbearia Esse mesmo cara começou a descer para o asfalto e fazer curso de aperfeiçoamento Buscar técnicas mais arrojadas Descobrir que se agregasse valor em seu negócio a coisa poderia mudar de figura O mesmo cara que antes cortava o cabelo de seus chegados Descobriu que chegado era apenas da porta para fora da barbearia Dentro dela era cliente Quem cortava cabelo sem camisa passou a usar uma E quem cortava cabelo de chinelo passou a usar tênis Vieram novas cadeiras Novas máquinas E então de repente o morro tinha o que antes só era encontrado lá embaixo O morro tinha barbearia Começava ali uma transformação Na mente dos jovens E a garotada começou a querer ser barbeiro Pois as barbearias no morro começaram a ficar mais bonitas Letreiros nas portas Luzes Estilo E com isso passaram a ficar sempre lotadas de clientes Ponto isso aconteceu também com as manicures Que antes faziam apenas o básico E ao se enxergarem como empreendedoras Também desceram para a pista e foram buscar conhecimento Fazer curso Passaram a fazer outros tipos de unha e muitas se especializaram Foi quando começaram a surgir dentro do morro clínicas de estética Ponto eram as mulheres faveladas que agora Diplomadas Alçavam voos mais consistentes E o melhor Continuaram a atender dentro da favela As transistas seguiram a mesma linha E vieram novas formas de se fazer a mesma coisa Só que de uma maneira mais profissional Ponto tem uma dessas mudanças que eu acho super interessante Que foi o Ato das garotas das comunidades que ficavam mais distantes das praias E não tinham grana para bancar passagens para ir e voltar Isso fez com que essas começassem a pensar e aplicar maneiras de se Bronzear dentro do morro mesmo Foi então que a laje dos barracos ganhou novos significados para elas A mulherada literalmente subia de biquíni para cima das lajes e começava a se bronzear ali mesmo A princípio Aquela nova forma atiçou a curiosidade de muitos na favela Principalmente dos homens que começaram a subir para as lajes em volta para vê-las tomando o sol Mas com o passar do tempo ficou tão comum que eles foram deixando a mulherada em paz E a coisa tomou seu curso natural Sem um invadir o espaço ou o bemestado outro ponto a mulherada começou a pensar Se nos bronzeamos, podemos bronzear outras mulheres Foi aí que essas começaram a empreender e, de repente, lá estavam elas estudando sobre bronzeamento e aplicando o conhecimento nelas e em suas clientes A laje virou lugar de ganhar dinheiro empreendendo no bronzeamento ponto a mulherada do morro Com suas curvas toneadas pelas ladeiras da comunidade Foi percebendo que a moda só não seguia aquilo que elas procuravam Os biquinis não as deixavam com as marquinhas que queriam tanto e achavam tão sensuais ponto Era a marca registrada que tivessem marquinha alta de biquíni para mostrar por onde passassem E a alça nem sempre subia o suficiente e nem sempre era fina o bastante para atender esse anseio Ponto então, alguém teve a ideia E se, a gente fizesse um biquíni com fita isolante e a marquinha ficasse do tamanho que quiséssemos Não dá pra tomar sol na praia desse jeito, mas, na laje, dá E foi então que as filas começaram E a ideia deu tão certo que virou negócio lucrativo e a moda se espalhou por todos os cantos Inclusive entre outras classes e personalidades de várias partes do mundo Ponto era a mulherada do morro que a princípio só queria pegar uma corzinha Passou a ganhar dinheiro empreendendo com suas descobertas A tal descoberta foi pra televisão, para as redes sociais e de repente o povo se viu representado Até em videoclipe de cantora famosa A própria Anitta, que por sinal é cria do subúrbio Fazia alusão ao bronzeamento na laje que era moda na favela Ponto os grafiteiros são outro exemplo disso Esses caras viram a arte do grafite como uma oportunidade E foram se especializando até chegarem a um nível de excelência digna de ser reconhecida mundo afora E o resultado disso foi que hoje temos em vários países verdadeiras obras de arte de grafiteiros brasileiros Nascidos na favela Ponto toda essa mudança fez com que a galera do morro Que antes se escondia Passasse a se mostrar A galera que antes era vista como feia Passasse a se enxergar de uma outra maneira Até porque como disse A chegada das redes sociais fez com que essa galera também passasse a querer se mostrar Ponto e essa transformação de barbearias Clínicas de estética Transistas Manicures Bronzeamento Grafite e outros Foi contribuindo com o levantar da autoestima daquela gente A mudança era visivelmente positiva e uma coisa puxava outra Ponto favelado começou a ousar criar suas próprias marcas de roupas Criar feiras para expor seus produtos Abrir lojas Ponto quem sabia fazer bolo começou a fazer para vender Quem antes só fazia docinho para as festas de casa também começou a fabricar para vender E tudo aquilo ia nos mostrando que existia dentro do morro uma infinidade de saberes que faculdade nenhuma ensina Se virar com o que tem poderia se tornar algo promissor Ponto era a favela se vendo de fato como empreendedora Eram as crias de favela criando coisas que depois seriam copiadas pelo povo do asfalto Era nossa gente empreendendo E se empreender é vencer Logo mais uma vez era a favela vencendo Só que o favelado é assim Se é o que dá para fazer Vai dar para fazer da melhor forma Até porque se existe uma coisa que a gente tem a essa expertise de se virar nos 30 Sem educação financeira sem chance Aquele barulho todo de empreendedorismo fez com que a galera do morro começasse a ter um olhar mais atento E foi aí que percebemos uma das maiores armadilhas que nos colocaram desde sempre Ninguém nunca falou com o morro sobre educação financeira E essa para mim é uma das maiores sacanagens contra a favela Pois sem educação financeira ninguém tem a menor possibilidade de conseguir chegar a lugar nenhum A chance é, literalmente Zero ponto nos ofertaram desde sempre um estudo básico Mas bem básico mesmo Se bem que, na verdade Uso chamar de semibásico Pois penso que ele há tempos já não representa nem o que chamamos de a ordem do dia Tudo evoluiu Menos estudo que é ofertado em uma escola de comunidade Eu me coloco no lugar do professor que leciona para essa gente Sempre tentando trazer algo inovador Atual Mas é sempre travado por um sistema engessado E que dá claros sinais de que a ideia é justamente passar apenas o basicão e ponto Como se estivessem nos dizendo O que tem para vocês é isso aí Ponto mermão Não dá para aceitar uma escola pública que Em pleno ano de 2020 Ainda não fala com seus alunos sobre educação financeira Ponto isso é praticamente um crime contra essa gente Que precisa aprender a lidar com dinheiro desde bem cedo Ponto mas como lidar com dinheiro se nem a matemática é básica Como fazer a lição do 1 mais 1 Se quando se está dentro de uma escola é preciso pintar no telhado Escola, não atire Para que durante os confrontos uma criança não seja fuzilada E depois alguém simplesmente vá à imprensa e diga Infelizmente, nós confundimos a escola com um ponto Ponto às vezes me pergunto Qual é a pegadinha? Qual é a real intenção de não nos falarem sobre isso? Será que é proposital? Será que é para não desvendar o segredo? Será que alguém tem o fato da gente aprender a lidar com dinheiro E aí começarmos a errar menos e Consequentemente Depender menos Será que o sistema muda se a favela se levanta e não abaixa mais a cabeça? Perguntas como essa não param de bogulhar em minha cabeça Ponto mas como não somos tão leigos como muitos pensam Fomos notando isso nós mesmos E essa chegada do empreendedorismo foi nos forçando a avançar para não perder mais para ninguém Ponto e foi aí que começamos a dizer Já que ninguém nos falou sobre educação financeira Bora lá procurar aprender na TOR e começar a aplicar nos negócios da comunidade Ponto metemos a Karen Livros Canais de Youtube Páginas na web Fomos para cima em busca da informação Aquela busca por informações sobre educação financeira foi árdua Pois a ampla maioria das pessoas que falam sobre esse tema sobe muito a régua E aí fica parecendo que esses também excluíam a favela Suas colocações eram quase sempre para quem já tinha algo Isso fazia com que a favela tivesse dificuldade de encontrar artigos ou conteúdos condizentes com a realidade local Mas por outro lado Usávamos nossa arte de reverter para nossa realidade Líamos tudo escrito da forma deles e depois trazíamos para nossa ponto com isso Fomos desvendando mistérios como calcular salário Dividendos Ativos Passivos Lucro Despesas Capital de giro etc E com isso vieram nossos espantos Cara Como assim? Como ninguém falou isso pra gente? Se soubéssemos dessas coisas estaríamos melhores Fomos vendo que não era algo complexo e começamos a aplicar tudo o que aprendemos Contando um para o outro A novidade a princípio assustava Pois a galera sempre achou que todo o dinheiro que entrava era lucro E aí quando começamos a falar que não era bem assim Foram vendo que não ganhavam tanto quanto imaginavam Ponto aquilo foi um choque Pois o cara da barbearia que atendia 10 clientes por dia pensava que ali ganhava 200 reais e logo torrava tudo E no outro dia tinha que começar do zero A educação financeira mostrou a ele que se ele não mudasse Também não avançaria E foi aí que essa gente foi mudando Começaram a gastar menos do que ganhavam A princípio não gostaram Pois a impressão era que tinham menos dinheiro Mas com o passar do tempo foram notando que era justamente o contrário Que era a forma que estava errada Ponto o imediatismo estava fazendo com que eles tivessem pressa para chegar no dinheiro E isso fazia com que errassem muito No morro Temos o hábito de querer tudo para ontem E isso é fatal para nos afobarmos e metermos os pés pelas mãos Ponto a educação financeira trouxe o pensamento de longo prazo E eles foram entendendo que aquela era a maneira correta de fazer as coisas Ponto tudo aquilo era difícil Pois a realidade na comunidade é outra Irmão ponto Alice trabalhava durante o dia para comer à noite Essa parada de poupar era muito bonita Mas na prática não dava para fazer tão bem Ponto o mais favelado é perito na arte de se virar E aí fomos vendo que teríamos sim que nos sacrificar para aprender a fazer aquilo Por mais difícil que pudesse parecer Ponto mermão Essa tal de educação financeira foi a descoberta mais incrível que poderíamos ter Era quase que uma segunda libertação Algo que se aplicado poderia Sim, nos conduzir a outros degraus Ponto entendemos que a educação financeira Não era algo que veio para nos brecar Mas sim para nos permitir avançar sempre com os dois pés cravados no chão Ela nos ensinou a lidar com nossos sonhos e vontades Nos ensinou que podemos Sim, querer ter Por exemplo O melhor smartphone O melhor tênis A melhor roupa etc Mas que Antes de comprar Tínhamos que nos fazer algumas perguntas Como Quero trocar de smartphone Mas porque eu quero trocar Eu realmente preciso de um novo Tem muita gente que não tem por que trocar Não usa nada do que o outro irá trazer de novidade Em resumo O novo tem tudo que o dela já traz A única diferença é ser lançamento Ou seja, não justifica Mas vamos imaginar que dentre algum novo atributo desse modelo O lançamento tenha algo que o velho ainda não tenha E que essa coisa seja justamente o seu porquê para adquirí-lo Ponto então Se passou pelo crivo da primeira pergunta Vamos para a segunda Caso eu troque O que eu vou fazer com o novo Saber e ter o que fazer com a novidade Deve ser primordial para continuar Pois se for só para ter algo novo no aparelho Mas não usar Aí não justifica ponto Mas vamos imaginar que você encontre motivos Verdadeiros para Seguir Então deve passar pelo crivo da última pergunta E essa ainda Vem com outras duas embutidas Eu tenho condição de trocar isso agora É uma prioridade Vai mudar alguma coisa na minha vida Caso eu troque Olha Se suas justificativas passarem por todos esses crivos Ótimo Compre seu smartphone novo e seja feliz Agora Se estiver comprando só para falar que tem o modelo atual Sem ter necessidade real E muito menos condições para tal façanha Deixe isso de lado Resistir a essas tentações te fará mais forte Ponto todo esse aprendizado veio ao descobrir a educação financeira Pois antes dela era compra atrás de compra A gente entendeu o que era crediário Pagamento em dez vezes e não caiu mais nessa história Endividando-se antes mesmo de conquistar ponto Antes era barbeiro trabalhando com máquina ultrapassada E desfilando no morro com satifone lançamento Era manicure atendendo com material precário Sem fazer cursos de atualização e andando com roupa de grife Era uma ostentação que Na prática Não condizia com a realidade Não tinha consistência E era literalmente a prática do comer ovo E arrotar presunto ponto A educação financeira nos possibilitou corrigir essas coisas Nos fez pensar em organização Em não deixarmos de querer realizar nossos sonhos Mas sim Tínhamos degrau por degrau rumo aos mesmos Sem querer saltar degrau nem a necessidade de viver de aparências Ponto E aí a coisa tomou dimensões e profissionalismo E essa gente começou a saber exatamente Onde estava cada centavo que entrava Vindo assim outros avanços De repente Tinha favelado falando em investimentos Isso mesmo A rapaziada e a mulherada empreendedora da favela Começou a investir e isso era muito prazeroso Pois como disse no capítulo anterior Quase todo mundo ali começou no solavanco Apenas com os recursos básicos Mas foram aprendendo Se organizando e buscando conhecimento E de repente estava falando em investir A princípio eram pequenos investimentos Não dá pra falar que era nada que possibilitasse Uma mudança de vida extraordinária Mas valia a mudança de hábitos E dela viriam automaticamente todas as outras Era aquela gente se vendo como protagonista Sorriso largo no rosto E a certeza de que, sim, eles também podiam Se os valores em dinheiro ainda eram tímidos O prazer em fazer aquilo era gigantesco Era visível Era inenarrável Era o começo da possibilidade de uma vida Ponto era gente criada em barraco de madeira Descobrindo que poderia morar em casa de tolo Era estudante de escola pública Descobrindo que dava sim para usar uma faculdade particular Bastava fazer tudo certo na educação financeira E usar o dinheiro a favor de si mesmo Não contraponto hoje sabemos que ainda há muito o que fazer nesse aspecto Ainda há várias casas a serem avançadas Para que de fato possamos sentir os impactos de tudo isso Sabemos que ainda temos muita gente na comunidade Que também precisa descobrir sobre educação financeira Mas já estamos felizes em ter pessoas mudando sua realidade E aprendendo a lidar com o dinheiro Ponto foi assim que enfim descobrimos que a tal educação financeira Que covardemente não nos havia sido apresentada Era a virada de chave que nos faltava e que Por isso Tínhamos que considerar essa descoberta como sendo uma vitória sem precedentes E se falei em vitória Mais uma vez afirmo que No que se refere à descoberta da educação financeira A favela também venceu Será que o sistema muda se a favela se levanta e não abaixa mais a cabeça? A cultura da favela nos ensina Sucesso não é o que você colhe É o que você planta Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Lembro como se fosse hoje do dia em que o país acordou com dois favelados Gritando esses versos Me arrepiou inteiro até descobrir que a letra da música Tinha sido feita por duas crias da CDD A Cidade de Deus MCS Cidinho e Doca O rap da felicidade se tornaria o hino das favelas E invadiria o asfalto de uma maneira inimaginável Os autores do rap tinham conseguido um grande feito E a letra fazia todo mundo cantar Do leme ao pontal O cara bacana no carro importado com som alto e potentes alto-falantes Se orgulhava de cantar aquele hino que nascia na favela E por muito tempo celebramos a vitória Ponto porque será que favela não pode ser onde nasce a moda e a referência Onde brota a cultura Mas, bem antes desse barulho vindo da CDD Já falávamos de outras formas e em outros espaços Na música Eram inúmeros os que falavam e cantavam a favela E, no Rio de Janeiro O filho de Sebastião e Aida Angenor de Oliveira Participava de alguns ranchos carnavalescos Antes de completar 11 anos de idade Na época As cores do rancho eram o verde e o rosa Cores que o inspirariam para mais tarde Fundar a estação primeira de Mangueira A ponto foi ainda cedo que aquele menino Começou a entender os acordes do cavaquinho E assim que mudaram para o Morro da Mangueira Numa região conhecida como Buraco Quente Ele ganhou o apelido de Cartola Que o acompanharia para o resto de sua vida A ponto como ele usava um chapéu cocô Devido a seu trabalho na construção Ficava com aquilo o dia todo na cabeça Um pouco mais tarde O menino Cartola viu a mãe falecer e seu pai partir Deixando-o sozinho Foi aí que ele encontrou a boemia O samba E dona Deolinda Uma senhora casada que morava no barraco ao lado Por quem se apaixonou A paixão na favela também é arrebatadora E logo Deolinda largou o marido E passou a dividir o barraco com o jovem Cartola Ponto aos 18 anos Aquele menino ia se juntar a outros bombas E fundar a escola de samba mais famosa do Brasil A proposta dele era juntar todos os blocos do morro Em torno de uma só escola E os sambistas Que não eram bobos nem nada Toparam a brincadeira A ponto foi a partir daí Que ele se tornou grande compositor Até se tornar uma figura mitológica do samba brasileiro E ser escolhido como cidadão samba Como a vida deu muitas voltas Ele perdeu a esposa Saiu do morro com outra mulher E retornou anos depois com a famosa dona Zika E então voltou a ativa no samba Enquanto dona Zika vendia suas marmitas Já que era cozinheira de mão cheia A ponto quem o conheceu fala até hoje De como seu coração era bom Sua solidariedade Seu desprendimento em relação aos bens materiais E apesar de ser um dos maiores compositores brasileiros Que já existiram Ele sorria com humildade E recebia todo mundo em sua casa Qualquer hora do dia Ponto cartola foi muito além Percebeu que no caso específico do morro de mangueira Não tinha escola de samba Que o morador dali tinha que sair pra ver algo do tipo E foi aí que ele se juntou a outros bombas E de repente soltaram um daqueles E se Que eu comentei lá no início Foi ali que disseram E se a gente criasse a nossa própria escola de samba É claro que na sequência veio o receio de alguns E foi automático surgir alguns Será Mas será que uma escola aqui na mangueira vai dar certo? E foi ali que nessa batalha entre o E se E o será Venceu E se E eis que surgiu Dentro de uma favela na zona norte do Rio de Janeiro A estação primeira de mangueira Escola que se tornaria uma das mais vitoriosas de todos os tempos E também uma das mais conhecidas em todo o mundo Ponto hoje O povo de mangueira tem muito a agradecer ao mestre cartola E aquele grupo de amigos que tomaram a iniciativa Era a favela sendo voz e se mostrando por meio do samba Samba esse que revelaria tantos outros talentos oriundos de comunidade Gente que cantava e contava suas dores e seus amores em ritmo e poesia Nelson Sargento Juvelina Perla Negra Elsa Soares Dona Ivone Lara Monarco Fundo de Quintal Além de espaços como a Pedra do Sal na Praça Mauá Que inclusive foi onde tudo começou O Cacique de Ramos O Terreiro de Crioulo e tantos outros pontos O samba veio em levas E um importante ícone dessa gente que veio em uma das levas seguintes foi Bezerra da Silva Que marcou época cantarolando a respeito da favela em vários aspectos Aos que não sabem Bezerra da Silva é natural de Recife Mas assim como tantos outros nordestinos Ele saiu em um daqueles paus de arara rumo ao sudeste e foi nos morros do Rio de Janeiro que encontrou seu propósito Bezerra não tinha o hábito de compor Apesar de cantar com facilidade e num tom único Mas, se por um lado não compunha Ele dava voz a verdadeiros hinos Que eram compostos por cidadãos comuns e bem simples da comunidade Que não cantavam mas tinham muita facilidade de escrever sobre o seu seu dia a dia Essa parceria mostrava a favela trabalhando em equipe pela música Ponto quase que na mesma época Surgiu o grupo Originais do Samba E desse grupo eis que outro mangueirense vem pra se despontar para o mundo Refiro-me ao saudoso Mussum da Mangueira Que posteriormente integraria os Trapalhões e passaria a ser um dos favelados mais famosos de sua época Ponto o Samba e o Pagode Que como todos sabem é coisa dos morros brasileiros Revelou centenas de nós Tais como Volcro Sereno Grupo Clareou Ferrugem Dudu Nobre Mumuzinho Jorge Aragão Vitor Arte Tiago Tomé Os Meninos do Arte Júnior Chiminha Dinei Leandro Sapucai Serginho Meriti Péricles Suel Tiago Soares E tantos outros É preciso pedir licença a todos esses para dar um destaque ao Wilson Prateado Que é cria da comunidade do Lins No Rio de Janeiro E que hoje é simplesmente um dos maiores produtores de samba e pagode do país Com um dos estúdios mais requisitados de ser gêneros E merecedor de tudo o que construiu Inclusive Existe no Morro da Mangueira o Museu do Samba Onde Logo na porta o visitante já se depara com uma estátua do mestre Cartola Figura essa que é a representação do samba e da vitória da favela Ele é a prova mais honrosa de que é possível fazer arte e cultura em qualquer lugar Que inspiração nasce em qualquer cabeça Inclusive na favela ponto O hip-hop foi outro gênero oriundo de comunidades que trouxe à tona verdadeiros poetas como Racionais MCS MV Bill MCida Taíde E DJ 1 GOG DJ Jamaica Projota ponto lembro-me de lá em Belo Horizonte Quando na década de 1990 havia o BH canta e dança Que foi um marco para o hip-hop local Esse movimento Pensado por nomes como o já falecido MC Pelé e vários outros Oportunizou o surgimento de muitas vozes como o retrato radical Divisão de apoio Black Soul Também penso que outros ritmos abriram o caminho para o hip-hop Gente como Jorge Ben-Jor Ludi Zhu Tony Tornado Gerson King Combo Banda Black Hill Timai e tantos mais ponto e olha como são as coisas Eu estou escrevendo sobre este trecho voando do Rio para Salvador Para palestrar no estádio da Fonte Nova Um favelado voando em pleno dia 20 de novembro de 2019 Dia da Consciência Negra Para palestrar em um estádio de Copa do Mundo Favelado este que um dia foi chamado de Neguinho Que vendia água Em Copacabana e que não podia falar de crise É de me arrepiar mesmo Pois Cidinho e Doca já nos ensinavam lá na década de 1990 Por meio do rap da felicidade Que o pobre também tinha o seu lugar E eu fui conquistar o meu Deus realmente não dorme ponto Fiz questão de abordar o sucesso cultural das favelas Para facilitar o entendimento de uma das perguntas que mais me fazem Rick, para você o que é o sucesso? Essa aí uma das maiores incógnitas que muitos precisam desvendar Ponto saber o que é o sucesso te conduz a uma visão amplamente diferenciada sobre muita coisa A maioria das pessoas tem o hábito de achar que sucesso é onde eu e esses artistas conseguimos chegar Ou seja, o auge e a glória Mas o que muitos não entendem é que isso não é sucesso E sim fruto dele na minha humilde concepção Sucesso não está relacionado com o que você colhe Mas sim com o que você planta e com a maneira de cuidarmos e cultivarmos o que plantamos Ponto não há a menor possibilidade de colhermos fião se plantamos semente de alface Colher soja ao plantar sementes de tomate Bem, como não há também a menor possibilidade de plantar vento e colher outra coisa que não seja tempestade Ponto essa regra se aplica a absolutamente qualquer coisa É infalível e tão certa como dois e dois são quatro Quando entendemos isso, começamos a dar mais valor para o período de plantio e cultivo Pois enfim entendemos que esses são os dois estágios que antecedem a colheita Logo, podemos concluir que sucesso não é o fruto, e sim a Semente O movimento cultural das comunidades comprova isso claramente E isso ponta a cantora Isa, que é cria da região de Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro Certamente enfrentou muitas tempestades que abalaram o plantio Mas ela estava lá cuidando do que plantou, sentindo suas dores e caminhando em direção ao seu sonho A Isa cantava ainda criança Ela dançava e atuava cobrando ingresso pelo valor de um real anos depois Por volta de 2014, ela decidiu que iria para o YouTube E ali começou a colher os frutos da sua lavoura rumo ao que hoje todos conhecem A menina voa e hoje é sucesso mundialmente reconhecido. Você pega Larissa, que o mundo hoje conhece como Anitta, cria de Honório Gurgel, filha de um artesã com um vendedor E imaginam que ela teve que plantar e cultivar para colher o sucesso que tem hoje A Maki Beyoncé, hoje conhecida como Ludmilla, é cria da Baixada Fluminense Meu irmão, dá uma pesquisada aí pra tu saber sobre o caos que é a Baixada Mas você acha que isso foi obstáculo pra ela? A Ludmilla é dessas que não quer saber se é difícil Ela vai continuar até conseguir.Babu Santana, participante do BBB 2020, é cria do Morro do Vidigal Assim como eu, ele trabalhou na praia, de pedreiro, faxineiro, em barracão de escola de samba E plantou várias hortas, mas foi a veia cultural que salvou esse cara Pois no projeto Nós do Morro foi onde ele acabou sendo notado E dali despontou rumo ao sucesso O Nós do Morro revelou outros talentos conhecidos, como o Jonathan Azevedo, o Sabiá Esse aí é outro que foi salvo pela cultura Cresceu na Cruzada São Sebastião E só descobriu que era filho adotivo aos 17 anos Por causa de uma bola que caiu no quintal de uma vizinha Quando ele foi buscar a bola A vizinha estava furiosa com a cena e soltou o garoto Tu nem sabe de sua história Nem sabe quem é sua mãe de verdade Ponto foi aí que ele pirou e descobriu sua verdadeira origem Mas a cultura veio e hoje ele já fez dezenas de filmes Novelas e peças.Everyn Bastos Que hoje é rainha de bateria da estação primeira de Mangueira Foi plantando e cultivando desde pequena Cria da comunidade Ela foi passista da Mangueira e foi plantando até chegar ao posto máximo Recebeu a coroa de majestade maior da bateria Ponto depois de tudo isso ainda criou o projeto Sementes de Rainha Porque sabe que o sucesso não é um fruto E sim, a semente ponto de Jay Malboro Que veio de uma família pobre no Meia Subúrbio do Rio de Janeiro E que quebrou todas as barreiras que o funk poderia ter Foi um DJ que revelou centenas de músicos Além de ser um dos maiores responsáveis pelo sucesso Desse segmento cultural feito na favela Ponto vale deixar aqui registrado também a grande quantidade de jogadores de futebol Que saíram da favela, da periferia, do subúrbio Para brilhar mundo afora Ponto mais de nada adiantaria toda essa gente plantando Se não tivesse como tocar E nisso a favela também contribuiu Inúmeras rádios piratas iam brotando nas comunidades Brasil afora Infelizmente muitas dessas eram fechadas rapidamente Pois eram rádios que não tinham uma autorização legal para funcionar A famosa concessão Ponto só que de Belo Horizonte veio uma revolução no que tange a voz via ondas sonoras Quando Misael criou a rádio favela dentro de uma comunidade no alto da serra Esse cara foi persistindo contra quase tudo e lutou durante anos para defender o que plantou Até colher o direito de ter uma concessão legal Ou seja, era a favela vencendo-a Luta e passando a ter de fato voz de favelado para favelado Ponto a rádio favela Hoje rádio autêntica 106,7 favela FM É sem dúvida um espaço de resistência cultural e social de tantos gêneros vindo das favelas Misael é um cara que dispensa comentários E que comprova que mesmo que o mundo lhe diga não o tempo todo Você deve insistir, persistir, lutar, seguir e jamais deixar de plantar e cultivar o que quer Ponto todos os casos acima são de gente de favela Gente que optou por fazer cultura Que plantou e cultivou durante anos, alguns décadas Até chegar ao sucesso Gente que comprova que sucesso não é o que se colhe É o que se planta Contestar isso seria como insistir em ter uma visão distorcida sobre algo simples Mas ao mesmo tempo difícil de ser interpretado O ponto brasileiro foi induzido a olhar apenas para o resultado E fazendo isso torna-se impossível entendê-lo Seria como querer ler a primeira página de um livro e depois saltar direto para a última página Não funcionária Ou você lê o livro todo ou jamais conseguirá interpretá-lo Quando surgiu o lendário vídeo da água Muitos tentaram entender como alguém aparece do nada propondo uma fórmula simples e aplicável Contendo início, meio e fim Ensinamentos cabíveis em inúmeras situações Em um vídeo sem cortes ou edição de apenas 58 segundos Ponto e minha resposta é bem simples Eu não apareci do nada Eu estava em minha incubadora me preparando Me moldando Não para fazer isso bombar Pois eu nunca parei em casa e disse para mim mesmo algo do tipo Um dia eu ainda vou fazer um vídeo Ele vai bombar e as coisas vão melhorar Eu nunca pensei ou quis aquilo Mas existe um fator primordial Que foi estar pronto para fazer se necessário fosse Essa foi a máxima daquela situação E esse também é um dos clássicos motivos que levam tantas pessoas a ficar pelo caminho Não estão prontos e não estão sequer em fase de preparação Ponto quando desvendei a máxima de que o sucesso não está no fruto Mas sim na semente Entendi que dar certo não estava relacionado com ter mais condição na largada Mas sim em ir identificando os percalços e aprendendo a saná-los durante o percurso Ponto comprovo isso por meio de minha própria história Pois a caminhada me Mostrou que não sou exceção da regra Mas sim em que se levantou para materializar que cada ser humano é a regra que ele quiser Ponto eu cresci vendo amadilhas sendo colocadas no caminho de muita gente Mas depois entendi que nós também criamos algumas amadilhas e que por isso Para muitos de nós O caminho fica muito mais difícil Somos peritos em Darmu em ponta de faca Assistindo a vida passar diante de nós sem identificar que muita coisa poderia ser feita Às vezes coisas simples Fáceis Possíveis Óbvias Mas que quando estamos alienados não conseguimos perceber Ponto logo cai a ficha Não existem super-homens Ponto é como dizem os racionais MCS Entrei pelo seu rádio Tomei Sena em Viu E o favelado entrou pelos mesmos espaços que as outras classes entraram na favela Pelas TVS Ondas dos rádios Sons de carros E depois pelos smartphones e pela internet É real A favela está aí se mostrando Falando de problemas Mas falando também de solução Propondo alternativas Pedindo respeito E a galera da quebrada já deixou claro que não vai parar de falar Não vai parar de mostrar Não vai parar de escrever Sucesso é o que se planta O fruto é apenas o resultado dos processos que o antecederam E se o favelado conseguir optar pela Arte pela cultura Plantar e cultivar até colher Eu posso te afirmar que nesse aspecto a favela também venceu Arte e cultura se fazem em qualquer lugar Inspiração nasce em qualquer cabeça Inclusive na favela Mulher Mãe empreendedora A verdadeira heroína Muita gente me pergunta Rick, quem é o verdadeiro herói do Brasil? Pra mim O Brasil não tem herói Mas tem heroína E eu não estou falando de muitas Mas sim de milhares Mas para você entender quem é a mulher da qual estou falando E identificá-la no seu ciclo de relacionamento Já te digo Ela não está na capa da revista Nem na direção da empresa Mas ela está levando o país nas costas O nome dela pode ser Maria Beatriz Clarice Janaína Ela acorda cedo Antes do dia clarear Essa mulher tenta fazer a marmita Arrumar as coisas das crianças Fazer café da manhã Apressar os meninos pra escola Levar todo mundo pra estudar e sair pra Trabalhar Pega duas conduções lotadas Chega no prédio de rico Pela entrada de serviço Vai no banheiro de empregada Troca de roupa e veste o uniforme Ela lava Passa Cozinha Esfrega privado E faz o que for preciso Até o final do dia Ponto às vezes cuida do filho dos outros E o patrão e a patroa Não ligam se ela vai sair Às 5 da tarde Ou 7 da noite Querem que ela fique ali Esgotada Até derramar a última gota de sua Ponto ela sai Cansada Já vestida com a roupa Que volta pra casa Pega o ônibus à noite Na rua escura Sofre assédio Escuta a bobagem Mas vai pra casa da vizinha Buscar as crianças Que ficaram lá Até ela chegar Ponto essa mulher Chega em casa Prepara janta e dá banho Nos meninos Coloca eles pra dormir Limpa a casa E vai lavar roupa Porque não tem máquina De lavar Ponto essa mulher Vai tomar banho Quase meia noite E cai exausta Para fechar os olhos E levantar algumas horas Depois com o corpo moído Pro dia seguinte Não tem tempo De ver o caderno do filho Mas penteia o cabelo do outro Sabe que está com febre Ou resfriada Mas precisa ir trabalhar Porque se não for a diária Não tá paga E a comida das crianças É ela quem garante O ex-marido Ela nem viu mais Saiu de casa Depois de mais Uma noite de bebedeira Ponto é essa mulher Que acorda cedo Dorme tarde Faz o possível E o impossível Pra dar valor Pra criança Que carregou no ventre Ela que é melhor Que qualquer escola Porque ela ensina o filho A não baixar a cabeça Pra ninguém Mostra que tem que ser forte Abraça Deia e diz Que não tem tempo Pra sofrer Porque nem ficar doente Ela pode Ponto Muita gente Não tem a menor noção Da vida dessas heroínas Do dia a dia É esse tipo de heroína Que faz a vida acontecer Que faz comida Limpa a janela Cria filho Traz dinheiro pra casa E não pode fechar a cara Porque o patrão Reclama que tá De mau humor Se ela trabalha Numa loja Por exemplo E o dono Pergunta porque Chegou atrasada Ela lembra do tiroteio Que teve no bairro Mas fica quieta Não quer que ele pense Que ela mora perto De bandido Ponto se perde Tudo na enchente Tem que se levantar E ir trabalhar No dia seguinte Se não é mandado Embora Ponto não tem dia útil Pra ir ao posto de saúde Ver a ferida No pé do menino Que machucou E infeccionou Ela não tem Pra onde fugir Dia e noite É a pessoa Que tem que se manter Viva e de pé Pra criar os filhos Que foram abandonados Pelo pai Ela precisa Da educação Que sabe Que nenhuma escola Pode dar É ela Quem ensina os valores Quem diz O que é preciso fazer Pra não ficar Pra trás na vida Ela ensina Dignidade Com o filho No colo Às vezes Derrama uma lágrima Ponto sua indignação Fica ali guardada Porque ela sabe Que precisa aguentar Certa dose de humilhação Mas é essa mulher Que bate na mesa Quando vê que o desrespeito Ultrapassou o limite Que um ser humano Pode suportar Essa mulher Que um dia decide Parar de engolir o choro E falar o que sente Contar em voz alta Que não é desse jeito Que se trata uma pessoa Ponto essa mulher Que levanta a favela Que faz as pessoas Perceberem que elas têm voz Que não podem passar Por humilhação A vida inteira Que é preciso saber Que quem a baixa demais Mostra a bunda Ponto ela é amorosa Não deixa faltar nada Para os filhos Nem para o filho da patroa Porque nasceu generosa E generosa Sempre será Ponto ela ensina a amar A não discriminar A ser um adulto decente Sabe que o resto Moleque pega no Google Sabe que a escola Vai ensinar até certo ponto Mas ela Quem vai educar Vai dar valor Vai ensinar a ser gente Ponto ela convive Com os iguais Pede que todo mundo Tenha dignidade Ponto reza baixinho Na crença dela E pede proteção Para ter saúde É só o que ela precisa Para poder trabalhar Ponto a favela Tem heroína Que empodera os filhos E olha de onde Ela sai para fazer isso Muitas vezes Viu o pai das crianças Baleado no chão E ficou abraçada Com a cria Ela viu o filho crescer E não deixou de lutar Não teve tempo De raciocinar nada Teve que partir Para a luta Ela não teve tempo De sentir dor E lamentar O tempo dela É a vida Essa falta de tempo De raciocínio Faz ela virar uma onça Uma leoa Ela faz a coisa acontecer Ela é o limite Essa mulher Geralmente empodera o filho Como a minha mãe Fez comigo E esse menino cresce E se torna a voz Que também é ouvida Porque nunca deixou De escutar a sua mãe Eu fui um menino Criado por pais Que foram os símbolos Da vitória na minha vida Pais que nunca Me deixaram faltar O que era mais importante Carinho Amor e atenção Podia faltar carne Na mesa Mas não faltava braço Podia faltar dinheiro Mas sempre tinha um Eu te amo Sempre tinha uma voz Contando uma história À noite Uma bronca Um chá de coragem Um empurrão poderoso Que me fazia persistir Mesmo quando tudo Parecia o fim ponto Ao longo da minha vida Eu me deparei Com muita gente vitoriosa Mas foram essas mulheres As mães de periferia Que em sua grande maioria São negras Pobres e criam os filhos Sozinhas Que me mostraram O que era amor de verdade O que era ter raça Sangue nas veias O que era ter Mais que fé O que era ter Uma certeza indiscutível De que ia dar um jeito De conseguir chegar Ao fim do dia E trazer comida pro filho Que sorri quando tá com fome Mas sabe que tem Uma linha tênue Entre o sacrifício Pela cria E a humilhação Ponto Essa mulherada Entende bem disso Porque quando se vê A coada humilhada Ou quando a coada Arrebenta pro lado dela Ela mostra os dentes Feita uma leoa E diz o porquê De estar ali fazendo O que faz Ela chora de raiva E fala com emoção Sobre os filhos Que a fazem se mover Até o inferno Se preciso Eu nunca vi nada Mais forte e poderoso Do que a fé De uma mãe dessas Que sai cedo E volta tarde Que chora no banho Pra suportar a raiva E pedir a Deus Que dê forças Para ela ter Só mais um dia E, de dia em dia Ela vai até a escola Conversa com a professora Do filho Ouve o lamento Da vizinha Chega no trabalho E enxuga a lágrima Da patroa Que acha que tem Problema pra resolver Mas não consegue enxergar Aquele ser humano Diante dela A ponto Às vezes eu penso Que a gente deveria Colocar as pessoas Em lugares Diferentes Para que elas Entendessem O que é dificuldade O que é sofrimento O que é dor de verdade Pra dar pequenos choques De realidade Pro povo Que não entende O que é um corre De favela Um dia Dessas mulheres Que transformam A própria carne Em alimento Se preciso E fazem sempre Com dignidade Fazem o que foi preciso Dentro dos valores Das suas convicções Ponto Uma vez conheci Uma mulher Chamada Berenice A Berei Tinha dois meninos O pai deles Alcoólatra Batia nela De vez em quando Ao chegar em casa Então Às sextas-feiras Ela pegava os meninos E ia pra casa De alguma vizinha Porque sabia Que ele ia chegar alterado E ia sobrar Pra todo mundo A Berei Protegeu os meninos Enquanto pôde Mas certo dia Espancou o mais novo Depois de uma discussão Que ela não sabia Como tinha começado Aquilo foi o basta Tinha medo De morrer Nas mãos dele Mas tinha certeza De que não ia mais Aguentar aquela condição Saiu de casa Com a roupa do corpo E foi numa outra Comunidade Onde encontrou Uma colega Que abrigou A família dela Até que conseguisse Seu próprio barraco O ponto A Berei Fazia trança Em cabelo De manhã E também sabia Fazer um A ponto Ela começou A descolorir cabelo Cortar Inventar moda Ela trabalhou Em salão Da periferia E decidiu Que ia ter A própria cartilha Seguir Ponto Fez clientela Abriu sua portinha Conseguiu Alugar seu espacinho Colocar dignidade E comida na mesa De cabeça erguida E com fé Ponto Um dia Ela soube Que o pai Das crianças Tinha morrido Atropelado O ponto Fez o sinal De pai nosso E disse Já foi tarde Não tinha raiva Mas sabia Que a vida Trazia sua própria Justiça Berei achou Uma pessoa bacana Casou-se de novo Virou a dona De salão Que o povo Mais gostava E hoje Os filhos dela Batem no peito E dizem Com a boca Cheia de orgulho Que nunca viram Ninguém mais forte Que a mãe Porque a força Dela não estava Na porrada Jamais precisou Gritar com os filhos Para ser respeitada A força dela Estava no coração Na bondade Na garra Na fé Estava na certeza De que o sofrimento Não ia durar Para sempre Mas que ela Precisava se ajudar E parar de tolerar Violência Parar de se sujeitar A tanta coisa Porque ela podia ser Quem ela estava Destinada a ser A grande heroína Dos filhos Ponto Dessa Berei De tantas outras Eu só tenho a dizer Em cada casa Onde existe uma mãe Sozinha Tem uma história A ser contada De uma mulher Que superou o inimaginável Elas não estão sozinhas Elas são invencíveis São rainhas Sem coroas Porque elas não Precisam ser coroadas Elas não lutam Por isso Mas sim para provar Que por mais difícil Que seja Elas vão seguir Mães solo Mulheres de maioria Negras faveladas E que comprovam fazendo O que é De fato Uma favela vencedora Quando desvendei A máxima De que o sucesso Não está no fruto Mas sim na semente Entendi que dar certo Não estava relacionado Em ter mais condição Na largada Mas sim com ir Identificando os percalços E aprendendo a saná-los Durante o percurso O grito dos invisíveis Eu ainda me lembro De quando trabalhava Como pedreiro E precisava ter O dia do sumiço O dia do sumiço Era o quando o patrão Ia avaliar a obra Ele não queria ver Ninguém lá Não queria ver Funcionário Queria ver tudo construído Mas não queria cruzar Com quem estava Construindo o ponto Eu ainda não sabia Mas estava acostumado A ser invisível O ponto Só que essa sensação Ficou mais forte Quando comecei A vender água Na praia Vi alguns conhecidos Se escondendo de mim Quando me viam passar Porque não queriam pagar Mico de conhecer Vendedor de água Não queriam que os amigos Soubessem que eles Conheciam gente humilde E então faziam de conta Que eu era invisível Ponto Esse invisível Tá por todos os lados E você não o vê Ponto Esse invisível É o gari Que recolhe seu lixo O funcionário Do seu condomínio Que limpa o corredor Por onde você passa Mas com quem Você não quer cruzar E quando cruza Não cumprimenta Ponto Um invisível Constrói uma casa E outro invisível Vai limpar E mesmo que eu tenha sido Esse cara invisível A sorte é que fui criado Por um pai e uma mãe Que não queriam Que eu visse nada de ruim Mesmo sendo maltratado Ponto A turma invisível Que limpa banheiro Tem uma história Pra contar Ponto Esse cara sabe Do valor que tem Mesmo quando fingem Que ele não tá ali Ele tem pena Do proprietário Da loja Onde ele trabalha Que valoriza mais O dinheiro no caixa Do que o cliente Que coloca o funcionário Pra baixo Mas se dobra Pro dono da loja Do lado Como se pessoas Fossem diferentes E precisassem De tratamentos Diferentes Conforme a cor A classe social O CEP E o extrato bancário Pontos invisíveis Só tomam pedrada Quando são vistos É pra tomar pedrada Ninguém lembra Do garçom Até cair o copo De café No chão Ponto As pessoas Que limpam Não são notadas O patrão Quer o vidro limpo Mas não quer a pessoa Limpando o vidro E essa turma Em sua maioria Ou é da favela Ou é do entorno Da favela Que usa o banheiro Diferente O espaço Diferente Tem que se esconder Ponto O que mais me entristece É que estamos em 2020 E esse tratamento É normalizado Mas por que você Tá dizendo isso Rick Não é o cara Que prega empreendedorismo Sim Esse sou eu Que prega motivação Empreendedorismo Que fala pra geral Se movimentar Tirar a bunda do sofá E partir pra ação Ponto Só que eu entendo que Sendo esse grito Vindo de onde vim Tenho a obrigação moral E cívica de transmitir O que meu povo passa Você Que emprega Não pode ficar indiferente A isso Você Que passa por isso Não pode mais Engolir esse tratamento Ponto Todos nós temos Que olhar para isso Para ver mudança Porque não é justo Um pai passar isso Pro filho E essa situação Dos invisíveis Só piorar Não é justo Tanta dona Berenice Fazendo comida Na casa de rico E madame Olhando com nojo Pro tipo de roupa Que ela usa Se quer crescer Cresça em valores Pode crescer em dinheiro também Pode ganhar fortuna Pode sair da crise Correr Fazer coisa que te faz maior Movimentar a renda Empregar gente Mas faz isso Com dignidade Faz que nem o cara da favela Que contrata o irmão na parceria Não olha de cima Como se fosse dono da alma do outro Olha de igual pra igual Entende que todo mundo É de carne e osso Que ninguém é melhor Que ninguém Porque anda de carro importado Ou tem mais dinheiro No banco Ponto esse cara Que faz o outro Ficar invisível Ou se sentir invisível É bem menor do que parece Porque se ele não tivesse dinheiro Não teria ninguém por perto Não sabe construir vínculo Não sabe falar bom dia Dar abraço Só sabe contar Hora trabalhada e dinheiro Não sabe onde anda o filho A esposa A mãe Os irmãos Mas quer estar online pra Ostentar nas redes Ponto esse cara tá vivendo Num condomínio de luxo Mas está isolado Ponto porque ele não consegue Construir valor Tem carro importado Mas só sabe preço Não sabe o valor De uma pessoa De uma companhia E a favela E a favela dá aula Disso Ponto na casa dele Tudo tem preço Mas na do favelado Tem valor Se sua casa tá isolada De tudo Você não dá bom dia Pra ninguém Porque não tem nem Pra quem dar bom dia E não pode falar Oi pro funcionário Porque ele é invisível Tem coisa errada aí Ponto na favela A gente não distingue Não deixe de olhar Pro outro ponto É das comunidades Que a noite Saem voluntários Que nem condições tem Mas sabem que o que tem É o suficiente Para dividir Ponto aí Na madrugada Chega uma sopa Pro pobre Que mora na rua Pela manhã Um café Uma roupa É claro As orações Rezas e outras Tantas maneiras De com fé Demonstrar aquela gente Que os únicos Que de fato se aliam São os iguais São os chamados favelados Esses dias Cheguei em São Paulo E parei debaixo De um viaduto Onde mora uma galera Essa galera Estava comendo pão E tomando café Que era distribuído Por um cara De comunidade Que nem tinha Tanta condição assim Mas que fazia aquilo Para dar dignidade E visibilidade Para os invisíveis Porque se o favelado É invisível O irmão que mora De baixo do viaduto É mais ainda O carro só não passa Por cima dele Para não sujar Ele acelera E fecha o vidro Com medo de olhar De cheirar E isso deixa O morador de rua Ainda mais invisível Que tempos são esses Que a gente tem que dizer Para o ser humano Que não dá para ignorar A pessoa que está dormindo Na rua Que essa gente Não é lixo Conheço muitos Que foram desistindo Por causa de humilhações Que cansaram De enxugar lágrimas Dia após dia Que não tiveram Controle emocional Para seguir a luta Que foram vencidos Por pessoas Que se orgulham Em se colocar Na condição de superior E se não bastasse isso Ainda pensam Que essa superioridade Lhe dá o direito De humilhar Os que ele julga Estar abaixo O ponto Eu jamais vou ter vergonha De ver que na minha carteira De trabalho Tem assinaturas De auxiliar De serviços gerais Servente de Pedreiro Pedreiro Limpador de vidros Apontador de obras Dentre outras Eu fazia tudo aquilo De cabeça erguida E isso pode ser facilmente Comprovado Pelos tantos Que em suas respectivas épocas Trabalhavam comigo Eu era feliz Fazendo aquilo tudo E estava mentalmente Preparado para suportar Pois vinha do berço firme De velho roxo E dona neguinha Mas o que dizer Para aquele Que não teve paz Como os meus Que ensinaram Que não importa O que digam Devemos ter a cabeça erguida Infelizmente Nem todos tiveram Esse privilégio De ter uma família Que apesar de poucas condições Se preocupasse Com a mentalidade De seus filhos E é aí Que essa gente graúda Ao perceber Essa ausência De controle emocional Aproveita e monta Nas costas de milhares Tratando de maneira Desprezível Ou apenas ignorando-os Deixando para eles Apenas a frustração Da invisibilidade Ponto Por tudo isso Eu preciso deixar aqui Registrado Que é necessário Repensar com urgência A forma de tratamento Que vem sendo dado A toda essa gente Pois uma vez Não tratado O mal vai sendo repassado De pai para filho Tornando-se hereditário E eterno Ponto E por fim Eu Não poderia terminar Este capítulo De outra maneira Que não fosse deixando Aqui o meu depoimento De orgulho A toda essa gente Que inclusive Vem de lugares Iguais ou semelhantes Ao que foi criado Como o gari O garçom A faxineira O servente de pedreiro O borracheiro O motoboy O limpador de vidros O auxiliar O auxiliar de serviços gerais O jardineiro O pintor O motorista O montador de andames A galera dos bastidores Dos eventos Que carregam caixas Que montam toda a estrutura Os auxiliares de produção O brigadista A babá E tantos outros pontos Sei que o fado de vocês Está super pesado Pois além do peso Das obrigações diárias Existe o peso da humilhação Mas eu preciso lhes fazer um Pedido Sigam firmes Não joguem a toalha Não abandonem os campos de batalha Pois só há duas coisas Que levam qualquer ser humano A alcançar a vitória Em qualquer área A primeira delas é Nunca desistir E a segunda é Nunca se esquecer da primeira O restante será apenas Uma consequência Desses dois fatores Ponto Sintam-se todos representados E abraçados Por minha pessoa Ponto Vocês representam a classe Que precisa ser vista Mas que mesmo sem isso Ter acontecido Acordam todos os dias Nas favelas Nas periferias E subúbios Brasil afora E vão à luta Com dignidade Eternizo aqui A importância desses Que com carinho Chamam de meu povo E que junto a mim Comprovam que a favela venceu Todo mundo carrega seus fados Mas a questão é não fingir Que ele não existe ponto E isso não cabe apenas Para o favelado Que fado é esse? Quando eu vendia água Em Copacabana A vida me ensinou muito Meu dia a dia Andando pelas areias Debaixo daquele sol escaldante Me fez entender Que sempre que eu carregava Aqueles fados de água Eu Sabia exatamente o peso Que tinha nas costas Ponto Só que nem sempre a gente Consegue carregar um fado pesado E nessas horas É bom você olhar Para o fado Com toda a sinceridade possível Porque se você não parar Nesse momento Você vai ser esmagado Ponto Se seu fado parece muito pesado Abre a caixa de isopor Você vai encarar aquele fado O peso dele E entender em primeiro lugar Se aquele fado é seu Como assim? Rick Pega essa visão O ser humano tem mania De mentir para si mesmo O ponto já percebeu Que quando o cara Tá na merda E você pergunta Se está tudo bem com ele Ele diz que sim Às vezes nem reconhece Para ele próprio Que não está bem Mas finge que está Outras Está nítido que o cara Não está bem Mas ele quer esconder Aquilo das pessoas E tem um terceiro caso Da pessoa que é corajosa O suficiente Para admitir Que o fado está pesado Que carregar Tá machucando o ombro Que tá dolorido Essa pessoa Abre a caixa E olha pro fado Ela descreve O fado dela E cada uma Pode escolher O fado Que está carregando Tem gente Que sabe Que a caixa de isopor Está lotada Ponto lotada De contas De problemas de saúde Entre outras coisas Ponto a primeira coisa Que é necessária É aceitar Aceite o que é preciso fazer Quem aceita Entende e reconhece A dor mais rápido Dessa forma Consegue encontrar A solução Entender o que dói E como dói Para buscar a cura O tratamento Ou algo que possa Aliviar aquela dor Ponto no caso De uma pessoa Mentir para si mesma E esconder o fado Dos outros As coisas ficam Mais difíceis Porque o sofrimento Se multiplica Ponto é o caso Das pessoas Que fingem Que sempre estão Bem sabendo Que não estão Porque o mundo Vendeu a elas Uma história De que tinham Que estar Sempre fortes E isso fez Com que elas Deixassem De viver Ponto Essas pessoas Arrastam Uma bola de ferro Por onde vão E mentem Para si mesmas Elas estão Com a vida Extremamente Complicada E correm Para as redes Sociais Para postar Uma foto Como se estivessem Bem Só para Ficar bem Com a galera E é aí Que começa A destruição Delas Uma guerra Silenciosa Invisível Que vai destruindo Por dentro Ponto O favelado sabe Que tem sempre A mesma condição E isso é aceitar O fardo Que se tem Ele olha Para o fardo Lida com ele Identificando Seu tamanho E trabalha Para se desprender Dele Todo mundo Carrega seus fardos Mas a questão É não fingir Que ele não existe E isso não cabe Apenas para o favelado É algo que vai Desde os mais pobres Até o mais relevante Dos seres humanos Até a rainha Da Inglaterra Sabe o peso Da coroa Que ela usa Ponto Tem um conhecido Que alugou O barraco Da mãe dele Para outra Pessoa Depois de uns meses Viu que o cara Estava melhor Que ele Ficou ali Tentando entender Qual era a lógica A lógica Mermão É que ele Entendeu o corre Que tinha que fazer Para lidar Com aquele fardo A lógica É que ele Fez das tripas Coração Para pagar O aluguel E conseguiu Avançar Apesar de tudo Como assim Ele está maior Que eu Porque quando ele Viu que tinha O aluguel Para pagar Identificou O tamanho Do fardo E se movimentou Para fazer Aquilo acontecer Isso é olhar Para o fardo Medir o fardo Pesar o fardo É olhar Para o tamanho Da sua conta Para o que você Pode ou não Pagar Isso é ser sincero Com você mesmo Ponto Quando você percebe O fardo Que pode carregar Você evoluir Você caminha Você consegue entender Quanto pode andar E quanto precisa descansar E sabe até onde pode ir Sem superdimensionar O seu tamanho E a sua capacidade Sabendo até que pode ir Mais longe Porque o fardo É daquele tamanho E não do tamanho Imaginário Ponto depois Que você identifica Que tem um fardo Tem que ver O que levou A chegar nessas proporções Porque você vê Que não é um fator isolado É uma quantidade De coisas Que somadas Se tornaram um fardo Aí você entende As causas E raízes Daquilo tudo E vê que você Foi acumulando O peso das coisas E aceitando Você começa A se dar conta De que muito Daquele fardo Nem é seu Com o tempo Vai entender Que outras pessoas Pegaram os pequenos Fados E colocaram Nos seus ombros Com sua permissão Você permitiu Que elas fizessem Aquilo Ponto Permitiu Nas suas atitudes Nos seus gestos Na sua omissão Você foi permitindo Que elas fossem Deixando pedaços Que elas não conseguiam Carregar Porque viam Que você dava conta Do seu e do delas Também Ponto Só que é hora De dar um basta Nisso tudo Tem que cortar Na carne Tem que olhar Para o fardo Que não é seu E deixar ele de lado Porque você não precisa Carregar aquilo tudo É pesado demais E então você entende Que se você andar Com fortes Eles vão te ajudar A carregar Mas se andar Com fracos Eles vão jogar O fardo deles Em cima de você Prejudicando o seu desempenho Ponto É preciso olhar O tempo todo Quem está te impedindo De caminhar Porque quando você Está cercado De pessoas Com mentalidades E posturas fracas Frequentando ambientes Em que as pessoas Estejam te colocando Para baixo Ou jogando o fardo Delas nos seus ombros É hora de dar um basta Por mais que você Seja forte Você se enfraquece Ponto Imagine se quando eu Era vendedor de água Começasse o meu expediente E um outro vendedor Pedisse para eu levar Três garrafinhas Até o posto nove Um outro Mais cinco Para o posto dez E um terceiro Mais sete A minha caixa de isopor Que já era pesada Ia ficar ainda mais pesada Só que quando eu Menos percebesse Não ia conseguir Carregar aquele peso Todo de uma carga Que não era minha Ponto Anote uma coisa Que eu vou te dizer A vida nunca vai colocar Sobre suas costas Um fardo maior Do que você pode carregar Mas você tem que ser perito Para não deixar Colocar em fardo maior Que você aguenta Ponto Quando você tiver Com um fardo pesado demais Sem conseguir carregar Certamente é porque Ele não é todo seu Pode estar certo De que se seu fardo Está pesado demais Tem gente aí Ao seu redor Comendo em seu prato Bebendo em seu copo E por trás de você Rindo de sua cara Por estar te jogando Fados e mais fados Com o seu involuntário Consentimento Ponto Porque muita gente Percebe a sua boa vontade Em ajudar E abusa disso Colocando todo o peso Nas suas costas Para você levar Para elas Mas em determinado momento Isso te impede De avançar Ponto Tem uma situação Que acontece muito Na favela Mas que certamente Se Aplica a vários lugares Você está descendo O beco com Bíblia rumo à igreja E quando está passando Em frente a um bar Vê um conhecido E diz Fulano Estou indo para a igreja Vamos E esse responde Beltrano Outro dia eu vou Hoje estou tomando Uma aqui com os amigos Mas ó Ora por mim lá Você diz que ora E encontra outro Convida para ir com você E ele também pede Que você ore por ele Depois de fazer Seu caminho E cruzar Com dez conhecidos Nenhum quis te acompanhar Mas todos te pediram Orações em suas intenções Você chega na igreja Com seu coração bom E faz os pedidos De todos eles E na hora do amém final Percebe que não teve Tempo de fazer o seu Você não levou A sua gratidão Seus problemas Suas intenções Seus pedidos Só carregou Os dos outros Ponto Aprenda e aceite Essa lição A salvação É individual Intransferível Quem quiser Que tente se salvar Não estou dizendo Para ser rígido Tome muito cuidado Porque se você não Abrir o olho Esse relato Pode ser o que vai Acontecer com a sua vida Isso se você ao ler Essa parte Não tiver aquela sensação De que foi escrito Exatamente para você Todo mundo tem seu fardo A gente é capaz De carregar o nosso De ir adiante Com o nosso De se desfazer do nosso Mas não dá para passar A vida carregando Do outro Entenda isso E lute Pois quem está te dando Esse toque Viveu na pele E sofreu Até identificar E se libertar De fados alheios Ponto Carregar apenas O seu próprio fardo É vitória Não só na favela Mas em qualquer lugar O povo brasileiro Dá aula Do que é vencer Ponto Vence na atitude Na garra Na alegria Na vontade de viver No amor No samba A nossa vitória E o exemplo que deixamos Este livro traz um contexto de vitória Um subúrbio vitorioso Mas se você tiver um olhar clínico Vai entender que a ampla maioria Das vitórias relatadas aqui Dinheiro nenhum pode comprar Nem dólar Nem euro Nem qualquer nota Que o mundo faça parecer Que tem muito valor Ponto A autoestima Independente da condição financeira A superação O levantar depois das quedas O estar pronto O aprender a ser grato Todas essas coisas O dinheiro não vai poder comprar E a mais valiosa delas A que nenhuma nota pode ser dada Em troca É algo que quem tem Tem Quem não tem Não sabe o valor que tem Eu tô falando do amor Ponto E quando eu falo de amor Preciso reverenciar aqueles Que mais fizeram com que eu entendesse O que era isso de verdade O que era colocar o outro Acima de si mesmo Entendendo que parceria Companheirismo em uma união É o maior sucesso Que um ser humano pode ter Quando se ama Quando se está junto Quando mesmo que tudo Pareça querer destruir Aquele amor persiste Mas ainda existe resistência Eu só posso estar falando Dos meus pais Eles que me ensinaram Que amor é algo indestrutível Que tempestade nenhuma Pode levar Ponto Foram eles Esse casal Que não por acaso Leva o nome de José e Maria Velho roxo e dona neguinha Que me fez entender Que o mundo pode até acabar Mas se você tem amor Dentro do seu coração Se tem uma pessoa Que faz render esse amor Nada vai te destruir É esse amor deles Que me fez ter fé na vida Que me fez ser inabalável Que me fez entender Que nada nem ninguém Pode ferir o macular Um coração aquecido Com esse sentimento poderoso Tão necessário nos dias de hoje Ponto Isso é um capricho de Deus Porque a minha mãe Na cirurgia de 1985 Depois de ficar Com um bisturi na cabeça Em decorrência disso E dos cinco aques Que ela teve Uma das grandes sequelas Foi o fato de ela Não controlar As suas necessidades fisiológicas Só que meu pai Mostrou sua força Quando chamou os filhos E disse Quando conheci a mãe de vocês Ela era uma jovem Linda e saudável Desejada por muitos Naquela época Ali Ela podia facilmente escolher Com quem queria se casar E ela me escolheu Pois bem Nos casamos E desse relacionamento Vieram todos vocês Mas quis Deus Que todas essas Complicações de saúde A atingissem E tudo isso Fez com que ela Fosse perdendo Muito em virtude Do derrame E dessa vez Sou eu que escolho Ficar ao lado Da mãe de vocês E cuidar dela Enquanto Deus Nos permitir a vida Eu jamais vou ter Vergonha de estar com ela E principalmente Mesmo tendo hoje Essa casa enorme Com todos esses Quartos vazios Eu jamais vou deitar Em outra cama Que não seja Que a mãe de vocês Está deitada Pois se deitamos juntos Quando ela era novinha Se deitamos juntos Quando projetamos Todos vocês Se passamos Tanto tempo juntos Eu não acho justo Com ela o fato De não estarmos No mesmo lugar agora Não me importo De ter que me levantar A noite para trocar A roupa dela Trocar o lençol Que molhou Ou nada do tipo E estou contando isso Para todos os filhos E netos Para que vocês saibam Que essa é a maior Das vitórias A vitória do amor É inabalável Que o fez gabaritar Na faculdade da vida Ponto hoje O que vemos São relacionamentos Que terminam Por muito menos Que isso Basta uns quilos A mais Uma estria Uma celulite Ou pintar Alguém mais novo Alguém que se encaixe Nos padrões de beleza Que foram criados E pronto Fim do relacionamento Hoje muitos relacionamentos Não suportam a dor Da dificuldade Pessoas te abandonam Só porque naquele momento Você está por baixo Pessoas se vão E ainda riem da sua cara Por você estar no chão Pessoas que não estão dispostas A passar pela dor Ao seu lado Ou lhe ajudar A se levantar As pessoas Só querem ficar juntas Se for na bonança Na alegria Na balada Isso não é amor Isso é interesse Puramente interesse Nada mais que interesse Enquanto isso Meu pai segue dando aula Levando minha mãe Para todos os lugares A que eles sempre foram Ao se deparar com pessoas Olhando diferente pra ela Ele apenas remete O seu pensamento a Deus E ora por essas pessoas Pobres de alma Dizendo Deus Perdoe-os Eles não sabem o que fazem Ponto Isso é a prova de amor Que esse cara Que tem orgulho De chamar de pai Deixa para a humanidade Ponto Amar independentemente do corpo Da condição financeira Da saúde Da cor da pele Ponto Meu pai deixa essa Lição para o mundo Pois esse cara Passou uma vida Nos falando Sobre a importância De identificarmos Nossos principais dons E lapidarmos isso Durante toda a vida Talvez nosso pai Nem perceba Mas o principal dom dele É o de cuidar Amar Ser exemplo E tratar os outros Da maneira que gostaria De ser tratado Ponto Meu pai deixa claro Pro mundo Que foi um ótimo aluno Na faculdade da vida O que fez dele um ótimo professor Que hoje se orgulha Informar outros tantos Para que amanhã Possam repassar aos seus pontos E eu quero que você saiba Que vencer na vida é isto Reverenciar os simples Que nem esse cara Fez a vida toda Foi vivendo um dia Depois do outro Que essa família De José e Maria De velho roxo E dona neguinha De cinco neguinhos Do cabelo amarelo E de hoje Treze netos E dois bisnetos Se criou E me enche de orgulho Uma família mentalmente preparada Para suportar e seguir Independentemente da circunstância Uma família que passou a vida Se mudando em busca de dias melhores Uma família que Seja em cidade pequena ou grande Em bairro carente Em periferia Em subúbrio Em favela Sempre lutou junta Superou unidas dificuldades E que hoje tem gestores de obra Enfermeira Empreendedores Pedreiros Sonhadores Uma família que se orgulha Das nossas raízes Que se orgulha De velho roxo E dona neguinha E que hoje Por intermédio Deste que vos fala O menino Tuca O filho do meio O Rick Schester Que agora o mundo conhece Grita com muita alegria E verdade No coração Que somos prova viva Do que este livro Traz em todo o seu contexto O grito de A favela venceu E é o grito De um povo Que não foge da luta Do povo Que cansou De ser oprimido Que sabe sambar Na cara da crise E viver E vencer Mesmo quando está Diante das piores condições O povo brasileiro Dá aula Do que é vencer Vence na atitude Na garra Na alegria Na vontade de viver No amor No samba Vence porque acorda cedo Porque dá a vida Pelos seus A favela vence todo dia Quando a gente vê Um gesto de amor Que ultrapassa fronteiras Quando a gente vê Alguém resistindo a dor Quando o amor Dá conta de driblar A dificuldade Ponto Que é vencer pra você Será que é correr Que nem rato Atrás de lucro E dinheiro É perder tempo De vida pensando Em comprar algo novo Em vez de abraçar Seu filho É comprar carro novo Em vez andar De mão dada Com quem você ama Na rua O que é a favela vencer Favela vence quando dá aula Quando o povo se reúne Pra mostrar que tem fé Força e coragem Pra seguir adiante Mesmo que o mundo Pareça desabar Sobre a cabeça A ponto A favela venceu Quando deu o seu recado Quando o morro Mesmo com o neguinho Passando fome Abraça uma causa Quando a pindaíba Vem depois do terremoto Mas a gente Preserva o sorriso No rosto Sabendo que dias melhores Virão Não porque eles Nos serão dados Mas porque a gente Não tem medo da luta Porque cresce na dor Porque sabe que dificuldade Nos faz mais forte E o que não mata Fortalece Ponto Favela vence Todo dia Quando alguém entende Que cor e condição social Não dizem quem é você Quando o seu crachá Não diz nada Sobre você ser melhor Que seu vizinho Ponto Favela vence Quando a gente Consegue publicar Este livro E ser ouvido Por tanta gente Quando o Rick Chester da Silva Aquele cara Que era vendedor De água Em Copacabana Decide se reinventar E aceita o desafio De ser palestrante E escritor Ser inspiração Para quem está catando latinha E para quem está fundando empresa Ponto Favela vence Quando você consegue enxergar isto A favela não é um lugar É um movimento Ser favela É ser raiz É ser fiel aos seus princípios Aos seus amigos A sua família Ser favela É ser aquele que constrói E não aquele que atira pedra Ser favela É ser aquele que não desiste Que chora Mas que deixa lágrima Irrigar o coração Para dar mais força A ponto Ser favela É ser vencedor Da hora que acorda Até a hora que vai dormir Porque favela sabe Que o dia só acaba Quando termina E se vence um dia De cada vez Porque nenhuma vitória De hoje Garante o dia de amanhã Se quiser vencer Que nem a favela Entenda que só vale Reclamar da dificuldade Quando a barriga Do seu filho Estiver roncando De fome E mesmo assim Para isso Também pode ter um jeito Que é encontrar Outro favela solidário Que te ajude A preencher Aquele estômago vazio O ponto Porque um favela Nunca tá sozinho Ele sempre encontra Gente generosa Pelo caminho E não resolve Tudo com dinheiro Resolve porque Tem tanto amigo Disposto a dar a mão Pra ele E estar ao lado Mesmo no perrengue Que ele sai da merda E se recupera rapidinho A favela vencer Deve ser um hino Para todos os seus dias Um hino de vitória Daqueles que te fazem Levantar de manhã Agradecer pelo que tem Entender que vai rolar Desafio Mas que você Vai ser indestrutível Vai perder Vai ganhar Vai perder E ganhar ao mesmo tempo Mas vai vencer A si mesmo Vai vencer Ponto A favela vence Vence e venceu E vai vencer sempre Sou formado Em superação Pela faculdade da vida E sou pós-graduado E me levantar Todas as vezes Que sou jogado ao chão Viver é desenhar Sem borracha Duas coisas Tem o poder De conduzir Qualquer ser humano Alcançar seus objetivos Na vida A primeira Jamais pensar Em desistir A segunda Jamais esquecer Da primeira Agradecimentos Ao poderoso Deus Rei dos reis E justo juiz Por exatamente Tudo Ponto mais Principalmente Pelos momentos De dificuldades Pelas quedas Pelas dores Pelas decepções Penso eu que o senhor Usou sua precisão Cirurgicamente divina Para me apresentar As sinucas de bico Da vida E através Delas me fazer Entender que Quando estamos Sob sua orientação Conseguimos extrair O que há de bom Em cada situação Aparentemente ruim Costumo dizer Que sou grato Até pelos desencontros Pois sei que todos Tiveram a permissão De Deus Ponto E a maior das bênçãos Que recebi Veio desses desencontros E essa bênção Eu chamo de fé Foi através da fé Que aprendi A não desistir E considero Que todas as minhas vitórias Vieram desse fator Ponto Eu apenas não desisti O restante Foi consequência disso Se veio disso É porque veio da fé E se veio da fé Veio de Deus Ponto Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Ponto Gratidão a Deus A Ele Toda a honra E toda a glória Hoje e sempre Amém A favela venceu Deus não dorme 2020 Bus Editora